Aqui estamos, uma satisfação recebê-los para mais este dia do nosso encontro, hoje com a sessão do Publishing Trends. Vamos ver, então, quais são as tendências da publicação atualmente. Vamos conversar muito sobre a ciência aberta, sobre todas as problemáticas, vantagens da ciência aberta e vamos conversar com várias pessoas. Vamos ter vários apresentadores aqui com uma dinâmica bastante interessante. Então, agora nós vamos ter a nossa solenidade de abertura. Nesta solenidade, nós vamos estar, vou estar aqui com vocês, eu sou Edna Monteiro, sou membro da diretoria da ABEC e editora da revista Acta Cirúrgica Brasileira, além de estar trabalhando aqui nessa organização, junto com a Ana Moraes e com a Silvia Galetti e a Mariana Biojone. Muito bem. Nós vamos ter aqui nesta mesa, nesta sessão, nós vamos estar com alguns representantes de associações, vamos estar com o nosso presidente, o Sigmar Rode, vamos estar com o Annal Perim, vamos estar com o Duncan Nicolas e com a Lucia Bernal Cerqueira. Todos vão estar falando um pouco, vamos estar aqui conversando um pouquinho sobre as parcerias da ABEC, sobre cada uma dessas associações com quem nós estamos fazendo interfaces para ter essa maior penetração internacional com os nossos associados e as nossas revistas. Então, nós vamos... Atenção que vai ter a tradução, houve um pequeno problema, nós só vamos ter tradução do espanhol para o português. Aí tem o globo embaixo, onde vocês podem optar pelo idioma que quiserem escutar, ou será no espanhol ou no português, e um palestrante vai estar falando em inglês. Ok? Então, eu vou começar aqui convidando o professor Sigmar de Mello Rode, ele é presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos, doutor em endotologia pela Universidade de São Paulo, professor livre docente em dentística da Faculdade de Odontologia da USPIT, professor titular pela Universidade de Taubaté e da Faculdade de Odontologia de São José dos Campos da Universidade de Júlio de Mesquita. É editor da Diária na revista Clinics, na Acta Cirúrgica Brasileira, e atua na área de ensino, ética científica, editoração científica e morfologia. Então, Sigmar, por favor, seja muito bem-vindo e vamos dar início à nossa sessão. Muito obrigado, Edna. Só antes, duas pequenas correções. Nós teremos também tradução de inglês para português e de português para inglês. O que não haverá é de inglês para espanhol. Bom, e uma outra coisa, eu não sou professor da Universidade de São Paulo, não, sou da Unesp, da Universidade Estadual Paulista. Bom, bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui para este evento que estamos fazendo pela primeira vez este ano. É uma novidade nos eventos da BEC, onde nós queremos conversar sobre as tendências na ciência aberta e na publicação e editoração científica. A BEC Brasil, no seu estatuto, é uma associação com personalidade jurídica própria, com fins lucrativos, de âmbito internacional, que congrega pessoas físicas e jurídicas com interesse de desenvolver e aprimorar periódicos científicos, aperfeiçoar a comunicação e a divulgação de informações, manter o intercâmbio de ideias, o debate de problemas e a defesa de interesses comuns à comunidade. Nas minhas gestões da BEC, eu sempre tive um cuidado muito especial com a internacionalização da associação. Isso começou na primeira gestão, em 2014, quando nós firmamos o contato com a Crossref para trazer o DOI para as revistas brasileiras a preço de custo, logicamente as associadas à BEC. Neste mesmo ano, nós entramos em contato com o Council of Science Editors e fizemos uma parceria que gerou o programa ProCPC, que já certificou 11 editores brasileiros e tem 27 editores em andamento. Também, no ano de 2015, firmamos o primeiro acordo com a Authenticate, que não estava ligado ao Crossref ainda. E trouxemos o Authenticate para os editores brasileiros. E também trouxemos a primeira reunião do Committee on Publication Ethics na América Latina, que foi feita no Costão do Santinho, em Santa Catarina. Então, nessa primeira gestão, nos primeiros anos de BEC, nós já começamos a trabalhar fortemente pela internacionalização. Quando nós retornamos para esse mandato agora, nós iniciamos, no primeiro dia do nosso mandato, já fizemos um acordo com a agência BORI para a divulgação das revistas associadas da BEC. Fizemos parceria com a American Journal Experts e com a ENAGO, para desconto nos processos de tradução e alguns processos editoriais para as revistas brasileiras. Estamos trabalhando num convênio com o Rescognito, que é uma plataforma internacional de valoração dos editores. Criamos o Emere, uma parceria do IBICT e a Unesco e a BEC, que criamos um repositório de pré-printes em plena pandemia. Nós criamos esse repositório para dar mais visibilidade para as revistas brasileiras. Começamos a trabalhar fortemente com a sociedade brasileira por progresso para a ciência e estabelecemos um contato forte também com o CONFOA, que a semana que vem estará realizando o seu evento na cidade de Maputo, onde a BEC tem participado ativamente das atividades do CONFOA. Este ano, especificamente, estamos trabalhando com a Clarivate para estabelecer um convênio com o Puglons para as revistas brasileiras, em que funcionaríamos com o Guarda-Chuva. Vamos ter uma reunião na segunda-feira para fechar essa parceria com a Clarivate. Fizemos uma parceria com a PKP, estamos participando dos eventos da PKP. Este ano, pela primeira vez, foi um representante oficial da BEC, a nossa vice-presidente, Alia Fialho, esteve no evento na Colômbia do PKP. E fizemos uma parceria especial com o Juan Alperin, que está aqui hoje, que resultou nesse trend, e que vai resultar em muitas outras atividades. Fizemos uma parceria também com o Golfer, com o Golfer Brasil, para trabalhar na parte referente à ciência aberta, e conseguimos um sonho antigo da BEC. Nós nos tornamos oficialmente parte da European Association of Scientific Editors, aonde nós somos hoje o capítulo brasileiro dessa associação, como o Duncan Nichols vai falar para vocês daqui a pouco. E, mais recentemente, estamos trabalhando a partir de um evento de uma parceria com a Associação de Editores do Uruguai e a Associação de Editores da Colômbia. Nós estamos trabalhando na fundação da Associação Latino-Americana de Editores Científicos, cujo lançamento vai ser no mês de março do ano que vem, na Feira do Livro na Colômbia, em que a Lucia vai conversar com vocês. Além disso, temos trabalhado individualmente com representantes de Portugal e do Paraguai para estabelecer convênios e estabelecer parcerias com estes países especificamente. Sem falar que, nessa gestão, conseguimos talvez o nosso maior feito, fazer o ensino à distância para a capacitação dos editores científicos. Nós conseguimos já lançar dois cursos, o curso de avaliador por pares e os cursos de indexadores. E estamos em fase final de elaboração de dois outros cursos, política editorial e o DOI. E já estamos acertando agora o início dos trabalhos para um curso de ciência aberta. Enfim, essas são as coisas que estamos fazendo em prol da editoração científica, como eu disse, com uma forte tendência para a internacionalização da BEC, e, com isso, carregar junto conosco os editores científicos brasileiros. Por isso, eu agradeço muitíssimo a presença nessa sessão de abertura ao Juan Alperin, ao Duncan Nichols e à Lucia Bernal, que estão aqui conosco hoje para falar um pouquinho destas parcerias. Muito obrigado, Edna, e obrigado a vocês todos pela presença aqui hoje. Olá! Então, agora vou convidar o próximo palestrante, que será o Juan Pablo Alperin, que é diretor do grupo de pesquisa School Comb Lab, professor associado do Canadian Institute for Studies in Publishing e diretor de pesquisa do PKP, do Publishing Knowledge Project, da Simon Fraser University, do Canadá. É acadêmico multidisciplinar, com formação em ciência da computação, mestre em ciências sociais e doutor em educação. Juan também é responsável pelo projeto Outra Ciência Aberta, em América Latina. Já existe um esforço em apresentar ações, debates e reflexões inovadoras sobre uma ciência aberta em nossa região e com enorme potencial inovador. Juan, por favor. Bueno, muito obrigado, Edna. Vou falar em inglês para que ela possa traduzir em português e para que todos entiendam. So, and so, I thank you very much for the invitation to take part of this event and to be both part of the beginning and the end of the event because I will be at the closing session today as well. And so, what I'm going to try to say now will be a little bit of a preview of the conversation that I'm going to, of the talk I'm going to give this afternoon, but I will also be trying to keep things new and keep things different between now and then. But what I want to maybe reflect on in my few minutes that I have to get us started today is a little bit of a reflection on some parts of the program of what I see is going to be discussed throughout the day today. The, you know, I think in some, in a very true sense, the event will be true to its title. Some of the things that are going to be talked about today are what I also perceive to be some of the most important trends in related to publishing that are relevant in particular for Latin America. I think there's a very clear trend to talk about open science and I think that that is something that we are seeing and everyone that's been in the space of scholarly publishing has noticed that the conversations about open science seem to be everywhere. But there's also, in parallel to a lot of this, something that has bubbled up and is being talked about a lot. There's a lot of fervent discussions about economic models, which I noticed is another thing that's going to be talked about later this morning. I think those are two of the main topics of the day, but underpinning those conversations, I think for me is a need to have a vision for what it is that we want in a world of open. And as we talk about openness and we talk in Latin America a lot about open access and now we talk a lot about open science, I think we need to really determine a vision of what we mean when we talk about this world of more openness. So as we debate throughout the day today in the different conversations about different models for providing access, the role of APCs and paying for publishing in that way, financial models and funding more broadly, the role of Diamond, open access journals, and in the later sessions the public's use of research and the democratization of research, I think we need to have a framework and a way of thinking about what the role of research in society should be and what this openness could look like. I really believe that open science can help be such a framework, but only if we can actually have a shared understanding of what it is that we really mean by this term. Something I think we need to talk about and come to a shared understanding and a broad understanding as I'm going to try to talk about a little bit now, but more so in my talk at the end of the day today. One of the pillars that is key to open science that is being left out I think too often from the conversation is one of the need to be working with society. Not just for society and not just giving things to society, but thinking about open science as something that allows us to work alongside with society. And we need to think about how we put this into practice and what this really will mean for us. So how is it that I think we might be able to do that? The first is to start by talking about open science with its full definition. And here I lean a lot on the UNESCO recommendations for open science that talk about four different pillars. One of those pillars that I think is particularly relevant to all of you here today who are working with, primarily working with academic journals is to consider the pillar of open infrastructures and those infrastructures that underpin the work that your journals do. But the second thing that I think we can do is to really spend time learning about the different types of open science activities that already exist today. and this is why why the project that Edna mentioned a different open science already exists in Latin America was launched in the first place. That project is something that's already ongoing. We had our initial session just last week. We have the next panel this afternoon that I'm going to introduce in a few moments. It was also partially organized within the context of that event. And on Tuesday we have our next session. and the whole webinar series which we hope to unfold over the next few months is a webinar series where we are trying to show and to bring into the conversation a different kind of ways in which we are communicating and we are doing open science with society that's already present in Latin America but that's often not being talked about. It's not being made visible. It's not being considered. And it's certainly left out of a lot of the incentive and funding structures that exist within our universities and within all sort of programs put forward by our governments. There is a science that's happening that's engaged with society that has the participation of that society and that I think that as we are considering what we do with journals and with openness we need to be aware that these initiatives already exist. And so the role of that series will really be to highlight some of the projects. The opening sessions discussed a little bit this idea but the sessions that we have coming up on Tuesday for example is one looking at initiatives that are helping to monitor the environment and seeing how citizens are participating and societies from outside of academia are participating and continuing to do research that's helping us to monitor the environment and understand elements like biodiversity and climate change through these words. But we also will have sessions that talk about different kinds of spaces in which knowledge infrastructures like makerspaces or open labs which have citizens coming in and doing work and creating things and doing knowledge creation from outside of the traditional models and certainly in many of these cases knowledge that is not being published in academic journals. And if we want to think about open science I think we need to think about an open science that includes these elements because this is the openness that we can have between what is happening within academia and within our very formal scholarly world and that society that we are in theory trying to be working for and in this case I think we're going to see examples of how we can do better at working with. The one more element that we are trying to highlight during the series and that I think that the session this afternoon about democratizing knowledge will help to highlight in particular the talk that we're going to have around different elements of science communication is this idea that science communication is another vehicle for opening up science to society. So science communication and different from scholarly communication is this role of taking the research and the work that happens within society and happens within academia and sharing it with society. But what I have been observing what we've been talking about within our team and our research group is that there's been something that can be seen as a convergence and a changing of roles that the science communication is no longer just about sending what happens in academia and putting it out into the world. There is an engagement and a participation of those people that are communicating science that starts to look a lot more like they are participants in helping to shape the research agenda and helping to do research themselves. And some of the work that journalists and other science communicators do starts to take on the characteristics of research and how they are compiling information from different sources. They might be using open data that is made available by academics or by governments. They need to understand now so much more about how academic publishing works in order to be able to do their role correctly that they start to become real participants in the research process. Similarly, on the academic side, so much more of what we as academics who are publishing our research need to be doing to be involved in communicating our role starts to take us outside of our academic sphere and certainly has implications for those of you who are publishing journals around how you can facilitate and help researchers to make sure that they are communicating and engaging and having conversations with their audiences. I think I see this convergence of researchers starting to do things that started looking a lot more like science communication and science communicators having to do things that start to look a lot more like their participants and research as a trend that is important that I hope that during our series that we are going to be doing over the next few months, we're also able to help highlight. I think perhaps of all of the trends and all of the different openness that we are hoping to show and to create this broader understanding of what we mean by open science, this one in particular is one that I think that all of you who are working with journals need to be attuned to, need to be considering and thinking about how research makes its way into the public sphere and the role that journals play in this, but also all of the activities that are happening in science communication and all of the different ways in which research is being communicated and in which society is able to engage with the researchers is something that I would love to see journals continue to support more and to be part of that conversation and not just the formal communication that's happening amongst the academics. I think I can leave it there for my participation today for now. I'd love to continue with the conversation with you. Very much appreciate the opportunity to speak to you today, to share with you the initiative of Another Open Science Exists and to hear about the different interesting things that we're going to hear about throughout the day. So thank you. Thank you, Juan Pablo, for your introduction to what you are doing here. moving, Germana? No, 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 no. You are listening to me? We are listening to Germana. Okay, good morning to all I wanted to the talk of Juan Pablo Operin, who is quite late in Vancouver. I don't know if Juan is in Vancouver today. And we are bringing what is going on today. We are going on to think of a way more open access open to a way to really reach to society So desafios, muitos desafios aí pela frente. Juan, obrigada, e eu gostaria de convidar agora o Duncan Nicholas, que é presidente da EAS, que é Associação Europeia de Editores Científicos e diretor da DN Journal Publishing Services. Ele tem mais de 16 anos de experiência trabalhando em várias funções na indústria editorial de periódicos e atualmente fornece consultoria editorial independente e treinamento para a comunidade científica. Duncan também está envolvido em outras organizações iniciativas como o Peer Review Week e a International Society for Managing and Technical Editors, para o qual ele foi presidente do Comitê Organizador da Conferência de 2016 a 2018. Welcome Duncan Nicholas. Thank you very much for that introduction and thank you Juan for that very fascinating introduction that wasn't even your full sessions for the meeting and that was already extremely interesting so thank you for that and thank you to ABEC for inviting me to speak to you today I wanted to give you some information about the European Association of Science Editors because ABEC Brazil have become one of our recent regional chapters and wanted to explain what that means and how we are supporting each other with our association activities I do have some slides to illustrate what I shall be talking about so the European Association of Science Editors but as you can tell from our relationship with ABEC Brazil we are not restricted to Europe and we're not restricted to science either so this is quite a historical title and some of which we've developed and expanded on but the core of the EASE mission shares many of the goals and values that Professor Rode was describing for ABEC promotion of various editor roles editor in chief journal editor journal management type roles and text editing type roles copy editors language editors translators so EASE is quite unique in representing the complete spectrum of all types of scholarly publishing part of our mission is to support professional development personal development research programs and collaborations around the world improving global standards in editing and raising the profile of not just editors but all members of research publishing for example reviewers play an important role in that and they're one of the roles that we're looking to raise the profile of as well the EASE membership we currently have over 700 members around the world with 12 regional chapters seven special interest groups and committees and five sister societies EASE Brazil is one of our latest chapters in May this year this regional chapter was formed through a partnership with ABEC Brazil Professor Sigmar Rode is the chair of the chapter and Dr Lila Ponceta Garcia is the vice chair alongside him and the chapter aims to strengthen collaboration with international partners to make quality content resources training resources information resources to all of our members and the global audience EASE is committed to supporting this chapter through helping develop suitable training promoting webinars related to our special interest committees holding specific events in conjunction with EASE and ABEC identifying speakers for conferences and promoting visibility and all of those are partly why I'm here today so the Brazilian chapter joins 11 other regional chapters including Korea India and our very latest chapter is a Nordic chapter to represent our members in Northern Europe and our committees include environment and sustainability gender policy and peer review we also have training inclusion and diversity committee publication and resources and membership and outreach and all of these committees and communities form part of all of the strategic activities that EASE perform publishing work creating resources holding events all of these inform each other and some examples of this are a research integrity webinar that we held in August for our Ukrainian chapter EASE as an association as well we also committed to support our Ukrainian members through free membership for the next two years as well as running some extra special events for them wherever possible and we have also extended the offer of free membership to any Ukrainian editor or editorial professional to support them during the invasion of Ukraine but this session the research integrity for editors was a member webinar earlier in the year and then we reran it again for the Ukrainian chapter and the purposes of rerunning events for chapters is so they can be held in local languages with breakout groups in the local languages of the chapters to make them more productive or as productive as possible our peer review committee arranged a session for peer review week in September with the UK research integrity office and coming up we have an open invitation a webinar for the peer review week one was open invitation as well and this next one next Wednesday the 12th of October our environment and sustainability committee are collaborating with the UN sustainable development goals publishers compact group to launch a survey for journal editors publishers and organizations to understand whether they are trying to achieve sustainable development goals whether they're trying to meet any of the components of those in efforts to improve the sustainability and reduce the environmental impact of their editorial processes so we are holding an event to introduce the survey and to give more details about what that kind of thing might mean for example not printing journals anymore in paper not holding editorial board meetings in person so people aren't flying all over the world for these kind of meetings as used to happen so those kind of ideas and another event that we are running for members is our editorial school for journal editors this is a four-part training program that is based on Pippa Smart's editorial training that she runs for medical journal editors and also a version of the session that she and now I myself run for ALPSP the society publishing professional organization so this is a four-part version of an editorial school that gives editors practical training on managing running journals including a lot of discussion on open science the kind of things that Juan was talking about in his introduction the value of open science methods of science and scholarly communication how editors can increase the visibility of the journal attract suitable research and the most useful research and present it to audiences in effective ways so that starts on the 2nd of November that course another recent initiative that's publicly available that our committees have completed is that these peer review infographics as well as a complete overhaul of our peer review toolkit so there are a huge amount of resources organized in really useful structure in the website and these infographics have been made to link to each of many of their areas within the peer reviewer toolkit and there's three infographics here so that's one of the things our peer review committee have been doing our gender policy committee as well have recently published an update to the sex and gender reporting guidelines ease also has a journal European science editing again not not focused entirely on Europe or focused entirely on science it includes or it's a diamond open access journal hosted on the ARFA site sorry not OJS ARFA for original research review articles commentary and viewpoints addressing all manner of editing editorial topics publishing research matters and the sex and gender reporting checklist is one of the most recent articles in fact the most recent article published in the journal it's an addition to the 2016 SEGA guidelines article redeveloping them into a functional checklist so we've we've published the formal review article in the journal and also made a more convenient checklist of it that's available from the EASE resources on the website as well and that's publicly available so there's some that's a very quick kind of introduction into the collaborative groups that we have at the association and the kind of resources and events that we are making available many of these will also be given to the regional chapter representatives to pass on and communicate through the chapter to wider audiences as well all of those resources and information are available on the EASE website so if you're interested please visit the website here see the communities look at the activities of our Brazil regional chapter as well as all the other available resources we also have very active presence on Twitter LinkedIn and Facebook for those of you that use those and where we regularly update with our activities and also YouTube channel as well where we post the recordings of our public webinars and we'll be adding more videos of the resources and information videos in the future so that was that was my introduction and overview of EASE and our activities with ABEC Brazil our Brazilian chapter and that we're putting on for the global community of scholarly publishing thanks very much for inviting me to speak give that introduction and hope you enjoy the rest of the meeting today Thank you Duncan for your introduction was very very interesting now I'll shift to Portuguese thank you thank you Duncan Nicholas for your introduction it's very important to see the role of a association european of scientists with to strengthen partnerships international and to deal with important important to achieve objectives of sustainable sustainable não apenas no papel, mas realmente com ações e o caminho em direção à equidade de gênero, como ele pontuou alguns projetos que a Is tem investido. Esperamos aí ansiosos pela fala durante o dia. Obrigada, então, mais uma vez. E agora eu convido a Lucia Bernardo Serqueira, que é diretora do Fundo Editorial Bernardo Serqueira, jornalista ou periodista, comunicadora social e mestre em comunicação digital interativa pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, editora de publicações acadêmicas desde 2006 e está vinculada à Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia, para coordenar a edição e indexação de revistas científicas. A Lucia, desde 2015, ela está nessa coordenação e também está na direção da editora da mesma universidade. Lucia é integrante da Junta Directiva de la Associação Editorial de Colômbia, cofundadora da Associação Latinoamericana de Editores Científicos, criada no ano passado, a LAEC, e como a primeira associação com uma preocupação de debater a qualidade da editoração, não apenas debater, mas fomentar a maior integridade aqui na nossa região e qualidade na editoração científica. Lucia, é um grande prazer ter aqui com a gente. Olá, boa noite para todos. Eu vou falar em espanhol, minha apresentação eu vou realizar em espanhol. Tengo um gosto em apresentar ou representar a meus colegas com os que hemos venido trabalhando o projeto por um longo tempo. E, bom, permítanme um segundo, eu vou colocar a minha apresentação. Vou tentar colocar a minha apresentação. Aqui estamos. Perfecto, estão vendo? Me confirma, por favor? Sim, tudo certo. Ok, obrigado. Bom, obrigado, Sigmar, por sua introdução. Você contaste um pouco sobre a nossa associação e o que temos venido trabalhando. Só uma pequena precisão, e o evento vai ser em maio, na Feria do Livro de Bogotá, não em março. Este é o primeiro evento que vamos realizar na Associação Latinoamericana de Editores Científicos. Estamos de acordo totalmente com Juan Pablo, de pensar novos modelos de ciencia aberta e dentro da ALEC temos uma linha de acção de estes modelos. Pretendemos realizar talleres e ciclos de conversação sobre ciencia aberta e seguramente vamos ter algum contato e algum trabalho conjunto com PKP. E em quanto a Duncan, de acordo também, acho que temos um enfoque similar de as associações, de o que nós pretendemos, como ALEC. Também pretendemos e queremos promover o valor dos editores, melhorar esses perfis de este trabalho de editores científicos que, em ocasiões, se torna complexo. Em quanto a os antecedentes de ALEC, temos vários espaços em que temos trabalhado. Inicialmente, no 2020, se reuniram as associações uruguaias de revistas científicas Aura e AVEC, em um evento no 2020, onde começaram a pensar na necessidade de criar esta associação, ou mais bem, de fortalecer a associação como associação. Já temos tínhamos redes de editores científicos, mas naquele momento se criou a necessidade de fortalecernos como associação. Depois, desde a colombia, em ASEU, nos juntamos a esta iniciativa e, através do comitê de revistas científicas que temos na associação, começamos a trabalhar conjuntamente. nos invitaron desde Las Métricas, um evento que se realizou em setembro do ano passado, a participar e contar um pouco isto que estávamos trabalhando, ou as pretensões que tendríamos, e é ali quando começamos a trabalhar já fortemente com um grupo de companheiros e colegas. Este é o grupo fundador, este é o grupo fundador de ALEC. Estamos Sigmar, Pior y Germana, por parte de AVEC. Maria del Carmen e Silvia, por parte de Aura. Lorena Ruiz, Maria Alejandra Tejada e eu, desde a Associação Colombiana de Editoriales Universitárias de Colombia. Fernando Piraquive, desde a Universidade Distrital de Colombia. E estamos com Ana Heredia e Eloísa Vigiani, consultoras do Brasil. Este é o grupo fundador, este é o grupo com o que temos venido trabalhando durante vários anos. E, bueno, isto é o que vamos trazer. As acções que propusimos neste evento de Las Métricas nos dieron as bases para o que estamos apresentando hoje de ALEC. Fueron três acções. A primeira, o desenvolvimento de uma enquesta realizada por editores científicos, previamente ao evento, por suposto. A elaboração de um documento de recomendação sobre as métricas e a avaliação disso, no manifesto de editorias científicas. E, baseado nisso, trabalhamos na conformação da Asociação Latinoamericana de Editores Científicos. Esta enquesta teve 20 perguntas e foram destinadas a caracterizar as revistas que os editores manejavam. En elas estava o área temática, a audiência, o modelo de negocio, a plataforma para a gestão editorial a propósito do PKP, a adopção da ciência aberta, como eu disse ao início, a cobertura por as bases de dados, as estratégias para aumentar a visibilidade e o uso de métricas e indicadores para a gestão da revista. Os participantes de esta enquesta que apresentamos em Las Métricas foram 342 editores de 14 países. O país que mais participou foi Brasil, sem dúvida. E o 80% de estes editores mostraram um interesse em formar parte dessa rede latino-americana, de editores científicos. O principal área de conhecimento desses editores que contestaram a enquesta foi em ciencias humanas, um porcentagem importante. A experiência dos participantes como editores, principal, associado, associado, adjunto, científico, de secção, de área. Também les fizemos a consulta sobre a sigla de ALAE, ou como queriam que chamáramos esta asociación. Um número importante de participantes definimos, ou se definiu que, sem dúvida, era ALAE, que é o nome mais coherente para esta asociación. E, bom, estas são as outras opções que lhe dimos em seu momento aos participantes da enquesta. Também, como lhes disse já, perguntamos sobre o tema da ciencia aberta, qual é a adopção da ciencia aberta. O 91% indicou que tem um trabalho em acesso aberto, e o 83% não cobra para a publicação de artículos. A plataforma para a gestão editorial, o 75% das respostas que nos dieron foi a plataforma que usam, é Open Journal System, ou JS, o 15% com outras, e Scholar One, o 5%. A indexação em bases de dados, só o 17% está em Scopus, e o 15% em Web of Science, e a grande maioria se encontram em bases de dados regionales, como podem ver nesta encuesta. E as redes sociais usadas para a divulgación, a rede social que mais utiliza os editores que respondieron a encuesta por Facebook, seguido de Instagram, Twitter, Academia.el, e estas que ven aqui, na pantalla. Este é um resumo de os resultados de a caracterização que já lhes he venido contando. A segunda acção, o manifesto a lei por uso responsável de as métricas. Neste escenário, fizemos um trabalho colectivo, nesta oportunidade, o liderou Ana Heredia. realizamos um documento vivo, em que participaram todos os editores que estiveram no evento. E este manifesto já se encontra publicado, os invito a que se puedan aderir a este manifesto, de uso responsável de as métricas. Está um pouco mais sobre o manifesto. E, bueno, o que pensamos no manifesto, restabelecer os criterios de qualidade valorando as revistas que publiquen investigaciones relevantes, independentemente do área ou tema do idioma, do público ou do ámbito geográfico. Aportem um amplio espectro de contribuições acadêmicas e de investigación como a replicação e a inovação, a tradução, a síntese e a meta-investigação. Práctiquem ciência aberta, incluindo o acesso aberto. Adopten altos estándares éticos que priorizem a calidad e a integridade na publicação científica. 2. Valorar e estimular o trabalho dos editores científicos e seus equipos. 3. Asegurar que as revistas e os editores nacionais não perdam os incentivos financieros e o fluxo de envio de artículos. 3. Lo que permitirá alcançar e manter altos estándares de calidad. 4. Fortalecer, difundir e proteger as infraestruturas nacionales e regionales de comunicación científica. 5. Lo que queremos todos. 5. Fomentar e valorar as redes de colaboración e os intercambios entre todos os actores do ecossistema de produção e difusión do conhecimento. E já a terceira acción que realizamos neste evento de as métricas, que foi a base do que temos agora, já foi apresentar a Asociación Latinoamericana de Editores Científicos Alaric. 5. Aqui o que trabajamos também en conjunto, invitamos a vários editores em que tivemos uma conversa em no evento e, bom, acho que aí trabalhamos um pouco mais em a creação de Alaric. Esta é a missão, fortalecer o ecossistema de revistas científicas latinoamericanas, velando por os interesses e a capacitação da comunidade de editores e gestores de revistas, facilitando o intercambio e a colaboração entre individuos e organizações afines, regionales e internacionais. Acho que temos uma afinidade com a asociación que Duncan nos apresentou. A visão consolidar um ecossistema de comunicação científica aberto, colaborativo, robusto e sostenível, que contribuja a difusão e o impacto social, conhecimento local, praticando os mais elevados estándares de calidad de ética editorial, construído por uma comunidade editorial latinoamericana dinâmica, capacitada e conectada e trabalhando em sinergia. Queremos trabalhar em sinergia. Estes são os valores que estamos pensando incluir em nossa asociación. Universalização e difusão, qualidade ética, reconhecimento e capacitação, coordenagem e colaboração, ciência aberta. O objetivo é agrupar pessoas, instituições com interesse em revistas científicas em Latinoamérica. Estes são os objetivos, expandir e comentar e desenvolver a coordenagem e cooperativa entre revistas e editores, contribuir a a difusão das publicações periódicas, convertir em um âmbito para o intercâmbio de debates e problemas, fortalecer a comunidade dinâmica de editores, impulsar os componentes que integram a ciência aberta, promover a universalização, impulsar a adopção de estándares internacionais de calidad editorial, velar por a observância dos principios, promover a capacitação profissional, contribuir ao melhoramento das métricas, promover e difundir congresos, conferências. O primeiro evento vamos ter em maio próximo em Bogotá. Organizar um evento científico cada dois anos. Estes são os socios. Tudo isso está no estatuto que estamos formalizando. Já temos o borrador do estatuto. Isto que estou apresentando está de trabalho colectivo. Estos são os cinco socios que estamos pensando que podem ser os que se vinculariam a nossa asociación como individuales institucionales. Se tu és editor de uma revista, podes asociarte a a E. 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 todas estas membresias, por suposto, devem ser aceitadas e revisadas por a junta directiva que tendrá uma vigencia de dois anos como a maioria das asociações. Temos já nosso sitio web. Está em construção. Toda a não o lançamos. Seguramente o vamos lançar em maio próximo. Estamos trabalhando com isso. Entre as três asociações que estamos liderando o processo. Entre AVE, Aura e ASEUG. Por suposto, a comunicação vai ser via mail. Tendremos redes sociais. Tudo isso estamos em construção. Mas a ideia é que podamos já ter a informação principal na página web. Isto que estou apresentando também está na página web. Para que vocês o possam revisar. O que segue? Vamos a mirar. Estamos trabalhando em toda a parte legal dos países. Isto o lideramos, como já lhes disse, entre Uruguai, Colombia e Brasil. Então estamos organizando todo este trabalho legal para que fique tudo bem formalizado. A formalização dos estatutos, do estatuto, perdão, que já temos. Lanzamento do sitio web que está em construção. Vamos fazer também um concurso para o diseño do logo de ARAE. Isto o temos venido trabalhando com a Germana. E como já lhes disse, o primeiro encontro será em abril e maio no marco da Feria do Libro de Bogotá. Então, acho que até aí. A invitação é que se unem à nossa asociação e que a construímos entre todos. Muito obrigada, Lucia, por sua apresentação. Então, aqui com esta apresentação, nós vamos terminando a sessão. Quero agradecer a todos os participantes. Foi bastante interessante, como todos vocês viram, uma amostra de como a BEC, com a sua diretoria e conselhos, tem trabalhado nesse passo de parceria, de internacionalização, principalmente dando esse enfoque para um destaque da problemática que envolve a América Latina e a ciência aberta. Então, muito obrigada a todos que participaram aqui, aos nossos participantes apresentadores aqui, os palestrantes. E nós vamos, da sequência, eu quero aqui, ao encerrar, agradecer aos nossos patrocinadores. Nós temos o apoio, o FAPESP, agradecendo o American Journal Expert, a Springer Nature, Zeppeline, Letra 1, Lépidos, Editora Cubo, Emerald, Linceu Editorial, Trend MD, Eussevia, o outro está patrocinando todo o nosso evento e estar aqui conosco nesta sessão. Aqui eu quero dar início, então, quero convidar para a próxima sessão, onde nós teremos a conferência magna, e eu vou convidar, que vai ser proferida pela doutora Fernanda Beigel, e vou convidar a doutora Silvia Laura Piovesan Soares, que é doutora em odontologia na Universidade da República, o DELAR, tem mestrado em bioética na Universidade Livre das Américas e mestrado em ensino superior. Ela é professora associada da Faculdade de Serviço de Registro e Admissão de Pacientes da Faculdade de Odontologia da República, o DELAR. É professora adjunta do Departamento de Publicações, o DELAR, em 2012 a 2020, Secretaria do Departamento de Publicações, equipe editorial da revista Odonto Estomatology, Revista Oficial da Poldelar, de 2012 a 2020, e Presidente Interina da Aura, Associação Uruguaia de Revistas Acadêmicas, que foi no período de 2021 até, e que será até 2024. E também estará junto com a doutora Silvia, a doutora Juliana Maria de Souza Pinto, que vai estar de co-host nessa sessão, que é graduada em fisioterapia pela Universidade de Fortaleza, mestre em educação e saúde pela Universidade de Fortaleza e doutora em avanços e pesquisas sobre deficiência pela Universidade de Salamanca. É docente do curso de fisioterapia, diretor executivo do Conselho Superior de Editoração da Universidade de Fortaleza e membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Diretores Científicos da AVEC Brasil. Então, com prazer, eu passo aqui a palavra à doutora Silvia para conduzir essa próxima sessão. Vejam bem que nesta sessão não haverá perguntas por ser a conferência mais. Então, muito obrigada, doutora Silvia, por estar conosco. Muito obrigada a vocês por sua invitação. E, por suposto, que é um honra fazer a apresentação de uma conferência, de la talla que vamos ter a continuação, e, por suposto, a conferencista, o nível que nos vai deixar neste futuro evento. Temos que dizer que o acesso universal ao conhecimento é um requisito essencial para o desenvolvimento humano e, portanto, para a estabilidade do planeta. E temos que dizer também que o conhecimento e a sua comunicação e a sua difusão são parte para chegar a isto que estamos falando em todas estas jornadas, que é chegar a a sociedade, e não somente chegar, mas comprometer-la, e, desde a colaboração, poder avançar em isto que nos vai permitir estar em um mundo melhor, em um mundo mais harmônico e em paz, como é o acesso ao conhecimento para todos nós. A próxima conferência, titulada, então, Rumo à Ciência Aberta e Su Impacto em Latinoamérica, é fundamental para entender o que aconteceu nesses anos, com respeito a como este conhecimento que se origina em nossas latitudes, abre seu rumo e, já não desde o ponto de vista da dependência para o que passa no outro hemisferio, mas como algo autônomo, próprio de nós, do que passa em nossos povos, do que surge, então, como necessidade de investigação por estas latitudes. É por isso que a conferência nos vai abrir luz sobre este tema, em quanto a como é o caminho que nos leva a esse acesso à ciência para todos os povos, mas também como devemos encarar a avaliação acadêmica de a investigação em nossos âmbitos científicos latino-americanos. É por isso que apresentamos com muito placer a professora Maria Fernanda Beigel, a qual é socióloga, doutora em Ciências Políticas e Sociales por a Universidade de Cuyo, Argentina, que realizou seu postdoctorado no Centro de Sociologia Europeia de París, que é presidente do Comitê Asesor de Ciência Aberta da Unesco, presidente do Comitê Nacional de Ciência Aberta da República Argentina, asesor principal do Foro Latinoamericano de Avaluación da Investigação FOLEC-CLACSO, que recebeu importantes premiadas como o o o o o Bernardo José del 2003, o 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 com o o concurso de ensaios 2004 de CLACSO, que recebeu a menção de honor ao valor científico pelo Senado da Unesco Argentina em 2017, que é investigadora principal do Conselho Nacional de Investigaciones Científicas e Técnicas de CONICET Argentina, professora titular da Universidade Nacional de Cuyo, diretora do Centro de Investigaciones sobre a Circulação Internacional do Conocimento CSIC de Cuyo. Agradecemos profundamente esta participação e lhe cedemos então seu espaço. Muito obrigada, Maria Fernanda. Muito obrigada, Silvia, e agradeço muito a a Associação Brasileira de Científicos para mim estar no âmbito onde se reúnen editores é sempre um prazer, é um dos espaços em que mais me gusta conversar sobre ciência aberta e acesso aberto, assim que, além de agradecer à Associação, quero agradecerte, Silvia, por a apresentação, Juliana, Germana, Edna, por me convidado, e o que pensava apresentar aqui é, em princípio, uma inicial descrição de todo o processo de ciência aberta, como se trabalhou em torno a esta recomendação da Unesco, em que me tocou participar, e como disse o título um pouco de Silvia, em realidade me interessa também pensar a ciência aberta em um mundo desigual, em que América Latina tem suas vantagens e desventagens, e a ver se podemos chegar um pouco a saber quais são essas vantagens e desventagens, e que coisas temos para poder avançar na linha de ciência aberta em América Latina. Vou tratar de falar despacio, espero que se tenha alguma dificuldade com isso, avísenme por o chat. E me gostaria de compartilhar a apresentação, a ver se temos sorte que ande bem. Eu acho que está, não é certo? É, certo, perfecto. Então, para começar justamente, me gostaria de recordar que a ciência aberta é um projeto que não é justamente tão novo como a recomendação que se aprobou em 2021. Na realidade, é um projeto que em termos generales forma parte de, se quisiera, de um valor ou de um deseo de a comunidade científica de sempre, nada mais que um siglo atrás, essa abertura e esse diálogo tinha que ver muito entre científicos, entre acadêmicos, tinha que ver muito, talvez, com a correspondência tradicional, com uma correspondência que, em seu momento, tardava entre um mês ou dois meses em atravessar os continentes, e que foi melhorando como diálogo e como intercâmbio através do tempo. Agora, como movimento concreto de modificação desse diálogo científico a nível global, provavelmente podemos começar por recordar alguns hitos ou pontos claves de esta história entre os anos 60 e 70, por uma parte, os grupos de intercâmbio que existiram em distintas disciplinas, o projeto Gutenberg, que talvez muitos de vocês conhecem, que é o início do gran projeto de tomar, de incorporar todas as tecnologias da informação e começar processos de digitalização de livros, e começar a pensar a possibilidade das antiga bibliotecas como bibliotecas digitales. Depois também temos os primeiros repositorios. no ano 91, o LERGRI, por exemplo, é o, talvez, mais conhecido repositorio de preprint, no qual começa a necessidade de abrir já não somente o diálogo entre científicos, já não somente a possibilidade de acesso inmediato a um determinado texto a través de internet, mas também a necessidade de compartilhar o processo de investigação, ou seja, um paper que tinha um processo de avaliação, qual foi esse processo, e como sempre dizemos também, por que fracasou, ou, talvez, isto se está movendo só, por que fracasou, talvez, um trabalho que foi rechazado, o processo mesmo de aprendizagem que isso implica, assim que os repositorios de preprint se empiezan a apresentar essa possibilidade. E depois temos, muito importante, o movimento de acesso aberto, a declaração de Budapest do ano 2002, que é, inclusive, recuperada depois de 20 anos, agora é um pouco, declarações internacionais, por suposto, como Betseida ou Berlim, em 2003, mas me gostaria de señalar que, no meio deste processo que estou marcando entre os 60 e o 2002 com Budapest, que é um hito fundamental, está a presença forte da América Latina, em movimento de acesso aberto. Então, em primeiro lugar, recordemos que, já no ano de 1998, é criado Cielo, no caso de Brasil, mas México já venia desenvolvendo um papel fundamental em todo o processo de profissionalização bibliotecária. Por começar, nos anos 70, temos, em México, na Universidade Nacional Autônoma de México, dois sistemas de indexação locales, propios, locales, digo, regionales, quero dizer, creados em nossa própria região, que são classe e periódica, e de esses dois grandes sistemas de indexação que se cream na região, surge o que, actualmente, é Biblioteca, a Biblioteca Latinoamericana. Bom, em esse contexto, também, no ano 95, se foi criado a indexação, que é um grande sistema, a maioria de vocês devem conhecer, porque muitas revistas formam parte desta rede, que, parecido a Cielo, são redes, que têm nodos em cada país, e, por tanto, não somente participam os editores, mas que também há um assento, ou uma representação nas distintas agências científicas dos distintos países, e vocês sabrão também que disso depende muito se Cielo ou a Tindex que tem um bom anclaje em cada um desses países, quanto apoio também se vai conseguindo para as distintas revistas. Então, temos a criadação da Tindex, como eu disse, em uma universidade nacional como a da de México, que tem uma larga experiência em tudo o que tem que ver com a catalogação e desenvolvimento de centros de documentação e revistas, Cielo, e, depois, em 2003, a aparição da Redalic, que é outra experiência que também surge em México, e que hoje, junto com Cielo, são os dois sistemas de indexação e de plataformas de revistas que têm um desenvolvimento a nível de documentos, a nível de possibilidades, digamos, de recoleção de dados a nível de artigo e documento. Então, a América Latina tem um papel fundamental dentro de todo este processo. Enseguida vamos a profundizar um pouco mais. Agora, em essa história, que poderíamos pensarla até, por menos, 2005, na América Latina com a declaração de Salvador de Bahia, temos outro ponto fundamental que também nos plantea já a diferença entre acesso aberto e ciência aberta, que é, no ano 2018, a declaração de ciência aberta latino-americana, feita e publicada em Panamá, onde os editores têm um papel muito importante também. Aí começa a plantear um conceito de ciência aberta que se diferencia relativamente e cada vez mais do conceito de acesso aberto na América Latina. é a dizer, que mundialmente venia aparecendo um processo de abertura da ciência que se vai consolidando neste conceito ou terminologia de ciência aberta. E aqui temos, então, a necessidade de um marco global e, sobre todo, de uma definição mais consensuada com principios, com valores compartidos, que implique um conjunto de acções que os países podem apoiar. E aqui, o que tem em frente é simplesmente a foto que tomé na sessão no momento concreto de aprobação desta recomendação depois de sua discussão em comissão durante toda a semana de mediados de noviembre. Como se construiu esta definição que a recomendação propõe? Por uma parte, temos, como sabemos, um diálogo ou uma abertura da ciência aberta para a abertura do conhecimento científico em geral, a abertura ou o estímulo ao compromisso e ao compromisso efectivo com os sectores sociais, que implica, por suposto, um diálogo com outros sistemas de conhecimento e com comunidades subalternas, parte dos asuntos que têm que ver com as asimetrias e as desigualdades que vou comentar, e também as infraestruturas abertas, que é onde, precisamente, se vocês miram à esquerda deste esquema, começam a apresentar-se as desigualdades internacionais que devemos analisar para ver como podemos avançar em uma ciência aberta realmente equitativa. Então, arriba têm, por suposto, as cinco dimensões principais desta ideia de ciência aberta, tanto a nível de as publicações, que é o acesso aberto, a nível de os dados abertos, que estão muito vinculados a as disponibilidades de infraestrutura, os recursos educacionais abertos, que é outra recomendação complementária da Unesco do ano 2019, o software, por suposto, e a abertura do código, e tudo o que tem que ver com a construção de infraestruturas colaborativas. Agora, a esquerda, em posse em roxo especificamente, tudo o que poderia sintetizar as asimetrinhas que rondam em torno de um processo de implementação de uma ideia como a ciência aberta. Por uma parte, sabemos, e não podemos profundizar agora, mas o desenvolvimento desigual entre nossos países, entre o que antiguamente denominávamos um terceiro mundo a um primeiro ou segundo mundo no período do mundo bipolar, passando hoje por algumas denominações como o sur global ou, por aí, o que prefiro plantear como países não hegemônicos que têm verdadeiramente uma brecha digital importante, continentes completos onde vamos a observar enseguida diferenças fortes em torno a lo que é infraestrutura digital, e outro de os elementos que a recomendação e o processo de discussão entre os expertos tomou como clave e fundamental que é o problema do unilingüismo ou do inglês como código único para a interoperabilidade. Também aparece o peso fundamental que tem dentro de toda a recomendação de ciência aberta os incentivos e como os incentivos através dos sistemas de avaliação podem incentivar ou desincentivar a ciência aberta e particularmente o efecto nocivo do factor de impacto como indicador de qualidade nas publicações que, como sabemos, mide o factor de impacto da revista e não de um determinado artigo. Digamos, o factor de impacto como algo nocivo para a evaluação de trayectorias académicas e instituições. Asimetrías para publicar que vou aprofundar um pouco mais nisto justamente nesta conferência para dialogar para dialogar com vocês. Mas asimetrías que trae o acesso aberto muito promocionado sobre todo desde Europa com o Plan S e que implicou um avanço sustancial dos pagos de APC ou de Art of Processing Charges também. A direita neste esquema o que planteo é como podemos combatir estas asimetrías e agora vamos a ver desde América Latina que herramientas temos para isso. Obviamente, frente a la brecha digital o desenvolvimento desigual, nossa maior aposta tem que ser a colaboração regional e por isso infraestruturas colaborativas é clave e de dominio público de as que, ademais, na América Latina particularmente temos uma grande vantagem. Como promocionar o multilingüismo? Espero enseguida poder ver com vocês a situação que temos. Como promover a interculturalidade na ciência? Porque realmente é uma perda enorme esta hipercentralidade do inglês como promover a bibliodiversidade que implica a laboralização também dos livros e não somente dos artículos da revista e que ferramentas ou caminos estão discutindo mundialmente para substituir o factor de impacto por a ideia mais de impacto social ou o que atualmente denominamos relevancia social da ciência. Por supuesto para combatir as asimetrías para publicar que agora devienen de los agreements de read and publish ou do APC as vías verde e diamante. Então aí um mensajito que não sei bem o que significa. Então para continuar um pouco vendo mais em profundidade quais são estas asimetrías das que me referia em primeiro lugar me gostaria mostrar mundialmente como se distribuye os repositorios institucionales de produção. É a dizer os repositorios que vienen históricamente a reemplazar perdão não a reemplazar vienen históricamente a desenvolver digitalmente as antigas bibliotecas e que praticamente ao ser repositorios institucionales de produção o que ofrecen disponibilidade digital é precisamente produção incluso artística por supuesto de todo tipo que cada institución produce para circular de ese modo. Agora se vocês veem o color azul mais oscuro deste esquema que está principalmente no norte também se presenta de alguma maneira no sur sobre todo em América Latina e tem que ver com a quantidade de repositorios em acesso aberto estes repositorios em acesso aberto se vocês miram este mapa demuestran que excepto alguns países que temos com um select um pouco mais clarito ou com blanco provavelmente mais cerca de Caribe e Antilhas temos realmente um desenvolvimento muito maior contrastantemente maior que o caso de África que tem aí bem certinho no mapa para ver então temos realmente um desenvolvimento de repositorios institucionales e de repositorios de acesso aberto por supuesto enorme comparativamente agora que pasa com os repositorios de dados que são os que devem desenvolver a puesta disposição de os dados de investigação aí novamente a diferença é bem clara com África por supuesto mas também podemos observar com América Latina se concentram no que é Américas em América do Norte é muito claro até Estados Unidos e Canadá uma existência já muito desenvolvida da quantidade de repositorios de dados enquanto que desde México para baixo a coisa ou os colores começam a ser mais claritos outro dos sistemas ou infraestruturas a nível internacional que são claves para o desenvolvimento da ciencia aberta é a distribuição dos chamados CRIES os CRIES que em inglês é Current Research Information System foram desenvolvidos em primeiro lugar na Europa na Europa uma organização justamente que é a que reúne a CRIES ou a estes sistemas que é EuroCRIS e se foram desenvolvendo muito relevantemente nos últimos dez anos como um sistema que pretende reunir o que veníamos describindo recién como repositorios mais bem ligados das bibliotecas a ter disponibilidade digital de a produção de essa instituição a outra informação muito relevante para poder compartilhar realmente a investigação que é a informação mais manajerial mais informação que estava sempre tradicionalmente em outras esferas do Estado e nos nossos países claramente que é mais bem na parte administrativa de gestão da ciência e que são as fontes de dados de currículo de pessoas de instituições e projetos normalmente o que passava é que teníamos um divorcio entre repositorios e produção e se um podia levantar um livro de qualquer de vocês em um repositorio não tínhamos links ou enlaces permanentes com a pessoa com seus projetos com sua instituição isso nos últimos dez anos na Europa se desenvolveu enormemente como podem ver inclusive na península nórdica mais de 185 sistemas CRIS esses são de nível universidade na Europa vem aí 230 e na América Latina muito pouquitos alguns que se estão desenvolvendo a nível de universidade muito poucos e dois CRIS a nível nacional muito importantes em plena apresentação e inauguração que é o CRIS Brasil e o CRIS de Perú agora me gostaria de entrar em um de os asuntos centrales para mim das asimetrías que na América Latina como em todo o sul global ou nos países não hegemônicos estamos vivendo e que tem que ver com esta rápida esta transição rápida ao passe de as revistas ao pago de APC para poder convertirlas em acesso aberto basado nas normativas e propostas do Plan S Europeo e da Polícia Nesse quais são as tensões que presenta essa transformação da indústria editorial que também como sido bastante demonstrado e buscado avançar no acesso aberto comprometer as instituições e os investigadores europeus a publicar em acesso aberto suas investigações mas sobre a base de uma premisa que é a de manter a tasa de ganância dessas grandes industrias que como sabemos têm um papel muito importante incluso na contratação de pessoas em Europa por suas dimensões há estudios porque claramente nos últimos anos se viu na comunidade de investigação de sociologia de ciência de bibliometria a necessidade de começar a medir qual é o gasto na APC e nos últimos 10 anos realmente isto ha ido crescendo com um impulso enorme a partir de 2012 2013 e com a pandemia de uma maneira fundamental os que há disponíveis a escala nacional na América Latina maiormente sabemos que se basam em proyecciones ou seja se toma toda a produção de cada país se analiza através de las fontes Doa ou Paywall para ver cada de esos artículos quanto seria a APC que a revista cobrou pero sempre é uma proyección porque cada artículo sabemos que pode ser colaborativo que a APC pode compartilhar que pode ser pagado por um ou outro sin embargo há uma relativa confianza nos datos quando se trata de os artículos com o autor de correspondência de ese país por exemplo vemos que na Argentina o estudio que nosotros hemos terminado recentemente que acaba de ser publicado plantea uma proyección de 2013 a 2020 de 11 millones de dólares 11 634 mil dólares en Chile para un solo año por isso no pongo comparativo 9 millones 129 mil dólares isto tem muito que ver com as estratégias de Chile de publicação com os outra vez incentivos directos que tiene Chile a cada publicação e que otorga cada universidade fíjense na dimensão estamos falando de um período muito mais largo para Argentina o que implica en Chile um solo ano de pagos de APC em ano 2019 para Colombia também por 10 anos um valor mais parecido ao da Argentina de 10 mil novecentos mil pero com uma comunidade bastante mais pequena em termos de números que na Argentina e sin embargo um número alto e por outro lado lo que estes estudios demuestran que as disciplinas mais afectadas por APC são do área de ciências biológicas e da saúde o 62% este é número de Argentina pero que se repite na maioria dos estudios de os artículos que han pagado APC são de estas disciplinas então por isso as perguntas como avançar en encontrar alternativas para este tipo para estas disciplinas fundamentalmente que são as mais afectadas a nível mundial proyecciones os estudios recientes como o que citou aí abaixo de Butler Matias Mar Monrón e Haustein que acaba de ser publicado aí já não é uma proyección o monto total de APC escala mundial que foi erogado entre estas tasas de publicação entre 2015 e 2018 é de 1.06 mil millones de dólares ou millones de dólares então estamos falando de uma industria que ha mantenido su tasa de ganancias ou a aumentado con este proceso e onde está en definitiva la clave deste negocio tan rentable que se sigue mantenendo agora en acceso abierto en la valoración o en la creencia que tiene la comunidad académica de que esas revistas otorgan el prestigio que están necesitando para seguir en sus carreras académicas para ser más citadas o citadas ahora tiene sentido cada vez más plantearse entonces la alternativa del acceso diamante que es cuando las revistas y en américa latina como veremos ahora tenemos mayormente revistas de acceso diamante como es una vía en la cual no se paga ni por leer ni por publicar que son revistas mayoritariamente publicadas por universidades o sociedades científicas la institución editora es plenamente académica y no comercial y como se empieza cada vez más a presentar como una alternativa pensemos que el propio plan ese a partir de este año sobre todo pero ya en 2022 descubre empieza a hacer incluso talleres en relación con advirtiendo la transformación de la industria y como las políticas de la coalición S terminaron definitivamente inclinando a las personas al acceso abierto comercial entonces en el informe de óperas que es el año pasado que a partir de la fuente de Doha que es bastante limitada sobre todo para América Latina pero es bastante confiable se puede descubrir cuáles son de todos estos continentes o subcontinentes donde la oferta de revistas diamantes es más importante sin querer olvidarme de mencionar lo que la querida amiga Vian Camaro comentó en una conferencia que tuvimos en San Pablo la semana pasada que es que nos robaron la terminología del acceso dorado como tuvimos que ahora pensar en diamante porque el dorado también quedó preso de esta idea comercial pero desde sus orígenes este acceso dorado siempre se pensó en la declaración de Budapest como un acceso inmediato y gratuito pero hoy tenemos que estar hablando de una nueva clasificación aquí ven ustedes entonces la cantidad de revistas que se pueden obtener en DOA en distintos espacios a nivel internacional y solo voy a mencionar en el medio para cumplir con el tiempo que me han dado la barra prácticamente toda verde de América Latina que es decir que la mayoría de estas 2.800 revistas son de acceso diamante y las muy poquitas con APC que igualmente sabemos que tienen un valor de APC mayormente muy pequeño son muy poquitas las que tienen un valor alto aquí muestro algo que abre un poco esas supuestas 183 revistas 2.800 revistas que aparecían en óperas en relación con una base de datos que hicimos con el proyecto Oliva que es una investigación que hicimos de forma colaborativa en la Universidad Nacional de Cuyo en nuestro observatorio latinoamericano de indicadores de evaluación con la generosa colaboración de Redalic y de Cielo y de Claxo para construir una base de datos que como no hay interoperabilidad entre ellas no es fácil de construir entre todas las revistas de Cielo y Redalic sin solapamientos al año 2019 pudimos construir una base con 1720 revistas de las cuales el 90% son diamantes 182 son las que tienen APC aunque como decía muy pocas prácticamente son 6 no recuerdo si 6 o 7 las que tienen un APC de estilo 1000 2000 dólares que son los estilos más de revistas más comerciales mayormente el 60% de esas 182 revistas son de Brasil y mayormente con APCs más bien pequeños relacionados con revistas independientes editadas por sociedades científicas dejemos ahora la simetría fundamental que hemos estado conversando que es la de la APC y pasemos ahora a la cuestión lingüística hay un conjunto de hitos que por lo menos desde el año 2012 se vienen llamando la atención internacional sobre la enorme la gran pérdida intercultural de la ciencia que ha significado la hipercentralidad del inglés desde el appel de Josiu para una ciencia abierta y bibliodiversa y perdón me gustaría señalar que la idea de bibliodiversidad y el concepto de bibliodiversidad es latinoamericano de hecho nace en Chile en los años 90 en la asociación de editores independientes y como la iniciativa Helsinki por supuesto que plantea justamente la necesidad del multilingüismo y de esta perdida intercultural que viene del crecimiento de las publicaciones en inglés y esto como se ha ido expandiendo a través del foro FOLEC que es el foro latinoamericano de evaluación científica una iniciativa de CLACSO en la que he participado y que realmente ha dinamizado la discusión sobre el papel de la evaluación en todos estos procesos e iniciativas también como las de la organización de estados liberoamericanos para generar una discusión en torno a la pérdida y a la marginalidad del español y del portugués ahí es donde el movimiento de ciencia abierta y la recomendación de la UNESCO se hace en eco de estas asimetrías y por eso en la recomendación podemos encontrar en ese texto una clara posición favorable al multilingüismo y a la bibliodiversidad ahora veamos como les decía en América Latina qué situación tenemos a nivel de las lenguas porque a veces informes por ejemplo como el de la organización de estados iberoamericanos que hace una denuncia importantísima sobre el papel o la hipersentralidad del inglés y que tenemos desde distintos lugares datos de este tipo que demuestran realmente cómo académicamente la lengua inglesa se ha impuesto pero mayormente también eso genera un opacamiento o un velo que tapa con toda claridad termina tapando una diversidad y un multilingüismo que sigue existiendo y América Latina es la principal diría yo expresión de esto porque tenemos un circuito de circulación un circuito perdón de comunicación una cantidad de revistas que se editan en nuestros idiomas y que están ahí para mostrar que la producción en otros idiomas sí existe no digo que la hipersentralidad del inglés no sea una realidad pero no es la única realidad entonces en Redalique y Cielo que es esta base de datos que nosotros hemos podido construir en el proyecto Oliva sin solapamiento pudimos encontrar casi un millón de documentos publicados desde los comienzos de estas revistas que están en esta base de datos hasta el año 2018 porque después ya teníamos pocos registros y de ese conjunto podemos encontrar que el 43% está en español el 32% en portugués y un 24% en inglés ahí podemos ver como en América Latina ha crecido la participación del inglés especialmente en revistas brasileñas ahora lo vamos a ver un poquito más pero al mismo tiempo tenemos que empezar a ver qué otras bases de datos nos muestran la batalla de las lenguas digamos en nuestra región en esta tabla es un poco la síntesis de lo que venía diciendo recién si ustedes se centran ahora y vamos lentamente a la primera fila de esta tabla la primera que está marcada en rojo podemos ver que en español voy a comparar las bases de datos más tradicionales Scopus Web of Science por lengua y Cielo y Redalí que están reunidos en Oliva como les decía en la base de datos de recién los porcentajes de idioma y he sumado aquí a Viglat que es esta base de datos muy importante que tiene también la Universidad Nacional Autónoma de México entonces tenemos por una parte en la primera fila que si yo comparo la cantidad de artículos en español publicados en Cielo y Redalí que es de 345.391 no sé si se pueden situar allí lo comparo ahora con Scopus y acá es el total de artículos publicados en toda la colección de Scopus es de 373.419 artículos es decir que lo que es la circulación en español con toda seguridad está promocionada en América Latina en un número parecido y hablo de toda la colección de Scopus fíjense que en Web of Science es mucho menor 270.000 y en Viglat hay otro paquete fundamental de publicaciones porque el 58% es en español de 344.000 artículos el portugués y claramente su marginalidad en Scopus o Web of Science lo pueden ver ahí con los números de 120.000 131.000 artículos en Web of Science y está bien señalado por los informes existentes pero sin embargo si ahora miramos la cantidad de artículos en portugués que tenemos en Cielo y Redalí tenemos 253.000 y en Viglat 136.000 me gustaría mencionar también y lo he marcado en rojo que en inglés en Cielo y Redalí teníamos un 23% así que enseguida vamos a volver a eso ahora queda como bastante clara igual la marginalidad del portugués en esta fase de datos comparada o la menor presencia del portugués frente al español vamos ahora al inglés y donde se produce el aumento de las revistas en inglés que es este es el pase de las revistas latinoamericanas en inglés que es principalmente en Brasil entre 2009 perdón y 2018 hemos reunido aquí la información de las revistas en la base de datos que les comentaba y podemos ver con claridad una transposición de las publicaciones que antes estaban en portugués que eran las que son las que están en rojo por las publicaciones en inglés que van creciendo hasta superarlas en el año 2018 y una caída muy importante del portugués es por eso que en este propio proyecto Oliva y en todas nuestras conversaciones con Cielo y con Abel Packer conversamos sobre la necesidad de políticas de traducción no hace falta pensar que el inglés es el enemigo sino pensar cómo no abandonar la interculturalidad y cómo construir o avanzar hacia revistas multilingües ahora me gustaría también volviendo al portugués ahora no quedar con la idea de que en el balance de lenguas el portugués es totalmente marginal o tan marginal comparado con el español porque la otra gran infraestructura colaborativa es la referencia una federación que incluye los repositorios de 12 países que cosecha más de 790 instituciones que es creo el camino por el cual la ciencia abierta va a poder avanzar sensiblemente en la región porque tiene una tecnología propia además y allí podemos ver que los artículos en portugués son 531.981 brevemente me gustaría mencionar también la situación del libro a nivel lingüístico en la región y tenemos un avance bastante más lento que hay en las revistas científicas los libros y las editoriales universitarias que son las que principalmente podrían avanzar en el libro digital y en el libro de acceso abierto los estudios hechos manifiestan con claridad que hay resistencias al pase de los libros al libro digital resistencias que son de las editoriales pero que también son de los autores ahora no puedo profundizar mucho en eso pero si tenemos tres llamémosle mascarones de proa avanzadas de lo que es el libro digital y mayormente en nuestras lenguas que son UNAM libros que es una fantástica derivada del editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México que ha publicado 1400 libros de acceso absolutamente libre y gratuito e inmediato y Ciro Libros que incluye una colección de 1516 libros digitales de los cuales 1383 están en portugués la producción larguísima y fundamental del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que es precisamente el aporte que hace a tener un acervo fundamental desde 1967 al momento hasta 2021 con una publicación de 1559 libros por el otro lado vamos ahora entonces a una pequeña síntesis de situación tenemos en América Latina una infraestructura regional y nacional de plataformas de revistas sistemas propios de indexación y de acceso abierto que definitivamente muestran que tenemos condiciones para un avance a la ciencia abierta no comercial ahora bien en esto están todos los sistemas que he comentado ¿por qué ocurre que en los 10 países de la región que tienen sistemas de categorización y de evaluación de investigadores que son muy parecidos en 10 países de nuestra región sigue siendo predominante el factor de impacto de las revistas para la valorización de las trayectorias por lo tanto podríamos decir que hay una especie de alienación entre lo que disponemos como infraestructura para el acceso abierto y la ciencia abierta y lo que es valorizado en nuestros países para ir terminando entonces ¿cuáles son las acciones que podemos pensar o sugerir para una ciencia abierta inclusiva? sabemos que la investigación científica es un esfuerzo global por lo que tal debe ser multilingüe y bibliodiversa es decir no se trata de pensar que el idioma inglés es el enemigo de la conversación de la ciencia por el contrario de lo que se trata es de poder promover políticas de traducción para que eso no signifique el aplastamiento de las lenguas nacionales oficiales o incluso de las lenguas nativas que deben ser promovidas o lenguas indígenas ahora la ciencia abierta incluye muchas nociones de excelencia por eso la recomendación de la UNESCO se encarga de expresar con claridad que la ciencia abierta debe ser diversa en cuanto a las nociones de excelencia que se tienen en cada país o incluso en cada institución ese diálogo con distintos sistemas de conocimiento que implican un acuerdo con equilibrios diferentes entre estándares globales y locales es clave para que la ciencia abierta no promueva las desigualdades y por el contrario promueva la inclusión y el acortamiento de las brechas o asimetrías ahora es fundamental y de lo que venimos diciendo surge naturalmente que esta alienación que estábamos observando entre los sistemas de evaluación y todo lo que dispone la región a nivel de infraestructuras para la ciencia abierta de dominio público se aline a través de los incentivos para la ciencia abierta en los sistemas de evaluación es decir alinear los incentivos de la ciencia abierta para desalienar los sistemas de evaluación para prevenir y corregir las desigualdades crecientes que producen acceso abierto comercial o con cobro de APC es necesario por un lado demandar un trato más justo a los grupos editoriales comerciales y creo que América Latina tiene todas las condiciones para una diplomacia científica regional e internacional que permita especialmente atender y colaborar en solucionar la situación que se vive en las ciencias biológicas de la salud que son las que padecen principalmente esta problemática finalmente las acciones posibles para una región tienen que ver con otras condiciones de posibilidad o de ventaja la extensión universitaria que es una larga tradición que permitiría un desarrollo de la ciencia ciudadana en la que no ha podido profundizar aquí pero que tiene una larga acumulación de experiencia en América Latina y por supuesto en Uruguay en Brasil países señeros de lo que es la extensión universitaria tenemos la infraestructura de la referencia para pensar en sistemas tipo CRIS no solo nacional sino regional tenemos los instrumentos fundamentales para una política de desarrollo del acceso a diamantes que son nuestras revistas revistas que son las revistas que editan las universidades que ustedes hacen ese esfuerzo tremendo día a día para poder sostener con calidad con bibliodiversidad con calidad de evaluación y con todo lo que significa la circulación de nuestras revistas y que pueden ser perfectamente articuladas con los proyectos de repositorios de nueva generación así que finalmente simplemente no me queda más que agradecer y pedirles que sigamos en este camino que sigamos en la discusión de cómo promover el acceso a diamantes y cómo desalienar nuestros sistemas de evaluación para que los esfuerzos de ustedes editores y editoras se valoricen diariamente en cada institución muchísimas gracias bueno antes de yo convidar a los miembros que irán compor el próximo painel yo voy a pedir gentilmente para que a gente pueda hacer un registro aquí de nuestra sala que abran las sus cámaras para que el escritario de la abec providencia este print de la tela para que fique registrado este nuestro momento somos ya más de 150 participantes no día de hoy la abec está muy feliz por eso por congregar todos ustedes aquí conto que el escritario esteja ya providenciando print foto vamos lá só mais un minutinho ok Natasha obrigada mais un instantinho ocupando o tempo da Lia Lia me perdoe pronto agora foi foi na muito obrigada querida então vamos aí dar prosseguimento aqui a nossa atividade não ocupando mais esse precioso tempo teremos agora o painel modelos de acesso aberto e políticas de fomento este painel vai contar com a moderação da professora Lia Fialho ela é doutora em educação professora do centro de educação da universidade estadual do Ceará ela é a nossa vice-presidente da abec Brasil e editora da revista educação e formação a Lia vai contar com a preciosa ajuda da professora Bruna Lavinas Pissiani que é graduada em odontologia e doutora em patologia ela é vice-coordenadora do programa de pós-graduação em odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense e a Bruna ela é membro do Conselho Fiscal da ABEC Brasil Lia entrego a sala para você e espero que você devolva o meio-dia obrigada e sucesso a todos muito obrigada Silvia quando você falou que ia tomar um tempinho nem respondi que era para não desmanchar o sorriso da foto isso obrigada até mais mas não foi cômodo nenhum ao contrário que maravilha de registro bom dia a todos e a todas é uma alegria estar aqui com vocês de novo para mediar a mesa modelos de acesso aberto e política de fomento essa mesa como objetivo ela consegue perceber que existem vários modelos de acesso aberto passando pelo verde dourado diamante híbrido e bronze até chegarmos no preto e queremos então perceber como esses modelos estão sendo desenvolvidos e como eles estão coexistindo queremos saber quais os modelos certos para os diferentes tipos de negócio e como as políticas de fomento e institucionais podem ajudar nesta transição então para esse bloco de palestra dessa mesa nós vamos ter a fala do Eduardo Aguado falando sobre acesso aberto diamante ou apropriação do público a fala de Abel Parker falando sobre a implementação de políticas e APC em periódicos da coleção Cielo e a fala do Carlos Henrique Cruz falando sobre acesso aberto dourado e os acordos transformativos então para darmos início a nossa mesa nós vamos chamar os palestrantes um a um que terão de 15 a 20 minutos para falar e ao final nós faremos blocos de perguntas mediados pela nossa queridíssima Bruna Lavinas então quem tiver interesse de fazer pergunta por gentileza colocar sua pergunta no chat e direcioná-la a qual palestrante gostaria que fosse encaminhada muito obrigada vamos dar início a nossa mesa gostaria então de chamar o professor Carlos Aguado que é professor pesquisador da Universidade Autônoma do Estado do México doutor em Educação Superior é fundador e diretor geral da Redalic e cofundador da Amelica é pesquisador do Sistema Nacional de Pesquisadores SNI do México no nível 2 e líder do grupo de pesquisa sobre a difusão e difusão da ciência que trabalha sobre os princípios de acesso não comercial e ciência aberta e por desenvolver o controle da comunicação da ciência aos principais produtores de conhecimento universidades e pesquisadores dedicou os últimos 20 anos a democratizar o conhecimento e promover o princípio de que o conhecimento é um bem público e o acesso a ele é um direito humano professor Eduardo por gentileza nos honre com a sua apresentação claro muitíssimas graças primeiro este é um gosto poder este compartir com vocês acho que já estão acendendo a a apresentação verdade já a ver sim está ok graças primeiro é um gosto compartilhar com Abel Páquer um pionero do acesso aberto e com o Dr. Carlos Enrique de Brito Cruz ex-rector do UNICAP uma universidade importante que produce cerca do 80% do 8% perdão da investigação do Brasil e agora representando ex-rector falar de isto do acesso aberto diamante ou o que lhe domino apropiación do público e em ciencias sociais nos gusta apresentá-los e dizer desde onde falamos e em minhas chat personales tenho isto que se não há um cambio no processo de avaliação simples e sencillamente o acesso aberto não tem sentido e evidentemente as acções que apoiaram como agora uma declaração de acesso aberto não comercial evidentemente a declaração de Unesco e participe também no o o o e sou fundador de Redalí e cofundador de América então com isto mostro minhas cartas digamos e falaremos do conhecimento e da publicação convertida em mercancia desde a minha perspectiva e apropriada por os monoportos e acho que não podemos esquecer do trabalho do magnífico trabalho de Larivier e companhia onde mostra que de 73 a 2013 nos perguntaríamos como estamos em 2022 há habido uma concentração por os cinco grandes oligopolios da produção científica de uma maneira impresionada sem embargo isto é apenas um ponto porque do que estamos falando hoje é do controle do circuito das e isto é problema e acho que o que estamos vendo últimamente são novos acertamentos a identificação de problemas sistêmicos e desde minha perspectiva deveríamos perguntar se é possível outro modelo que não seja de Tiago e aqui quisiera apresentar a partir de Simago os dados onde fazemos uma distribuição que é muito discutível sem dúvida mas também pedagógica e é poner a relação entre norte e sur e se vemos a distribuição de documentos segundo esta base de dados o 88 de cada 10 documentos nos tem praticamente o norte e menos de 2 o sul mas quando vemos a distribuição de revistas a composição ou a concentração ainda é maior e somente o 15% menos ainda o tem o sul e quando vemos o prestígio evidentemente isto mudou e somente nos toca uma pequena parte de isto sin embargo quando vemos os documentos é dizer quem participa em eles vemos praticamente o 50% da participação de investigadores do sul então en que deriva isto en que deriva o acesso abierto ouro pois evidentemente na extracção de recursos netos na devaluación dos ecosistemas de editoriales regionales na devaluación do sistema de investigação porque os recursos escasos nos temos que dirigir ou a subscrições ou agora pagos de APC na participação na extinção do autor e a participação segundo recursos na exacerbação da competência um reposicionamento das universidades privadas não porque algo tem contra elas mas porque têm melhores condições em termos de recursos e isto é uma consolidação da dependência estrutural em uma palavra diria eu o aniquilamento da possibilidade de construir esse grande anhelo de Budapest que é um sistema global de comunicação inclusive multilingüe e equitativo e quando nós analizamos também já a preocupação das consequências não deseadas da APC são evidentes segundo como o plantea Espinac no bloco Cielo é momento de começar a discutir os efectos da APC e queda claro e aceitado não há ninguém que não aceita que a APC o pago por publicação revisão ou processamento restringe a atividade de investigadores e por isso em nossa opinião é necessário discutir que é bom que estamos planejando aqui e vemos uma tendência como o disse claramente Fernanda há alguns segundos para a consolidação ou o apoio do modelo de AMANDA também nos encontramos isto e o que eu diria a nova problemática ou a disputa legal do conhecimento onde hoje vejo isto o 7 de outubro e me encontro no Twitter onde diz que a pesar de que o documento está com uma licença Sissibai pois a pessoa teve que pagar 43 dólares para aceder a ele é a dizer a maneira como vamos a discutir agora a problemática legal ou o magnífico trabalho de Sali e de Ignacy onde se plantea que agora o SEBIER está pidiendo uma licença Sissibai NCND mas onde ele que manejaria a licença seria ele e não o autor o que faz um elemento totalmente diferente então isto nos abre uma nova dimensão a disputa por a propriedade e então eu acho que se nós vemos o futuro da ciência será aberta não há discussão o problema é qual é o modelo que se vai instrumentar um modelo comercial ou um modelo não comercial e neste caso se os recursos públicos se destinaram ao serviço de interesses privados se nos acercamos a BOA aí 20 anos e nos dizem recordando que o acesso é um meio para alcançar a equidade a qualidade a utilidade e a sostenibilidade deveríamos perguntar se há acaso um modelo distinto ao Diamante que nos permita plantear isto e o modelo haria uma pergunta o modelo de Diamante é o que não cobra ao leitor e ao autor não única evidentemente não há cobro mas tem que haver outra característica onde o controle e a propriedade tem que estar a manos da cadeia por que razão? porque se não simples e sencillamente os acúlpicos como nos mostra toda a história terminarán adquirindo todos estes sistemas e passo e a revista ingresos tem que ter uma avaliação interna e externa por uma quantidade de critérios e como todo acadêmica custa mais recursos para poder manter e a revista que a revista é sostenido também nos servidores que estão na nossa universidade e lhe trasladamos toda a tecnologia mas as revistas que estão mais de 300 não têm um processo de avaliação somente têm que ter a característica de acesso aberto e um processo de revisão por pares mas e lhes transferimos as tecnologias qual é a característica de Redalien? é um projeto que iniciou praticamente há 20 anos e para que uma revista ingresa precisa cumprir várias condições primeiro tem que ter acesso aberto inmediato uma avaliação interna e externa trabalhar bajo o sistema XML e JATS não ter APC e aceitar um cambio na cultura evaluativa porque estamos a favor de DORA e não do uso do factor de impacto nem do SJR nem do H nem de este tipo de notícias de hecho há mais de 800 revistas que firmaram DORA porque foi uma decisão que tomamos em 2018 e temos em linha mais de 1,512 revistas e 71 mil artículos ao dia de dia e esta é um pouco a arquitetura do sistema onde temos principios temos um conjunto de projetos e objetivos e o que nós denominaríamos a arquitetura onde temos uma capa de qualidade uma capa de flux editorial a recuperação do texto completo uma capa de interoperabilidade uma capa de métricas e uma capa de dados de hábitos abertos e e os serviços que oferece Redalig pois evidentemente é o costing mas também um certificado de qualidade um canal de RSS visibilidade global métrica responsável 72 indicadores metadatos compartidos estadísticas de descargas de descargas uma cabecera semântica livre acesso a metadatos através de OITMH uma ferramenta de marcação capacitação a mesma e formatos enriquecidos como veremos mais e parte de nosso objetivo é devolver o conhecimento que está em Redalig que as 1550 revistas aos repositorios e aos países e então acabamos de fazer um acordo com a referência para integrar isto mas por que podemos integrar nós porque uma característica central de Redalig é a normalização da informação e então de a Argentina temos 44 mil documentos 90 mil formas de autor e temos a possibilidade do traslado de todos os metadatos aos repositorios para integrar isto e o objetivo central é mudar o processo de edição e desde 1900 desde há praticamente 4 ou 5 anos o que buscamos é generar através da tecnologia a versão impressa directa dos processos e o conseguimos con isto que mostramos aqui e através do marcar de XML nós generamos um conjunto de métricas e sistemas dos processos e através disso geramos também recursos automáticos como um visor um PDF um HTML um que pensamos que então podem reduzir os custos dos processos de edição e de esta maneira competir que não somente reduzir os custos para que as instituciones dirijan isto a la calidad também esta normalização nos permite ter manejados os dados aqui vocês veem a distribuição da produção em termos da produção científica a nível de país que temos aqui temos a produção científica externa a colaboración científica a colaboración científica nacional e a colaboración científica institucional a curadoria de nossos dados nos permite ter esta informação a nível de mais de 35 mil instituciones latinoamericanas e de mais de 50 mil instituciones no mundo que temos e esta estrutura de flujo que temos também temos um sistema porque queremos ofrecer um sistema de evaluación diferente onde temos mais de 72 indicadores onde generamos sistemas de evaluación de visualização e os ponemos a disposição como vemos aqui a nível de revista a nível de artículos a nível de áreas a nível de disciplinas a nível de instituciones reconocemos seus flujos tanto de suas revistas como de investigadores en este caso de los cerca de 35 mil documentos que tenemos de la unidad a nível de país conocemos todos sus flujos e também a nível de autor isto buscamos proponer outra forma para que as instituciones al reconocer este tipo de datos puedan tomar las decisiones e recobrar la autonomia esto nos parece central una autonomia perdida porque entonces la evaluación de nuestra investigación y a nosotros como investigadores nos lo hacen a partir de las citas del factor de impacto del índice H y de los rankings ahora en las universidades y entonces nosotros buscamos proponer otro tipo de información para que las universidades las tomen y a partir de ello vean si esto les permite cumplir con la misión que las ha definido muchísimas gracias gracias professor Eduardo bonísima su charla vamos dar continuidade ao nosso evento chamando os demais palestrantes porque as perguntas serão excepcionadas e feitas ao final então convidamos agora para fazer a sua fala o professor Abel Parker da Cielo que vai falar sobre implementação de políticas de APC em periódicos da coleção Cielo Abel Parker assessor de informação e comunicação em ciência da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo coordenador do programa Cielo FAPESP ex-diretor da Bireme Centro Latino americano americano e do Caribe de informação em ciência da saúde da organização pan-americana da saúde possui graduação em business magma e mestrado em master of liberty science na Circusi University tem experiência em ciência da informação biblioteconomia tecnologias da informação gestão de informação e conhecimento Abel Parker é um prazer enorme recebê-lo aqui para fazer essa fala no nosso evento vou lhe passar a palavra e ficamos então ansiosos pela sua apresentação bem-vindo bom dia a todos muito obrigado Lia por essa introdução pela condução do painel muito obrigado a Beck pelo convite parabéns a Beck pelos meetings pelos webinários que está convocando particularmente essa concepção de publishing trends é muito importante essa discussão esse debate nesse momento para mim também é um prazer muito grande participar desse painel com Eduardo Aguaio do México muito prazer nós estamos em esse processo há muito tempo e particularmente com o professor Brito que esteve decisivamente no processo de apoio desenvolvimento orientação do programa Cielo da FAPESP o Cielo é um programa de infraestrutura de pesquisa é um programa da FAPESP que conta também com o apoio do CNPq Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil e também com o apoio da CAPES Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal de Ensino Superior do Ministério da Educação conta com uma parceria muito essencial para nós com a BEC a Associação Brasileira de Editores Científico e nós estamos cumprimos esse ano na verdade 25 anos vamos comemorar o próximo ano 25 anos de operação regular que foi o lançamento em março de 1988 ou em um seminário que foi realizado na Universidade de São Paulo quando se lançou o programa CELO depois de um ano de projeto piloto a comemoração que vamos fazer no próximo ano é uma ideia como foi 20 anos de desenvolver um fórum global de discussão particularmente centrado agora nos desafios de alinhamento com a ciência aberta e o slogan que estamos usando e que é um reflexo do que o CELO se desenvolve hoje é ciência aberta com a ideia a ideia representando impacto o impacto científico que é a primeira objetiva a primeira função do CELO e depois uma série de linhas de ação de princípios importantes que o CELO não fica só na parte teórica mas implementa diretamente e está promovendo no âmbito da pesquisa como um todo não só da comunicação que é a diversidade equidade inclusão e acessibilidade o CELO em si ele representa um esforço tremendo de diversidade né do em termos de tipo de pesquisa idiomas regiões trabalho em rede totalmente descentralizado o funcionamento do CELO que o embute da essência a nossa diversidade inclusão e estamos promovendo a questão de acessibilidade o CELO funciona com um modelo de publicação que é de uma sequência histórica que novas coleções entram e eu vou relatar a evolução do CELO Brasil né Lia sempre aparece um pop-up com com pessoas tentando entrar ou etc se alguém pudesse responder mais rapidamente seria para mim poder ver a tela né obrigado senão eu vou teria que eu mesmo admitir por favor quem está passando o slide pode dar os enters aí são uma série de enters ok então essa é a evolução do CELO desde o projeto piloto que concebeu o CELO dentro de uma iniciativa da FAPESP trabalhei na coordenação desde o início com o professor Rogério Meneghini que somos identificados hoje como cofundadores do programa CELO mas o programa sempre e até hoje é produto de um esforço coletivo com apoio decisivo de instâncias públicas participação ativa dos periódicos etc no primeiro período nós desenvolvemos o que a gente chama coleção núcleo e aprendemos a trabalhar online na web que é um esforço tremendo a mudança mental tecnológica política do papel para online passamos então depois a radicalizar a adoção da web que chamamos biblioteca web e finalmente desde 2018 estamos em transição com a ciência aberta em três linhas de ação pré-prints além do acesso aberto obviamente pré-prints gestão de dados de pesquisa e abertura do processo de peer review dá um outro enter por favor e vamos para a próxima tela nós trabalhamos então com critérios de indexação e trabalhamos com a linha de ação esse documento aqui que foi elaborado em 2021 ele 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 é o documento vamos chamar assim de aceitação por parte da comunidade Cielo pelo comitê científico do Cielo e pelo próprio programa Cielo da necessidade de adoção seletiva necessária e quase obrigatória do APC então com as dificuldades porque as exigências do Cielo demandam recurso preparação de XML uma série de outros requisitos tornam a produção cara sofisticada e cara competitiva internacionalmente quer dizer o que o Cielo faz hoje compete com qualquer publisher internacional de fato publishing internacionais participam com alguns periódicos do Cielo e esse passa para a próxima tela por favor então nós o comitê consultivo do Cielo montou pode correr montou um comitê que analisou a situação de sustentabilidade do Cielo nessa época a gente tinha os periódicos começaram a ter muitas dificuldades para a sustentabilidade e daí deu-se origem e aí se analisou a situação foi feita uma consulta muitos estudos e em resumo em termos de o que eu vou falar é média não tem sentido somente com uma apresentação como essa mas há uma variedade muito grande de periódico para periódico e de área temática para área temática mas de qualquer maneira o custo médio de um artigo no Cielo então era dois mil e cem reais sendo que mil e setecentos vamos chamar o custo médio do a preparação do artigo no periódico e quatrocentos e trinta no contexto do Cielo considerando uma produção anual de vinte e dois mil vinte e mil artigo o custo anual do Cielo que são os periódicos vamos chamar de mais alta qualidade do Brasil nesse caso e dos outros países ele custava nessa época e é mais ou menos o que custa hoje perto de nove milhões de dólares o que é aproximadamente dez por cento do custo que o Brasil gasta na assinaturas de periódicos de coleções de periódicos dos públicos sessenta por cento dos periódicos Cielo são financiados em setenta e cinco a cem por cento por uma fonte de informação esse dado a gente usa e acompanha para medir o grau de sustentabilidade dos periódicos quer dizer há um grau de sustentabilidade bem grande o que não acontece com quarenta por cento de periódicos que não conseguem estabelecer orçamentos vamos chamar bienais trienais e aí o APC começou a ser usado e oficializado em dois mil e vinte noventa e dois periódicos tinham o uso do APC a quarenta e dois por cento dos artigos quer dizer há uma uma opção de periódico que publica mais artigos o valor médio do APC então foi de mil e cem reais por para autores com afiliação no Brasil e quinhentos e setenta no exterior no conjunto quer dizer dividindo todos os artigos pelo custo o APC médio foi mil e quatrocentos reais que na época o dólar estava quatro mais ou menos quatrocentos e cinquenta dólares em média o próximo por favor bom os critérios de indexação do CERN são atualmente neutros em relação ao modelo de financiamento dos periódicos eu não vou ler mais mas o grupo de trabalho ele cita que uma das vantagens do APC é dotar períodos com autonomia orçamentária o que permite planejamento com investimento a médio e longo prazo ao mesmo tempo constata que a proporção de pouco mais de trinta por cento dos periódicos que utilizam o APC revela que esse mecanismo não é preponderante como forma de sustentabilidade para toda a coleção o próximo por favor aqui tem uma distribuição rápida só para lembrar 298 periódicos a gente vê que saúde tem maior proporção de de periódicos isso é conhecido e 92 periódicos que cobram porcentagem de 37% é de saúde logo depois agrárias e vai decaindo entre periódicos dentro dos periódicos de área temática a agricultura se destaca com praticamente 87% dos periódicos utilizam o APC a próxima por favor aqui é a mesma sequência só que com artigos então novamente a gente vê que 75% dos artigos de agricultura tem APC e uma proporção a outra e a gente vamos descobrir que humanas quer dizer ciências sociais e humanidades em geral são as que menos utilizam APC a próxima por favor isso aqui é por tipo de instituição porque é impressionante notar que são as universidades são instituições que mais utilizam o APC isso é as instituições acadêmicas não contam com políticas ou não contam com recursos suficientes para financiar periódicos seus de faculdades ou de departamentos a próxima por favor ok esse é um artigo famoso que saiu que foi publicado no F1000 Research desses autores Grossman e Brandes que são muito especialistas na área de comunicação científica e depois eles fizeram um estudo que publicaram analisando diferentes conformações de periódicos e quanto custa cada artigo varia então de 720 dólares 750 dólares até 200 dólares dependendo do cenário que caracteriza muito do nosso periódico o Cielo Brasil o Cielo da rede ele está entre 200 e 450 por artigo depende obviamente das condições de cada país e o do Brasil esse último cenário C com serviços especializados são serviços competitivos com o cenário A mas obviamente com infraestrutura financiada por universidades agências etc próximo mais um pode seguir em frente em um estudo que foi publicado no pré-print pelo grupo da Fernanda que eu participei também com dados da Redalique e do Cielo foram um estudo que o grupo da um levantamento que o grupo da Fernanda fez detectou que 10% dos periódicos reunidos aí em 1700 cobram o IPC 160% do periódico do Brasil já no Cielo continua a mesma porcentagem do que eu citei anteriormente eu fiz essa divisão justamente para ver que o aumento é muito pouco quer dizer o crescimento de adoção de IPC e o que sim é mais impressionante que aconteceu e está acontecendo é a cobrança de submissão é um número crescente de periódicos cobram então a justificativa o conceito são muito raros periódicos que tem um valor de IPC em geral eles tem um valor para autores do Brasil e um valor para autores estrangeiros mas também tem valores para sócio não sócio sócio com mais de 5 anos sócio com menos tipo de documento se é um artigo original de pesquisa se é uma revisão se é um ensaio se é um relatório a origem geográfica tem periódicos no Brasil que cobram menos de autores de determinadas regiões idioma quer dizer muitos periódicos do Brasil publicam em inglês mas recebem em português ou publicam em português e em inglês então tem um a associação de valores relativos a tradução etc e também status do autor quer dizer tem alguns periódicos que fazem desconto para estudantes de pós-graduação etc então é uma tabela que o Cielo trabalha com ela para avaliar que entra 15 diferentes conceitos que é extremamente complexo determinar realmente o valor do APC e eu fiz uma pequena projeção que apresento na próxima na próxima slide por favor aqui tem a distribuição de valores de APC que foram calculados por essa base de dados chamada Open APC que eles coletam de uma série de instituições europeias e uma ou duas americanas que informam a esse grupo o quanto que eles pagaram de APC para que publisher para que periódicos então a primeira o primeiro dado está baseado em 308 publishers que dá uma média de 2.041 o segundo eu subi para 100 eu sei mais que publicam mais sobe um pouquinho para 2.400 e os outros seis são os seis publishers de maior produção comercial e os cinco são onde o Brasil mais publica PLOS Rindaui de acesso aberto Rindaui Scientific Reports PLOS 1 etc IEEE etc esses dois últimos se referem ao Cielo e a primeira coluna G5 se refere a periódico do Brasil é o valor em reais traduzido em dólares e o segundo o que se cobra para estrangeiros então obviamente se destaca uma tremenda diferença de valores a próxima por favor isso aqui é bem rapidamente só para fazer uma introdução que é importante para pensamento estratégico de como fazer a gestão de acesso aberto de APC etc é a medida de quanto que o Brasil publica em que o primeiro autor é brasileiro que se chama liderança isso aqui está baseado em dados dos corpos e tomando esses quatro anos 2021 provavelmente é o mesmo também 85% já estou terminando dia próximo por favor então tomando primeiro autor somente nós vamos ver que o periódico do Brasil publica um 31% e o Cielo publica um 24% então se nós considerássemos o Cielo como um publisher ele seria quer dizer o publisher que mais publica artigos do Brasil em sequência aí vem todos os onde o Brasil mais publica logo depois Elsevier Springer etc se vocês multiplicarem a coluna um pelo valor que está lá atrás vocês vão descobrir quanto que o Brasil gasta de assinaturas e de APC que dá mais ou menos esse quadro dá mais ou menos 80 185 milhões deixa eu terminar então rapidamente Lia dois minutos a última última slide pode correr por favor ok políticas de acesso aberto internacional vão afetar diretamente a evolução da questão do EPIC o plano S que já está consolidado há alguns anos e a nova política americana né que a partir de 2023 2024 etc vai exigir que tudo seja publicado em acesso aberto as políticas das agências nacionais e instituições acadêmicas do Brasil a contribuição dos periódicos serão como mostrei é um elemento fundamental nessa nesse complexo a presença de periódicos predatórios isso já está acontecendo no Brasil é pouco mas já já tem manifestações e a questão da ciência aberta né quer dizer pré-print gestão de dados de pesquisa abre o leque na questão de ciência aberta e obviamente sistema de avaliação de pesquisa de instituições de pesquisadores é determinante na questão de onde se publica como se publica etc muito obrigado pela oportunidade nós que agradecemos professor Abel sempre maravilhoso de ouvir conhecer um pouquinho mais da Cielo nessa iniciativa que nos brinda com tanto conhecimento e com tanto incentivo a ciência aberta agora dando continuidade eu vou chamar o nosso último palestrante de hoje mas não menos importante professor Carlos Henrique de Brito Cruz para falar sobre acesso aberto do grado e os acordos transformativos professor Carlos é vice-presidente sênior redes de pesquisa na UCVA graduou-se em engenharia de eletrônica no ITA sua área de pesquisa é o estudo de fenômenos ultra rápidos como laser de cursos ultra curtos com ênfase no estudo de processos eletrônicos em escala de tempo de centossegundos em materiais opticamente não lineares voltados a aplicação em comunicação óptica tem contribuído também na pesquisa sobre políticas para ciência e tecnologia e indicadores de impacto de pesquisa foi presidente da FAPESP reitor da Unicamp e diretor científico da FAPESP professor Carlos a palavra está para você seja muito bem-vindo muito obrigado Lia bom dia a todos os participantes é uma alegria estar aqui nesse painel ainda mais estando junto com o Abel e o Eduardo e eu queria cumprimentar a BEC por organizar anualmente esse encontro muito interessante e muito positivo que traz muita contribuição para o desenvolvimento e o avanço das publicações científicas no Brasil e na América Latina eu começaria a minha consideração vou dar um passo atrás do acesso aberto dourado para falar da ciência aberta só para fazer um ponto que é que muitas vezes nesse debate sobre ciência aberta as pessoas supõem que a ciência passou a ser aberta depois que se começou essa conversação sobre acesso pela internet mas eu eu tenho impressão que não é muito correto isso porque a ciência na verdade sempre foi aberta e sempre se beneficiou da abertura o que acontece é que ao longo da década de 90 teve uma mudança na velocidade da comunicação porque eu me lembro bem quando eu era estudante de pós-graduação nos anos 80 a gente tinha na secretaria do departamento um cartão postal que a gente mandava para os colegas de outros países quando a gente queria um reprint aqueles mais velhos aí vão se lembrar quando você publicava um trabalho você podia pagar uma quantia adicional para receber alguns reprints ou então alguns faziam a cópia na máquina xerox do departamento aí você mandava esse cartãozinho e daí a um mês a pessoa te mandava de volta o reprint ou a cópia do trabalho que era aquilo que hoje a gente liga na internet e obtém quando tem acesso aberto ou quando tem a subscrição então quer dizer o meu ponto aqui é que a abertura é essencial para o avanço da ciência e faz muito tempo que a comunidade científica descobriu isso e é por isso que eu vejo com muito interesse eu não estou pondo slides viu para para compartilhar alguém pôs uma é verdade por favor Roberto exclui esse compartilhamento alguém está compartilhando uma coisa que eu não sei o que é não tem slide então alguém está sem querer compartilhando gentileza mas pode continuar professor a gente consegue lhe ouvir e lhe ver também é que fica tirando a minha atenção inclusive ah obrigado então como eu dizia a ciência aberta sempre foi a abertura sempre foi essencial para a ciência e muitas iniciativas surgiram a partir do advento da internet eu gosto quando eu acho achei muito interessante a apresentação do Abel quando ele fala do conta sobre o Cielo mas o Abel eu queria fazer uma correção aqui porque o Abel é modesto ele fala que o Cielo é uma iniciativa da FAPESP mas não é né Abel eu estava lá eu era o presidente da fundação quando a gente fez o Cielo o Cielo é uma iniciativa do Abel Parker e do Rogério Beneghini que vieram a FAPESP e convenceram a fundação de que olha tem esse negócio aí de internet e a gente pode fazer mais visibilidade para a ciência no Brasil pondo os trabalhos na internet e depois de muita luta eles conseguiram convencer a fundação a fazer isso e isso gerou o programa a Cielo que vem sendo financiado pela fundação há quase 25 anos né fundo financiado também por CNPq e Capes na verdade acho que a FAPESP põe uns 15 milhões e o CNPq e a Capes põe meio milhão cada um mas são as três agências que mais contribuem para o financiamento do Cielo e que alcançou ótimos e excelentes resultados tendo começado numa época em que no mundo quase ninguém falava da expressão ciência aberta eu acho que isso é outra coisa que na América Latina seria bom da gente reconhecer porque essa ideia de tornar a ciência disponível pela internet nasceu cedo na América Latina e o Abel e o Rogério Meneghini tem um papel muito importante nisso bom também achei interessante a apresentação do Abel porque ela falou de uma espécie de um acesso diamante de ouro porque quer dizer é o diamante porque tem um grande financiamento estatal ou seja diminui a demanda sobre o pesquisador sobre o financiador da pesquisa mas ao mesmo tempo eles no Cielo perceberam a gente já fazia essa discussão há bastante tempo né Abel lá na FAPESP perceberam que era preciso ter algum complemento por parte de quem financia a pesquisa diretamente por meio do pesquisador e o que me leva ao assunto do acesso dourado que é esse que envolve o pagamento do article processing charge do APC e que tem se tornado muito proeminente especialmente no hemisfério norte em boa parte porque com o plano S na Europa fez-se muita insistência na questão de ser a publicação disponível imediatamente com a versão off record com a versão aquele pdf formatado revisado preparado por quem publica e isso do ponto de vista da sustentabilidade econômica acabou levando na direção desse sistema de gold de acesso aberto gold que envolve o pagamento dos APCs acontece que o acesso gold traz desafios enormes especialmente para o sul global isso é claro é claro para nós na Elsevier é claro para todos os publishers e várias iniciativas têm sido organizadas para se tentar minimizar esse efeito por exemplo na Elsevier existe um programa a Elsevier faz parte na verdade não é na Elsevier a Elsevier faz parte de um programa chamado Research for Life onde pesquisadores de tal forma que pesquisadores de países que são de low income não precisam pagar o APC tendo o trabalho aceito eles já recebem uma cartinha dizendo olha o seu país é incluído aqui nos que não precisam pagar o APC e não pagam nada zero isso dá uma certa quantidade são se não me engano 27 ou 28 países depois tem os países do middle lower middle income de acordo com a classificação do banco mundial e tem outros critérios que acabam excluindo alguns países mas uma boa parte desse lower middle income são cinquenta e tantos países onde os pesquisadores podem pagar uma fração do APC que é cobrado que é uma tentativa de criar uma diminuir um pouco esse obstáculo mas é um assunto que está ainda em aprendizado seja pelos publishers seja pelos financiadores de pesquisa me lembro quando eu estava na era diretor científico da FAPESP isso eu fui de 2005 a 2020 foi quando eu discuti muito isso com a Bel ali porque foi quando começou a aparecer a demanda dos pesquisadores para pagar o APC e nós discutimos como é que faz para estabelecer os critérios por exemplo uma das coisas que nos incomodava muito era quando pediam para pagar o APC e a gente verificava que a revista era dessas com cara de revista predatória ou depois que aparecia naquela lista que havia de revistas predatórias onde é claro negava-se o financiamento mas eu menciono isso para dizer que essa a ideia do APC por um lado traz a sustentabilidade econômica por outro lado facilitou ou criou a oportunidade para o aparecimento dessa coisa terrível no sistema de publicações científicas que são esses periódicos de natureza predatória que ficam mandando e-mail para a gente dizendo manda um artigo aqui nós vamos aceitar rápido e etc mas o ponto onde eu queria chegar é que é preciso haver mecanismos seja por parte dos financiadores de pesquisa seja por parte dos publishers para reduzir como disse ainda essa semana o editor do The Lancet o Richard Horton escreveu um editorial destacando a necessidade de haver mecanismos que reduzam o obstáculo especialmente para pesquisadores ou do sul global ou de organizações que não têm orçamento tão forte como as grandes universidades ou os grandes financiadores de pesquisa do mundo e isso é algo que está constantemente em discussão e um dos caminhos que tem se encontrado para isso tem sido esse dos acordos transformativos que são acordos que com bibliotecas ou com universidades às vezes até com financiadores por exemplo na Holanda foi feito o Severeiro fez um acordo com o país inteiro com todas as publicações do país sobre converter ou estabelecer um sistema integrado do custo da subscrição com o custo da publicação em acesso aberto de tal modo que os pesquisadores possam fazer o acesso aberto sem serem onerados especificamente em cada caso pelo pagamento dos APCs porque já há um contrato que cobre o custo de publicar e de ler de read and publish isso já foi feito na América Latina que eu saiba tem um acordo que foi feito há pouco tempo com a Colômbia e não tenho certeza que haja ainda em outros países mas no ano passado a Elsevier fez um acordo grande depois de muita discussão de muito tempo com a Universidade da Califórnia que acabou se encontrando uma maneira de fazer um acordo adequado com isso e a Elsevier tem muitos desses acordos transformativos e cada um desses tem sido um aprendizado não é uma fórmula que vai ser repetida porque é algo que tanto os publishers como as instituições estão aprendendo a organizar porque tem um sistema em fluxo nesse momento eu acho que eu concluiria para não não estender demais o tempo resumindo que nos acordos transformativos e no acesso tipo dourado acesso ouro tem desafios importantes relacionados a custos relacionados a propriedade intelectual e copyright relacionados a transparência dos acordos e relacionados ao fato que são acordos transitórios eles tem um tempo de validade na verdade eles remetem a uma rediscussão do problema daí a alguns anos ou seja tem um fluxo de ideias e um fluxo de posicionamentos no assunto do acesso da ciência aberta que eu acho que ainda não chegou no ponto de estabilidade e eu queria para terminar destacar que quando a preocupação é com acesso aberto a ideia científica eu acho que o caminho que eu tenho visto pouco explorado e eu fiquei contente de ver na apresentação da Fernanda que ela destacou isso e o Abel também falou disso quando falou do Cielo preprints é a ideia de usar os preprints e ou repositórios para isso porque a maior parte dos publishers aliás acho que todos aceitam a ideia dos preprints então a ideia do trabalho pode estar lá algumas palavras alguns parágrafos vão mudar quando sair publicado mas está ali eu canso de usar artigo que está em preprint quando em alguma ocasião não tem na minha universidade a Unicamp não tem a assinatura da revista ou a Capes não tem no Brasil e não só isso esse além do preprint muitos publishers por exemplo Elsevier faz isso permite que os autores compartilhem o author accepted manuscript que é aquele já revisado a partir da opinião dos reviewers e aceito tá certo author accepted manuscript a M às vezes eles chamam permite que ponha imediatamente ou na página individual do pesquisador ou se houver um repositório na sua instituição no repositório da sua instituição então se o o Cielo organiza o repositório de tal modo que tem o repositório da Unicamp o repositório da USP o repositório da Unesp e assim por diante em cada um desses repositórios o conteúdo dos trabalhos aceitos independentemente de ser gol de ser green de ser de subscrição todos tá certo pode estar ali no dia que o trabalho sai publicado eu acho que essa é uma ideia que valeria a pena considerar do ponto de vista do interesse do avanço da ciência quer dizer de ter o conteúdo do trabalho disponível abertamente o que é bom para o pesquisador é bom para a comunidade de pesquisa e é bom para o orçamento das organizações porque não custa nada fazer isso a não ser o custo de manter o repositório atualizado e com boa qualidade e em bom funcionamento que é algo que eu ainda não vi no Brasil um repositório com a qualidade que a gente vê em outros em outros países por aí muito obrigado muito obrigada professor Carlos Henrique sua fala foi riquíssima contribuiu demais para que nós possamos refletir sobre essas formas de acesso aberto e as políticas de fomento agora eu gostaria de passar para as perguntas dos nossos telespectadores e aí nesse momento eu convido a professora Bruna Lavinha Ficciance que é justamente a nossa conselheira fiscal para que ela faça essa mediação das perguntas bem-vinda Bruna passo aí a palavra para você bom bom dia a todos excelentes palestras para a gente também que está começando é sempre bom ouvir boas notícias e bons palestrantes e como as coisas vêm evoluindo nos motiva a continuar no mundo da educação bom primeiro então eu gostaria de fazer as perguntas ao professor Eduardo eu vi até que algumas perguntas foram respondidas no chat mas eu acredito que seja de interesse também a todos eu vou fazer em português então é importante que esteja no canal de tradução para o espanhol professor bom a primeira pergunta foi da Germana Barata onde ela perguntou o seguinte existe alguma ação para divulgar os artigos da Redalique para jornalistas mídia ou diretamente para o público não acadêmico a sociedade eu vou fazer me as faze todas juntas ou vou contestando uma por uma sim uma por uma contestou? sim uma por uma professor bom como nosso trabalho é realizar acuerdos com os editores de revistas científicas de fato em Redalique não há revistas propriamente de divulgação e parece que se as pessoas publicam aí a função de nós é colocar em acesso aberto o ano passado descargaram 200 milhões de PDFs do site em consequência acho que essa é a função dar visibilidade não somente colocar a disposição da sociedade mas dar visibilidade às instituições latino-americanas com esse lema nasceu Redalique dizendo a ciência que não se vê não existe e buscando posicionar a produção científica latino-americana essa é a nossa função fazer-la visível e conectá-la na grande conversação da ciência então acho que dessa maneira estamos difundindo o conhecimento produzido não somente por investigadores latino-americanos mas por qualquer investigador que publica em alguma revista de Redalique porque sim me gostaria de mencionar que desde 2019 Redalique aceita qualquer revista do mundo e pronto veremos revistas lituanas suízas etc etc que estão no processo de inclusão muitas graças posso comentar sobre esse ponto embora a pergunta não tenha sido para mim então eu acho que o Eduardo vai a um ponto muito importante e a pergunta também porque esse o o trabalho de tornar mais visível para mídia e para o público as publicações é um dos trabalhos que custa dinheiro para os periódicos científicos se eles forem fazer isso porque ou tem uma pessoa que vai fazer ou vai contratar uma agência que faz isso quer dizer é um dos elementos de custo da publicação e por exemplo o Cielo se eu não me engano o Abel pode precisar isso mas o Cielo faz isso com aquela agência que tem no Brasil aquela agência chamada Bore que faz um trabalho ótimo de tornar certas publicações que saem nas revistas do Cielo visíveis em jornais revistas televisão visíveis para o público no Brasil o que aumenta a visibilidade e eu vou dizer também para vocês não é só que aumenta a visibilidade quando aumenta a visibilidade os autores ficam mais interessados em publicar naquela revista isso é um elemento de qualidade da revista porque o que o pesquisador quer com a publicação isso eu acho que precisa dizer porque às vezes as pessoas se desorientam e ficam achando que querem publicar para ter uma linha a mais no currículo látice no Brasil mas não é o cientista quer publicar para se comunicar com seus colegas para ser visto por outros e para que ele entre num diálogo com o resto da comunidade científica e entre num diálogo também com o público então esse esforço da revista de tornar visível eu vejo aqui nas revistas Delcevir custa um bom dinheiro para a revista fazer isso aparecer quer dizer sair não é que você paga para ter a notícia mas precisa circular a pessoa tem que o editor tem que ir nas principais conferências científicas tem que conversar com os pesquisadores tem que conversar com editores é um trabalho apreciável fazer isso eu acho que a Germana tem um ponto muito importante aí nessa questão de como a revista pode adicionar valor à publicação que ela está fazendo e o Cielo tem feito isso com muito empenho obrigada professor obrigada bom a próxima pergunta ao professor Eduardo seria da Marcela Souza onde ela pergunta os artigos marcados no Amelica são transferidos para o Redalic quando o periódico é aceito são dois sistemas como explicava distintos para nós Amelica é um sistema em processo de consolidação os requisitos para que ingresem Amelica é só que tenham um processo de revisão por pares e que tenha de acesso aberto inmediato e não a PC o que fazemos é trasladar desde a tecnologia como disse Enrique evidentemente tudo cuesta isso não é nenhuma novedade do dia de hoje a pergunta é a onde trasladamos o dinheiro se temos que trasladá-lo a sistemas que podam fazer um processo mais equitativo ou o trasladamos aos editores comerciales essa é a discussão que temos hoje qual é o modelo que temos que implementar e quais são as consequências de um ou outro modelo se o que queda claro é que se estamos falando de democratização da ciência estamos queda claro que o custo cobrar a instituição ou ao autor exclui indistintamente dos apoios que nos mencionou claramente Enrique que pone o SEVIER de A de os grupos A, B ou C aí há um problema de países que carecemos ou que trabalhamos com recursos escasos isso é uma obviedade não teremos que discutir eu acho a pergunta é qual é o modelo para nossos países e como o vamos que consequências tem para participar na grande conversação e colocar o conhecimento o benefício da humanidade por isso o que plantea Redalique e por isso construiu Amelica é trasladar e buscar não terciar e aqui há muita discussão e muito trabalho que a gente tem e o Cielo porque evidentemente Cielo e Redalique custam muito dinheiro eu não puse o que custa como o puso Abel mas também o poderíamos colocar o ponto é que o objetivo é Redalique que não mandem a CERN e por isso temos o software de Amelic de XML MarcaMil onde qualquer pessoa técnica pode marcar a partir de um conjunto de algoritmos e se generam automáticamente como bem o faz também o Cielo e ele cobraba uma quantidade muito significativa ao acordo com a Universidade Nacional de México que fez a cada revista que o fazia produz o PDF automático o HTML o móvil e tudo o mais isso pode permitirnos mudar o ciclo de edição e os recursos que se dirigen neste caso podem reforçar para a calidad essa é a nossa proposta ou uma de nossas propostas se não fazemos isso e se todos os editores sigam trabalhando para a versão empresa depois geram o PDF e depois marcam nos estamos equivocando e o único que estamos fazendo é incrementar custos porque a tecnologia nos diz que depois do processo revisado por Paes e demais tendría que ser iniciado no processo de marcação em XML e já acho que esse é o ponto central e por outro lado acho que também Henrique estava planteando sobre a necessidade de que todos os documentos e os artículos científicos estén no repositorio claro está por isso em Redavid apoiamos e eu no personal apoiamos claramente a política de retenção de direitos onde não é que nos permitam os editores é que simples e sencillamente a política de os países deveria ser alguma política de retenção de direitos e todo aquele manuscrito revisado por Paes passará ao repositorio institucional e se você não está de acordo com isso senhor editor tem todo o apoio de nossa instituição ou de nosso país para rechazar o artigo que são em última instância os apoios que está dando o Fomtrus e os diferentes financiadores ao Plan S esses são os apoios em minha opinião que necessitamos em nosso país de América Latina uma política de retenção de direitos sobre todo ante as políticas totalmente restrictivas que estão desenvolvendo os sistemas comerciais graças professor posso só adicionar um ponto que talvez eu não tenha me expressado bem mas a política da Elsevier e da maior parte dos publishers é que o author accepted manuscript pode ser disponibilizado independentemente de política de retenção de direitos o author accepted manuscript é do autor o que entra na 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 restrição de direitos é a version of record que é aquela o pdf revisado com a revisão de linguagem etc mas hoje como no ano passado como há três anos já qualquer autor que tiver um trabalho aceito em uma revista da Elsevier pode colocar o author accepted manuscript no repositório ou na sua página pessoal ou no repositório da sua instituição no mesmo dia que o trabalho sair publicado independentemente de assunto de retenção de direitos que é uma discussão longa que vai acontecer por aí mas estou só tentando tirar os obstáculos para a ciência ser aberta está certo? Desculpe Eduardo claro creo que sin dúvida muitas revistas do Elsevier o planteam assim creo que não é generalizado e se no caso de que o fosse seria importante então que no o sitio do Elsevier isto seja muito mais claro talvez não estamos entendendo as reglas mas para todos que podemos fazer mas não é o que está planteando o plan S e a coalizão S porque sentindo que a resposta de os editores não foi totalmente positiva respeito ao processo de retenção de direitos sem dúvida é uma discussão estamos em um processo de transição as coisas não são sencillas e fáceis e acho que o que nos planteamos aqui é que todo não somente este aberto mas que todos podamos participar evidentemente sim o costo de C ou de Lancet acabados de mencionar o editorial do editor acerca da ciencia aberta para um investigador de nossas instituições são absolutamente impossíveis de pagar e mais ainda das ciencias sociais ao que não são revistas propriamente das ciencias sociais muito obrigado 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 professores bom trago aqui uma pergunta então ao professor Abel Packer do Vitor da Silva Carvalho de um lado um governo que faz cortes massivos no CNPq CAPES traz insegurança na manutenção de projetos com acesso aberto diamante do outro lado editoras comerciais cobram preços altíssimos o problema talvez não seria o APC em si mas sim o estabelecimento de um preço justo teria alguma régua para isso existe hoje alguns programas internacionais que fazem a avaliação do processo de produção de artigos e do custo real dele e como são então o sistema de vamos chamar assim precificação eu introduzi um slide onde tem um determinado estudo que mostra que um periódico com 80 não estava no slide mas um periódico com 80% de rejeição publicado por um publisher ele custa assim o custo real dele vamos chamar contorno de eficiência de produção ele custa mais de mil dólares custa mil e duzentos mil e trezentos dólares então o que se discute é que o overhead que se cobra é adequado ou não então existe hoje dois ou três programas internacionais que buscam promover a transparência no processo de cobre esse é tanto promovido pelo plano S como pelo pela nova política americana então no caso do 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 Cielo o que nós entendemos é que se chegou a necessidade de aplicação do EPC por uma questão de sobrevivência dos periódicos e a necessidade de cumprir critérios por exemplo tem que publicar em tempo etc e também por exemplo um periódico de qualidade do Cielo ele está sempre solicitado a promover mudanças e inovações num período de um ano dois anos três anos então ele tem que ter um mínimo de garantia de orçamento para poder desenvolver as implementações e vamos chamar os melhoramentos e inovações necessárias então nós interpretamos que uma boa parte não toda mas uma boa parte do EPC que em periódico o Cielo cobram é bastante baixo e é uma espécie vamos chamar assim de esforço comunitário de alguns periódicos como é como é sabido ou não mas é importante destacar um conjunto de periódicos do Cielo vem comunicando pesquisas em áreas vamos chamar assim essenciais para nossos países como questão de gênero questão de racismo questão de democracia depois vem meio ambiente saúde pública etc são questões sociais críticas para o nosso desenvolvimento para a qualidade de vida que requer que esses periódicos sejam financiados e o financiamento quando agências pagam o EPC tudo bem quando não pagam tem que ser de certa forma uma combinação de esforço dos proprietários dos periódicos e da comunidade infelizmente é uma situação que é real e o que a gente está fazendo no Cielo é analisar friamente isso e encontrar mecanismos por exemplo desenvolver tecnologias para variar custos etc para assegurar a sustentabilidade desculpe Bruno avançar um pouquinho mas era importante fazer essa abordagem posso também comentar ainda tem tempo para comentar sobre isso ou não? era só para dizer que essa discussão sobre quanto é o valor justo do APC ela é longa e eu queria realçar que um outro dado além da o Abel mostrou uma publicação que tem certas estimativas ali que podem ser criticadas mas um dado da vida real é assim o valor do APC cobrado por associações profissionais que não tem fins lucrativos como por exemplo American Physical Society American Chemical Society Royal Society of Chemistry elas não são empresas nem fazem parte do oligopólio como às vezes se diz elas cobram APCs que são completamente semelhantes aos APCs da Springer da Elsevier e da Wiley por alguma razão tá certo? eu acho que a razão é porque o custo de fazer publicação que tem alto impacto e que tem muita visibilidade é aquele custo que eles estão cobrando o APC para publicar na Science é 1500 dólares para publicar no Physical Review Letters é 2700 ou 2800 não é 500 então é preciso olhar com muita cautela esse assunto de como estima o valor dos APCs sim é um assunto muito interessante rico nós tínhamos mais perguntas no chat mas infelizmente devido ao avançar da hora vou passar a palavra para a professora ali muito obrigada Obrigada Bruna foi maravilhosa a mediação das perguntas de fato nosso tempo está esgotado porque nós já vamos retornar a uma da tarde então gostaria muitíssimo de agradecer o professor Carlos o professor Abel e o professor Eduardo pela participação nessa mesa tão polêmica onde a gente discute a questão do financiamento do pagamento dos artigos dos custos com olhares e pensamentos tão plurais e ao mesmo tempo respeitosos muito obrigada a todos agora nós já estamos dando o nosso boa tarde que já passou aqui de meio dia e lembrando que nós retornaremos pontualmente uma hora da tarde com a nossa programação do Abel Mid Trend então contamos com o retorno de todos vocês no horário da tarde desejo para todos um bom almoço e até breve nos encontraremos novamente tchau gente muito obrigado tchau Eduardo tchau Abel tchau muito prazer estar com vocês Ilia muitas graças parte de evento hoje então teremos agora o painel sustentabilidade e financiamento este painel será conduzido pela Lia Fialho que esteve com vocês aí com a gente antes do almoço então apenas relembrando ela é doutora em educação professora da Universidade Estadual do Ceará editora da revista educação e formação e vice-presidente da ABEC Brasil irá colaborar com ela nesse painel a Mariana Beljone que é membro do conselho fiscal da ABEC e diretora de publicação da Springer Nature em São Paulo responsável pelo portfólio global de revistas de ecologia e meio ambiente assim como pelo portfólio de revistas da América Latina na área de medicina e ciência da vida então Lia eu passo a você a palavra tudo ok? Obrigada Silvia pela boas-vindas gostaria de falar boa tarde a todos e a todas que estão aqui já nos assistindo ótimo evento tá? A nossa tarde vai começar muito bem nós vamos começar com a mesa intitulada sustentabilidade e financiamento essa mesa ela conta com três palestrantes maravilhosos primeiro quem vai falar é a Rosário Rangel da Universidade Autônoma do Estado do México ela vai falar sobre os desafios do Plano S e os acordos transformadores na América Latina em seguida nós vamos receber o André Apeu que vai falar conosco sobre como desenvolver revistas economicamente autossustentáveis todos precisamos aprender em seguida eu vou chamar o Martins Nunes que vai falar conosco sobre publicando do sul global muitas dificuldades e algumas oportunidades essa mesa cada vez mais ela compreende que cada vez mais as revistas da região enfrentam cortes de orçamento e dificuldades para garantir financiamento e consequentemente a sua sustentabilidade em longo prazo a partir daí questiono quais são as alternativas para que essas revistas sejam autossustentáveis como demandas externas afetam nossas revistas então nós vamos dar continuidade ao nosso debate dessa manhã falando sobre o alto financiamento a sustentabilidade enfim então por uma questão de otimização do nosso tempo para que possamos ter um tempinho a mais para as perguntas e para o debate eu vou chamar a nossa primeira palestrante professora Rosário Rangel Rosário é socióloga doutora em ciências sociais especialista em teoria dos sistemas sociais comunicação acadêmica ciência aberta e acesso aberto temas sobre os quais tem diversas publicações em livros e revistas especializadas eu gostaria antes de passar a palavra para a professora Rosário lembrar a todos que nós teremos a tradução simultânea então quem tiver interesse é só clicar na tradução escolher o idioma no caso português que vocês vão estar tendo essa transmissão traduzida do espanhol para o português tanto na fala da Rosário como na fala do Martins Nunes que também será apresentada em espanhol gostaria também de mais uma vez deixar claro que nós estaremos coletando todas as perguntas que serão feitas somente ao final das três falas então sintam-se à vontade para escrever as perguntas no chat direcionando-as a qual ou a quem dos apresentadores vocês gostariam que ela fosse encaminhada então vamos dar agora início passa a palavra para você professora Rosário boa tarde boa tarde muito bem vinda tem que compartilhar a próxima não ainda não ok perfeito um segundo ok agora sim ok então acho que agora sim já se vê certo ok muito muito obrigada bom antes que nada muito obrigada por a convicção é para mim realmente um honra estar aqui com vocês e poder compartilhar algumas ideias e pensar com vocês alguns justamente desses desafios que temos no no do tão traído e levado e discutido Plan S e seus famosos acordos transformativos esta apresentação a vou colocar em Fixer justamente em acesso aberto de modo que se liga a interesar em meu perfil de Fixer vocês o podem encontrar bom pois quisiera começar mencionando a apresentação vai estar dividida em duas grandes partes uma primeira parte onde vou abordar alguns elementos em termos generales de o que é o Plan S os acertos transformativos e como está constituído em alcance a que sem lugar a dúvida alguns de vocês provavelmente o conhecem mas outros não tanto então simplesmente colocar sobre a mesa o que são e para depois começar a falar de os retos no caso concreto de América Latina em princípio habrá que dizer que em este caso se trata de um plan que foi lançado por uma coalição de financiadores na Europa esta coalição é a chamada Coalição S com a S de 2018 e foi justamente uma estratégia que se lançou com a intenção de poder acelerar a transição ao acesso aberto na Europa isto é o que é importante mencionar coisas várias é uma aposta que se faz que é promovida por as agências de financiamento da investigação é uma proposta que se faz desde o contexto europeu para justamente tratar de lograr que a maior parte de os resultados de investigação generados com fondos de estas agências de financiación puedan estar disponíveis em acesso aberto sem lugar a dúdas este lançamento foi considerado como uma vamos como uma remetida importante para justamente apoiar o acesso aberto depois toca ver que tipo de acesso aberto e como é en fin a esta iniciativa se sumaram até o final 113 instituições de investigação de 37 países distintos de cinco continentes de cinco continentes do mundo firmaram esta declaração anunciando o apoio ao Plan S com o qual se bem foi uma proposta que começou diretamente na Europa atualmente está incorporando a países e instituições de países do mundo em geral agora qual é o objetivo central do Plan S bom pois o objetivo é que eles dijeron em um princípio que depois do primeiro de enero de 2020 mas como vocês se acuerdan todo isto relacionado com a pandemia fez que se modificaram um pouco os plazos e em realidade inicio a enero de 2021 mas o objetivo central era que as publicações científicas sobre resultados de investigación financiados com as subvenções públicas relacionadas com os próprios financiadores se debiam publicar em revistas compatíveis com o acesso aberto ou com plataformas que se supone que aqueles abracen ou se unan a esta proposta deverían estar como vinculados estes principios non vou insistir en eles porque digamos a ideia não é falar concretamente de como operá-los mas como de os retos que tem só os mencionare em termos generales por um lado são questões relacionadas com a liberação de direitos de autor que não queden sujeitos simplesmente a questões de copyright que existam serviços de acesso aberto nas plataformas que permitam interoperabilidade e este tipo de coisas um acordo um princípio relacionado com as famosas tasas de publicação é a dizer com os pagos de APC e como se poderiam controlar ou atemperar a existência de distintos modelos de negocio que deveriam coexistir com este plan transparencia tanto nos acuerdos como nos financiamentos como se deveria aplicar os famosos acuerdos transformativos sobre os que abordaremos de forma específica mais adelante e também questões sobre a avaliação da investigação os plazos passaram de ser un ideal a concretar em 2020 a 2021 e agora 2024 para a concrecião de certos procesos o cierre por a pandemia retrasou e fez que se tiveram que ajustar alguns de os tempos em termos generales digamos esse é o plan esse está estes organismos de financiamento que se unen para dizer vamos a apoiar que toda aquella investigación que estamos financiando este disponible en acceso abierto el problema es que es más fácil decirlo que hacerlo sin lugar a dudas igual que pues que muchas que muchas otras cosas en este punto es a donde conviene preguntar cuando el plan ese habla de desarrollar estrategias para acelerar la transición al acceso abierto a que tipo de acceso abierto se refiere porque es ahí a donde están la mayor parte de las disputas de las discusiones que se generan en fin así que para esto me voy a permitir hablar como de los tres de los cinco modelos al menos en términos generales que se conocen de acceso abierto pensando este acceso abierto como un único ideal digamos el ideal general es que los resultados de investigación que el lector pueda descargar las cosas y leerlas como sin mayor problema el tema es que para que ese lector pueda tener acceso a estos textos de forma directa sin tener que pagar por ello hay varias formas de lograrlo por lo menos nosotros identificamos cinco vías para concretar el acceso abierto la llamada vía verde del acceso abierto que como ustedes saben está vinculada directamente con el depósito de materiales en repositorios que pueden estos ser institucionales pueden ser disciplinares o pueden ser nacionales en fin estaría el acceso abierto dorado que es el que es promovido generalmente por muchas editoriales comerciales y para qué para el cual es preciso pagar estas tasas de publicación que son los famosos APCs está lo que se conoce como el acceso abierto bronce que es este tipo de acceso abierto que si bien es un acceso abierto de facto y que la gente puede leer las cosas directamente no tiene los legales expresamente definidos en sus páginas es decir yo lo puedo leer y lo puedo todo pero legalmente no dice no tiene licencias no tiene esto y eso limita que los datos puedan ser interoperables que la información pueda ser cosechable en fin después tenemos otros dos tipos de acceso abierto que se han desarrollado en el caso del híbrido es algo más reciente las revistas de acceso abierto dorado muchas de ellas ya nacieron siendo digamos estando en línea y siendo en acceso abierto cobrando tasas de IPC el tema con las revistas de acceso híbrido que es la parte más tricky más peculiar de estas cuestiones relacionadas con el plan S es que son revistas que en muchas ocasiones surgieron en la era de las revistas en papel ganaron muchísimo prestigio en ese momento y después hicieron esta transición hacia las versiones digitales y estas revistas no son completamente de acceso abierto sino que son una especie justamente de híbrido es decir algunos artículos están accesibles para su lectura solamente mediante suscripción pero en algunos casos las propiedades editoriales permiten que algunos autores puedan decir yo tengo recursos suficientes para poder pagar el APC y que este artículo quede en acceso abierto con lo cual esas revistas tienen uno las podría estar leyendo y algunos artículos están de acceso abierto y los podría leer directamente en cualquier lugar digamos sentada a lo mejor en una cafetería pero esa misma revista puede tener otros artículos a los que solo tengo acceso por suscripción y entonces necesitaría tener las licencias de suscripción pagadas por mi biblioteca la biblioteca de mi institución para poder tener acceso a ello estas son las revistas con que generan una mayor cantidad de problemáticas porque son acusadas justamente estas revistas digo y no sin injusticia pues de que generan un doble pago porque ustedes saben que muchas de las editoriales comerciales venden ofrecen sus contratos de suscripción por un año adelantado es decir yo que sé si yo soy bibliotecario yo adquiero los servicios de yo que sé de tal editorial y compro tales tales títulos pero los compro un año adelantado y bueno yo los compro un año adelantado pero algunos de esos artículos de esa revista que pagué el acceso algunos estarán en acceso abierto entonces por esas razones que muchos especialistas a este tipo de acceso abierto lo acusan de este doble pago es decir de este doble pago ¿verdad? y luego están las revistas que se han conocido o que se ha denominado recientemente como acceso abierto diamante que son revistas que están en acceso abierto no son repositorios digamos como el caso de la vía verde si tienen los elementos legales por lo cual no son bronce por supuesto pero no cobran APC es decir no cobran no cobran cuotas ni por la lectura es decir no cobran suscripción pero tampoco cobran APC estas serían estas revistas tienen la naturaleza de estar siendo financiadas generalmente por con fondos públicos por gobiernos por las propias universidades o por las propias asociaciones ya profesionales ¿verdad? ahora de estos de estos cinco vías de acceso abierto si toca decir que es esta esta concretamente la que está ahí señalada ¿no? el acceso abierto dorado esta ruta dorada es la que se está promoviendo lo que se busca promover desde el plan S ¿no? la transición del pago por leer al pago por publicar mediante el pago de cuotas de APC con lo cual los financiadores que están dentro de la coalición S dicen bueno ahora en lugar de estar bueno vamos a estar financiando en lugar de financiar las suscripciones a los títulos lo que vamos a subsidiar va a ser el pago de los APCs esto resulta interesante vamos en ciertos contextos en contextos como los de algunas universidades o instituciones europeas en lugar a dudas pero también en Estados Unidos en Canadá en este tipo de países a donde la edición científica está en manos de empresas comerciales no así como es el caso de América Latina donde la edición científica está en manos de las propias universidades o de las digamos o del de los propios investigadores ahora esto esto hace que uno de los elementos centrales de la de la coalición ese tenga que ver justamente con controlar digamos este que los cobros de estos APCs no sean estos cobros exagerados porque como ustedes saben algunas revistas llegan a cobrar hasta más de 10 mil dólares por tener acceso a esto el problema de el problema de ello tiene que ver con que los pagos de este article processing charge han estado vinculados con el factor de impacto de las revistas o con el prestigio que tienen las revistas entonces algunas revistas cobran mucho más y otras revistas cobran por supuesto mucho menos y lo que se trata o la intención de la coalición ese es a través del plan este del plan ese es controlar que no se vayan por los cielos los pagos de ITC ahora hay otra cosa también y esta me parece fundamental el plan ese está también acepta permite la ruta verde que esta es a mí la que me parece el punto como más más fuerte del proceso es decir claro el problema es que en el caso por ejemplo del plan ese solamente permite o digamos o abraza apoya la ruta verde del acceso abierto es decir que los investigadores coloquen en los repositorios a lo mejor sus versiones preprint por ejemplo siempre y cuando estén disponibles sin embargo sin periodos embargo con licencias de Creative Commons sin transferencia de derechos al autor lo cual muchos repositorios no necesariamente cumplen entonces ese quizás sería como el problema pero a mí me parece que la vía verde del acceso abierto sería como justamente la vía para mí desde mi particular punto de vista y eso lo señalaré más tarde ya que me parece que valdría la pena apoyar con más razón a donde se genera la mayor discusión alrededor de los principios de los planteamientos del plan S está relacionado justamente con la ruta híbrida es ahí a donde está digamos como el nudo gordiano ajá ¿qué sucede? pues es que el plan S apoya las revistas híbridas de hecho en las primeras versiones del plan S se decía que de ninguna manera iban a apoyar las revistas híbridas después fueron modificando de alguna manera hasta que dijeron bueno sí sí claro que sí lo vamos a apoyar pero va a ser transitorio por eso son acuerdos transformativos que va a ser transitorio el plan S dice vamos a apoyar la publicación de artículos de investigación financiados con los fondos de ellos en revistas híbridas siempre y cuando esas revistas híbridas tengan acuerdos transformativos con las instituciones con las bibliotecas de las instituciones en fin el impacto de estos acuerdos ellos plantean que los van a revisar para 2024 y sólo se aplicarán a los acuerdos celebrados antes de finales del 21 con contratos que no duren más de tres años para ver cómo funcionaron estos acuerdos transformativos digamos y ver si si esa es es como la vía es como de este esta es la parte como más lenta del proceso porque justamente está la idea está como del doble pago que sucede en el caso de américa latina pues la mayor parte de las revistas que se editan en américa latina están en la ruta diamante y esta ruta diamante pues es el tipo de publicación no sólo más común en américa latina sino también también la hay en otros países pero en el caso concreto de américa latina son estas como ya decía revistas que no cobran por leer ni por publicar y que subsisten gracias al aliento financiero del gobierno de las universidades de las asociaciones de profesionales pero también toca decir una cosa esta es la misma razón de su inestabilidad y de su precariedad no digo que en todos los casos pero digo que sí en muchos de estos casos es decir si de pronto si eventualmente nos enfrentamos a cuestiones como las que llegan a suceder muy frecuentemente en américa latina donde los estados a lo mejor en el discurso apoyan el acceso abierto pero en la digamos como en la realidad no brindan financiamiento para ello pues entonces no existe apoyo hay algunos amigos que dicen que el verdadero apoyo se muestra no solamente en los discursos sino en los financiamientos que se trasladan por ejemplo yo tendría que decir que para el caso de México somos un país que ya tenemos una ley de acceso abierto aprobada en 2014 y sin embargo por ejemplo el actual gobierno que es un gobierno que apoya digamos al menos en el discurso este tipo de propuestas las propuestas más democráticas en este sentido no ha brindado un solo recurso durante todo lo que va a esta administración para el apoyo a las revistas científicas entonces justamente eso es lo que hace que este modelo esté en crisis o sea las revistas lamentablemente no puedes pagar la nómina de la revista con discursos entonces si el estado se retira de la inversión son las propias universidades las que tienen que verse en la necesidad de subsidiar estos gastos porque si bien las revistas diamante no cobran ni a los autores ni a los lectores de algún lugar viven y viven justamente estas subvenciones y cuando estas se retiran pues entran en crisis ¿verdad? toca decir también porque también toca decirlo que la ruta bronce pues también es muy común en América Latina ¿no? esta ruta bronce esta que digamos insisto que de facto está en abierto pero que no tiene los legales es algo también muy común y este es un problema de otra índole ¿no? quizá esto más bien responde a la falta de profesionalización en la labor editorial y probablemente también al desconocimiento de los equipos editoriales de los temas relacionados con licenciamientos probablemente también está relacionado con que no existe digamos como no hay personal hay una tasa de reemplazo muy alta en las revistas porque la mayor parte de las veces este tipo de revistas pues su personal es un personal eventual son chicos trabajan con chicos de servicio social o con personal no necesariamente capacitado y ahí tienen una gran cantidad como de de problemas que enfrentar por el lado como técnico operativo y de recursos humanos si nosotros entendemos esto queda claro por qué razón hay algunas regiones para las cuales el plan S en términos de por ejemplo de procesos editoriales no serían tan necesarios porque en el caso de América Latina pues no toca convencer a ninguna editorial de que deje de cobrar IPC para que ponga las cosas en abierto porque ya de facto están en abierto quizá lo que sí afecta es en los acuerdos transformativos de los otros segmentos de la investigación que no se genera en América Latina y la a la que también tenemos que acercarnos vamos es decir no 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 solamente podemos hacer ciencia en América Latina leyendo lo que se hace en América Latina también hay que voltear a ver el mundo ese es digamos esa es la otra cara de la moneda ahora respecto del plan S pues sin lugar a dudas hay muchas hay una gran cantidad de cuestionamientos que se han generado de hecho por ejemplo cuando se genera esta carta abierta al plan S quedaron al desnudo una gran cantidad de cuestiones e incluso que venían de los mismos investigadores europeos en muchos casos particularmente del área de química había dudas y sigue habiendo dudas acerca de cómo se va a operar en el caso de publicaciones en colaboración es decir la guía de aplicación que al final se hizo no aborda explícitamente las implicaciones de los trabajos escritos por diversos autores de distintos países adherentes o no al plan S y de distintos niveles de desarrollo relativo los países es decir esto suena más o menos sencillo cuando a lo mejor yo que sé la mi universidad y mi país forma parte o mi institución forma parte de los acuerdos transformativos y entonces como parte de eso yo ya sé que me van a pagar mi IPC pero si yo estoy colaborando con un profesor de Inglaterra y un profesor de Colombia y otro de Haití si pagamos no pagamos quién paga cuánto quién se hace cargo de esto y creo que ese es un problema que actualmente se están enfrentando justamente en esta idea de los famosos acuerdos transformativos también existen otras dudas acerca de qué pasa si en algunos campos del conocimiento no hay revistas de acceso abierto en las cuales la gente quiera publicar yo sé que me van muchos dicen bueno es que claro que las hay pero hay algunas áreas por ejemplo es más fácil convencer a ciertas áreas que a otras de publicar en algunos tipos de revistas por ejemplo algunos autores de las ciencias sociales no tendrían problema en publicar en una revista que no tenga un alto factor de impacto si es una revista prestigiada en su comunidad y bien conocida y que la gente está leyendo otra cosa es que me lo valgan o no en los sistemas de evaluación pero por ejemplo una persona que trabaja química de altas energías no se va a arriesgar en publicar una revista porque son las propias tradiciones de las disciplinas y creo que toca también ver la diversidad por disciplina no solamente por país no es claro que deben hacer los autores si no se dispone de lugares de publicación de acceso abierto adecuadas a su disciplina ¿qué va a pasar con los preprints? ustedes saben que además del plan S surgió esta idea del plan 1 que era justamente esta propuesta que dice no vamos por el lado del plan S con el apoyo de los editores sino más bien el plan U que era o más bien que está relacionado justamente con apoyar el depósito de los preprints de eso no habla mucho el plan S ya voy rápido y la comunidad científica a donde algunos investigadores de la comunidad plantean sus dudas algunas de las dudas que plantean al respecto están relacionadas con por ejemplo dicen casi todos dicen el plan S si es bueno pero pues no de esa forma el plan S puede ser interesante pero podría generar una gran cantidad de registras pregadoras está significando pasarle el dinero a las editoriales en fin quizá lo más interesante de esto tiene que ver ay perdón me fui adelante ponerme rápido perdón quizá lo que vale la pena insistir de esto tiene que ver con los acuerdos transformativos estos acuerdos transformativos una vez que ya se echó a andar el plan S desde el año pasado uno de los elementos más importantes tiene que ver con los contratos es decir estos contratos que firman las bibliotecas o los consorcios con los editores y que transforman el modelo de negocio en un rhythm publish conservando los copyrights y con un compromiso de transparencia lo más importante es que estos acuerdos estos acuerdos transformativos deben ser transitorios hasta que la comunicación científica logre estar todo en abierto el problema es que pues en ese inter se están generando jugosos jugosos negocios al respecto cuáles serían los siguientes pasos de estos acuerdos transformativos bueno pues y creo que también ha habido cosas buenas estos acuerdos con todo que es como más famoso verle la parte mala pero es la necesidad ha permitido acercar los equipos encargados de licenciar contenidos y de implantar el acceso abierto a nivel institucional en las universidades ha permitido que algunas universidades puedan centralizar los pagos de IPC las bibliotecas y que puedan saber cuánto se está gastando y permite monitorear las publicaciones elegibles pero también ha habido ejemplos concretos de cosas muy raras por ejemplo en algunos casos que yo he visto de acuerdos transformativos algunas editoriales ponen un número dicen como que te venden el acuerdo transformativo diciendo la suscripción te incluye pagos de IPC como si fuera una bondad y no bueno es parte de un proceso transformativo y algunos algunas editoriales te ofrecen un número limitado de IPCs a los que tendrías comillas comillas derechos y otros que son los que más me llaman la atención que te ofrecen un número ilimitado de IPCs pero si alguna institución deja de pagar la suscripción a su base a sus revistas esa revista esa institución ya no tiene acceso a los artículos de acceso abierto lo cual me parece una verdadera contradicción ¿no? Sí tenemos tiempo Ok bueno solo cierro diciendo que el plan S tiene sentido en Europa pero no lo tiene necesariamente en América Latina y esta es la última idea con la que quería yo terminar ¿no? la idea como de la banalidad del mal ¿no? es decir se trata de una polémica ¿no? a donde pareciera que hay buenos y malos pero no se trata de eso sino más bien no creo que hay un sentimiento de bien o de mal en los actos sino cada quien está cumpliendo sus órdenes perdón por haberme pasado con el tiempo Gracias Rosario por sus charlas muy buenas pero como no tenemos mucho tiempo desculpa como no no tenemos más mucho tiempo entonces voy a llamar ahora el profesor André Apel que va a hablar con nosotros sobre como desenvolver revistas económicamente autosustentables profesor André andré doutor y mestre en ciencia de información pelo instituto brasileiro de información en ciencia y tecnología de la universidad federal de rio de janeiro bacharel en gestión de información pela universidad federal de paraná y actúa como profesor adjunto en la universidad federal de rondonia en la uni y como pesquisador en la IBICT brasil profesor André un placer recibí lo paso ya la palabra para você bem vindo a tarde liga muito obrigado pela excepção um agradecimento a abec e mariana principalmente e alenquim pelo convite fazer compartilhamento aqui só um instante compartilhou mas ainda não está pronto agora sim tela cheia muito obrigado o objetivo dessa apresentação é explorar algumas possibilidades de caminhos para o desenvolvimento autossustentável economicamente autossustentável das revistas das nossas revistas eu primeiramente trago algumas questões aqui relacionadas aos diferentes modelos de negócio algumas características prevalentes de cada um deles falando aqui dos três mais prevalentes por assim dizer que é um modelo por assinatura e barra híbrido que tem cada vez aparecido com menos frequência embora algumas alternativas tem colocado esse modelo híbrido ainda como uma forma de transição como a Sarah própria apresentou e esse modelo uma das principais características críticas é o fato dele ser insustentável tanto para leitores quanto para autores para as bibliotecas e instituições então ele se apresenta como um dos mais restritivos o modelo de acesso aberto pela guia dourada baseada no pagamento de APCs tem crescido em larga escala mas ele também tem sofrido críticas em relação às barreiras que ele cria para os autores e as instituições que não tem condições de recortear os pagamentos de APCs e o modelo diamante a via diamante embora ele seja totalmente aberto e acessível tanto em termos de leitura quanto participação dos autores ele tem se mostrado insustentável para as revistas que não tem condições de manutenção das operações então é um modelo que também encontra dificuldades específicas aí trazendo algumas referências aqui no contexto brasileiro especialmente no modelo de acesso aberto que é prevalente a gente tem aqui uma figura da adesão ao modelo aos principais modelos em prática no Brasil nós temos o diamante com 1512 revistas mais de 90% das revistas dentro dessa dessa via e algumas revistas dentro do já praticando o modelo da via dourada com a cobrança de APC é um número que vem crescendo assim embora lentamente ele tem crescido nos últimos anos uma última estimativa de um estudo que a gente realizou no ano de 2019 que contemplava 81 revistas e de lá pra cá esse número aumentou teve esse pequeno crescimento e já compõe 7,3% do universo de revistas brasileiras de acesso aberto aqui mais algumas características em relação a esses dois modelos a gente percebe que o modelo diamante em termos de média de artigos publicados embora existam muito mais revistas publicando por essa via o número de artigos de média por revista é bem menor que o modelo da via dourada com o pagamento de APC então a gente percebe que a via dourada tem dado uma vazão maior tem dado vazão ao número maior de pesquisas aqui no nosso contexto brasileiro aí a gente pode fazer algumas análises em termos de eficiência de condições de operação dessa via desse modelo dourado com o pagamento de APC uma outra característica também que é importante a gente observar o potencial de processamento de artigos dentro desses modelos aqui eu trago uma variável que é coletada pelo doage que diz respeito a média de semanas entre o número de semanas entre a submissão e a publicação de um artigo e os valores médios para a via diamante é de 18 semanas enquanto que para a dourada APC é de 22 semanas essa diferença pode espelhar principalmente a questão aqui do volume de artigos como a via dourada publica um volume maior em média um volume maior de artigos por revista naturalmente esse número de esse número essa média de tempo de tramitação dos artigos deve acompanhar também ele acaba levando um tempo a mais de avaliação o que está em jogo nesses modelos o que tem sido colocado como questões de críticas em relação à sustentabilidade em relação à via dourada há um risco sério de hiperinflação de APC e esse risco ele se manifesta principalmente nas revistas estrangeiras ele não é tão significativo no contexto brasileiro mas já há estudos como este de 2019 que apontam esse crescimento contínuo dos preços de APC e é uma ameaça constante a esse modelo é uma ameaça que pode levar a sua insustentabilidade assim como a gente teve a crise dos periódicos no modelo por assinatura e esses custos esses preços de APC refletem principalmente no custo geral que é pago que é custeado pelos próprios autores ou por suas instituições então aqui a gente tem um panorama de seis países com destaque aqui para a China e para os Estados Unidos e o quanto elas vêm gastando nos últimos anos em termos de custeio de APC ao ponto da China chegar a praticamente 100 milhões de dólares com pagamentos de APC no caso brasileiro a gente tem um estudo que revela também um crescimento embora com ritmo menor com ritmo mais lento desses pagamentos de APC e a última estimativa que a gente tem é do ano de 2016 em que foram pagos sete quase oito milhões de dólares para o custeio de taxas de APC então são dois elementos que tanto essa questão da inflação dos preços de APC quanto o volume que vem sendo crescente também e aí impacta nos orçamentos das financiadoras e das instituições em geral que artam com esses custos outro outro fator também que afeta a sustentabilidade no contexto das publicações das revistas é a questão da sobrecarga de trabalho editorial e nesse sentido a gente pode apontar e salientar como um fator mais prevalecente nas revistas da linha Diamante em que não se tem em que se contam com equipes extremamente restritas para dar apoio ao processo de publicação e esse estudo de o Keren e do Riona Maldonado fez uma estimativa trabalhando apenas com revistas do Universo Diamante da Via Diamante e pôde perceber que quanto maior a sobrecarga eles fizeram diversas projeções trabalhando com diferentes volumes de submissões e eles observaram uma tendência de que quanto maior a sobrecarga de submissões maior será o volume de horas trabalhadas e maior será a carga de trabalho dos editores principalmente que estão à frente do processo editorial e com esse volume de horas trabalhadas também amplia-se o prazo de avaliação impactando a eficiência do processo de publicação e o estresse dos editores então o modelo da Via Diamante além da questão dos crescentes cortes de recursos e da indisponibilidade de recursos também tem que lidar com a questão dos impactos sociais o aspecto social da sustentabilidade também é prevalente também se mostra como significativo no contexto da Via Diamante Bom quais seriam algumas possibilidades de mitigação dos problemas encontrados dos problemas enfrentados no contexto da Via Dourada uma das possibilidades que poderia atender e que visa atender principalmente a alquiação da participação dos autores ou melhor a não criação de barreiras e restrição à publicação é o atrelamento do custo dos preços de APC ao custo operacional e não ao prestígio das revistas a gente sabe que muitas revistas da Via Comercial comparadas por editoras comerciais levam em conta além dos custos operacionais também em grande parte a questão do prestígio principalmente refletida pelos fatores de impacto e por outras métricas é um cenário que a gente nós como mantenedores de revistas principalmente vinculadas a editoras sem fins lucrativos a gente não tem como competir não tem como atuar nesse cenário então o caminho mais justo aqui seria justamente trabalhar com a fixação dos preços de APC atrelado ao custo operacional de gestão do periódico outra possibilidade também seria atuar com maior ênfase na seletividade na fase de desk review que é aquela primeira avaliação realizada pelos próprios editores isso pode impactar no tempo de tramitação reduzindo significamente e menor tempo de interação com os revisores e para isso é importante uma ênfase nas políticas e nas diretrizes aos autores então de forma que os editores possam ser mais efetivos nessa fase de desk review é importante que todas as decisões que eles tomem estejam amparadas em políticas previamente políticas e diretrizes previamente amplamente explicitadas junto aos autores então se você estipulou que o artigo vai ser rejeitado está claramente descrito nas políticas da revista que os artigos vão ser rejeitados quando eles estiverem fora de escopo quando eles não estiverem adequados suficientemente as normas que a revista as normas a questão da formatação e a apresentação que a revista pede é possível sim essa eliminação essa essa rejeição do artigo na fase de desk review e esse encargo acaba ficando com os autores de adequação e também outra possibilidade já pensando no contexto da gestão editorial é trabalhar criar estratégias de acompanhamento de métricas indicadores de tramitação que vão possibilitar a identificação de gargalos aonde que eu posso melhorar aonde que quais são os principais trâmites aqui da minha revista quais são os principais pontos do processo editorial que estão causando mais demora de avaliação causando que estão atravancando o processo e criando mais dificuldade de trabalho então esse acompanhamento de métricas é importante que seja estimulado junto ao corpo editorial e existem já várias diretrizes nesse sentido o próprio Cielo traz uma série de indícios de métricas que podem ser acompanhadas com relação a guia diamante uma uma publicação que resume bem um plano de estratégias para essa para essa via é esse Action Plan for the Diamond Open Access que foi publicado muito recentemente agora no mês de março desse ano e ele traz uma série de estratégias para para essa via de como os editores podem mitigar problemas pensando na sustentabilidade das revistas o primeiro ponto desse documento diz respeito à eficiência e propõe o compartilhamento como estratégia compartilhamento tanto de infraestruturas e aqui nesse caso a gente pode sugerir a formulação de um pool de revisores compartilhado entre áreas do conhecimento importante lembrar que existem já ferramentas que atuam nesse sentido como o caso da Puglombs a plataforma Puglombs mas que ela é restritiva em termos de uma plataforma comercial então ela tem custos inerentes a essa operação comercial e aqui na verdade como a gente está pensando em infraestruturas públicas compartilhadas a ideia de se criar soluções públicas especialmente voltadas para diferentes áreas do conhecimento compartilhamento também dos padrões das políticas e práticas as revistas deveriam ter essa possibilidade de explorar mais a experiência das coparceiras diárias principalmente e poder espelhar esses padrões que são trabalhados nas outras revistas poder espelhar as diretrizes éticas as diretrizes de avaliação por pares e tomar como exemplo para justamente não perder muito tempo nessa revisão de políticas e padrões criando-se soluções do zero outra sugestão do documento tem a ver com a questão da definição de padrões de qualidade e por consequência que levam a uma aderência a melhores práticas e padrões já reconhecidos e aí o documento sugere aqui uma série de instituições e eu agrego aqui duas referências muito importantes para nós que é o Cielo e o Redalique que tem uma lista extensa de critérios de qualidade e de boas práticas que são extremamente reconhecidos aqui no contexto da América Latina e o documento sugere também a explicação dos padrões e aí nesse caso esse padrão deve ser deve estar muito claro nas diretrizes aos autores o que se espera dos autores para para que para que não se crie uma necessidade de adaptação a padrões e melhoria de qualidade durante o processo de avaliação por padrões os artigos já tem que chegar com uma qualidade mínima editorial para evitar a sobrecarga de trabalho dos editores e dos revisores e também o desenvolvimento de estratégias de autoavaliação que é um dos pontos que foi colocado aqui como também para a via dourada outra via estratégica é o desenvolvimento de ferramentas compartilhadas de capacitação e aí trago outro exemplo bastante importante para nós aqui que é a plataforma Amelica que tem criado várias ações de capacitação de editores autores e revisores de editores principalmente nas estratégias de publicação de conversão de versões e tal é há um estímulo muito forte da Amelica nessa capacitação dos editores outra via de estratégica dentro do compartilhamento é o engajamento de stakeholders principalmente pela definição dos papéis então dentro institucionalmente seria importante acionar diferentes frentes de apoio especialmente as bibliotecas universitárias o suporte institucional com o amparo para a criação de portais ou também as editoras universitárias nesse sentido também em relação à questão da normalização por parte das bibliotecas universitárias é um papel que elas podem assumir tranquilamente existem profissionais muito bem capacitados para atuar nessa parte de normalização dos trabalhos e criar-se uma rotatividade entre docentes e nos programas de pós-graduação dos docentes desses departamentos ou programas estimular a rotatividade do conselho editorial para que não haja essa sobrecarga dos editores não se pode pensar mais em revistas em que o editor funda a revista e acompanha até o final da sua carreira não tem que se pensar numa rotatividade do conselho editorial justamente para trazer novos ares para a revista e evitar sobrecarga de trabalho associada a uma pessoa só apelada a uma pessoa também o desenvolvimento de estratégias de comunicação direcionadas e aí sugerindo e aconselhando aos autores principalmente que publiquem em revistas de acesso aberto diamante muitos autores desconhecem só reconhecem as cobranças das agências de financiamento que pedem publicação em revistas com alto fator de impacto mas pode-se estimular esses autores a publicar nas revistas sem custo também em relação a sustentabilidade em termos gerais é importante se reconhecer legalmente e institucionalizar a governança das iniciativas há muitos portais eu já vi vários exemplos de portais de periódicos que tem seus próprios regimentos que estabelecem que criam um regimento institucionalizam o portal dentro da universidade isso é importante para estimular a instituição a pensar no direcionamento de recursos para as revistas desses portais nesse sentido também é importante a identificação e a explicitação dos custos operacionais por que não colocar na página da revista lá os gastos que ela tem ao longo de um ano por exemplo ao longo de determinados períodos pode explicitar por exemplo a revista gasta tanto com dói emprega tantas horas de trabalho de editores ou equipe de suporte editorial no trâmite da revisão a revista gasta tanto com traduções a revista gasta com a conversão de versões com a criação das versões de publicação então seria importante que as revistas explicitassem esses custos para que os gestores responsáveis pela definição pelo encaminhamento pelas decisões sobre encaminhamento de recursos ficassem alertas sobre a necessidade de financiamento e também uma distribuição mais equitativa e balanceada de recursos financeiros há casos em que no caso dos editais externos como do CNPq e das fundações de amparo é importante estimular mudanças uma vez que há uma centralização nessa decisão sobre a a destinação de recursos e no caso de editais internos é importante que as projetorias de pesquisa estejam alinhadas à institucionalização então se existe um portal e ele favorece todas as revistas da instituição é importante uma distribuição equitativa e não voltada para a questão do prestígio exclusivamente de educação de educação que é o seu tempo acabei de finalizar são esses elementos que eu gostaria de trazer para o debate e coloco à minha disposição para dúvidas e discussão obrigado que ótimo já tinha acabado foi contadinho 20 minutos parabéns professor André gratidão pela sua fala e agora dando um encaminhamento à nossa mesa eu vou chamar o professor Martin Nunes da University of Houston Martin Nunes é um ecologista interessado no estudo de invasões biológicas as invasões nos dão a possibilidade de testar muitas teorias ecológicas e evolutivas e nos dão a possibilidade de aplicar o conhecimento ecológico ao manejo dessas séries ameaças espécies invasoras também podem fornecer informações cruciais para entender e enfrentar outros desafios globais como as mudanças climáticas esses desafios teóricos e aplicados são o que fascina Nunes no estudo das invasões o professor o Martin Nunes agora está com a palavra para fazer a fala para vocês boa tarde Martins bem-vindo de que nada eu quero agradecer a todos para que hagas a sua charla é um honra estar aqui é um honra é um honra que é um honra como as as explicado eu sou um ecólogo mas eu tenho bastante experiência editorial trabalho desde o ano 2010 na revista sou um editor associado em Invasions uma revista especializada em invasões depois desde 2014 a 2018 fui um editor de reviewers para a revista Plant Ecology onde um pouco me pagaban as revistas tinham dinheiro para pagarme e desde 2016 sou editor senior do Journal of Applied Ecology que é como ser jefe editor e aí me pagam bastante bem seria equivalente a um sueldo de postdoc de Argentina me pagam bastante bem e de novo sou editor em Alpais Oribor a revista com muito prestigio é a revista com mais impacto em nossa área de la ciência vou falar de la ecologia agora pero a primeira parte da charla vai ser de lo que eu he estudiado de ecologia en o tema de publishing e a segunda vai ser o que eu veo como oportunidades e problemas que temos desde o sur a ecologia é uma ciência única a diferença de ciências como a física onde os descubrimientos podem ser em um local e podem ser aplicados ao universo como vemos no trabalho de Newton Copernico ou Mercurio na ecologia vemos que a maioria dos descubrimientos se han encontrado de gente que ha visto muitos lugares temos como Humboldt Darwin Wallace que han sido gente que ha podido descubrir coisas debido a que ha viajado por muitos lugares e ha visto coisas diferentes estes estes tipos de experimentos comparar por exemplo la selva amazónica con un pastizal de Norteamérica te dá idea que as coisas cambian pero hay que verlo y estudiarlo diferentes lugares isto isto lleva a que pero bueno a pesar de eso acá vemos en este mapita a donde trabajan a los ecólogos que en general es el isferio norte básicamente en Europa e Estados Unidos Norteamérica y muchos de los estudios hechos por estos países digamos fuera de Europa y Norteamérica son hechos también por norteamericanos europeos los gringos van y estudian ahí así que esto es aún más sesgado esto lleva muchos problemas por ejemplo hace muchos años publicamos un paper sugiriendo que los consejos que nos daban los gringos para aplicar en Sudamérica no eran ideales no se puede extrapolar el conocimiento de un lugar a otro muchas veces y esto genera problemas hay un ejemplo del ártico donde hicieron un buen estudio unos colegas y encontraron que un tercio de los artículos publicados citados venían de dos sitios del ártico un lugar en Suecia y un lugar en Alaska todo lo que sabemos el ártico básicamente viene de dos lugares nomás todos los papers árticos vienen de dos puntos lo cual es un grave problema si uno quiere entender cómo funciona por ejemplo en el tema del cambio climático esto el ártico lo llama atención por el tema del uso de los términos global south y global north que si bien es el global north es el norte se comporta muchas veces como el sur global zonas ignoradas por la ciencia biología tenemos muchas networks globales esta es una muy buena y muy famosa donde vemos que los estudios en general están en pocas regiones en África no hay casi nada en Asia tampoco en Sudamérica es muy limitado está todo muy sesgado a Europa y Estados Unidos este tema es un network de cual hace parte básicamente es todo en Europa esto es muy común hace unos años cuando empecé a trabajar con el Journal of Applied Ecology intenté entender un poco más que estaba pasando habíamos visto evidencia de sesgos en rejections y approval de papers muchos papers que son enviados del sur global y son rechazados por ejemplo en un extremo hay un país en el mundo que tiene una tasa de aceptación del 3% cuando hay otro que tiene una tasa de aceptación del 35% imaginarán esos países donde están un país que tiene una tasa de 2% que 2 de cada 100 papers que ellos envían es aceptado en esta revista que tiene un cierto prestigio pero eso es un país en el cual 1 de cada 3 papers es aceptado y esto se debe a muchas cosas pero hay un gran sesgo para que las revistas de lugares x europeas publiquen papers europeos digamos no es algo histórico es algo no sé si natural o justo pero es como funciona así que bueno acá hay un gran sesgo y hemos encontrado que el 70% de los papers de esta revista que la vendemos como una revista internacional vienen solamente de 7 países o sea que lo que entendemos de ecología aplicada que esta revista es técnicamente la mejor revista del mundo que está aplicada viene de un puñado de países y esto es un problema para ecología uno puede decir bueno es un journal publicado por en Londres tienen quizás el tema con el rey la reina antes que tenía es una revista muy sesgada pero bueno hicimos lo mismo con un journal imagen global todavía invasions y tenemos lo mismo básicamente en este caso hay un gran sesgo para Norteamérica para Estados Unidos y Australia y como ven este mapa refleja la proporción de papers que fueron publicados de cada región y ven que hay países que tienen mucho más de lo que deberían y países que tienen mucho menos de lo que deberían miren como está Asia miren como está América Latina muy flaquita bueno hicimos después para un paper en Ecology and Evolution un paper global con todas las revistas que encontramos y lo mismo encontramos que este patrón los papers en ecología vienen de Europa y Estados Unidos como que ignoran el mundo básicamente vienen de un muñeco de países y sabemos que en ecología esto es un problema porque el conocimiento de ecología aplicada o ecología en regiones especiales por ejemplo los trópicos son ignorados muchas veces en estas revistas porque por muchos motivos y esto es aplicable no solamente a ecología pasa también en medicina y en otras áreas el conocimiento local es muy importante digamos regional es muy importante digamos en medicina se ve que hay muchas enfermedades que no se que no se que no se curan o se estudian porque solo afectan a regiones que no están incluidas en el norte global bueno hicimos un par de estudios respecto o papers al respecto y ahí estudiamos por ejemplo el tema de la barrera del lenguaje se sabe bien que el idioma es un problema muy grande para la ciencia es complicado de escribir en un idioma en inglés para muchos y es complicado de leer para muchos en inglés esto genera mucha tensión muchos problemas y beneficios para gente en ciertos países y problemas para gente en el global south principalmente yo mismo hace unos años a ver hacer un estudio sobre el impacto económico de las especies emasoras en Argentina lo que hice lo que hago siempre es agarré y hice una búsqueda en web of science y bueno lo que encontré fueron 5 papers los 5 papers no puedo hacer un paper no puedo hacer un review con 5 papers después se me ocurrió hacer la misma búsqueda en español y encontré 60 papers hay muchísima hay mucha información en español en muchos temas que yo típicamente ignoro pero bueno es importante ver por qué uno publica y acá hay dos motivos principales uno es el compartir lo que hemos encontrado que eso es lo que uno piensa a la hora de decir para qué uno publica si le agarra una clase y le pregunta por qué uno publica van a decir para compartir lo que uno encontró para discutir mis ideas pero en realidad un motivo principal especialmente para gente joven es conseguir un trabajo cuanto más uno publica más chances tienen de conseguir un trabajo y la revista con más prestigio va a dar más chances de conseguir un trabajo así que el tema el tema acá no es solamente compartir lo que lo que hemos encontrado sino lo que acá buscamos es tener un alto impacto digamos tener a publicar un lugar con prestigio el cual nos ayude a conseguir un trabajo bueno y acá veo yo los popular de los de los de los de los problemas de las dificultades que tenemos desde Glover South para publicar o tener revistas hay hay un tiene revistas generales excepto muy 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 con todas las elecciones tienen bajo prestigio internacional yo hablo a mi experiencia como argentino principalmente pero entiendo que esto es muy común tiene un bajo prestigio por ejemplo yo esto para todas revistas con bajo prestigio yo fui editor de reviews para Plant Ecology en el cual me pagaban para para buscar gente que haga reviews para subir el impacto y fue un trabajo imposible nadie quiere hacer un review para una revista con un impacto tan bajo en tecnología o no la gente que podría atraer citas es muy complicado subir el prestigio a una revista es muy complicado uno puede trabajar mucho pero es muy complicado hay poco hay poco premio hay poco beneficio en el cual para para publicar en ellas no excede para investigadores de estos países si uno es argentino y publica revistas argentinas en general como tienen un bajo impact factor te dan pocos puntos y a veces hay trucos que hacen tipo las nombres de estas revistas como revistas importantes pero igual a ningún investigador se lo crea eso así que al final del día tampoco sirve y lo que siempre sirve es como rankean a nivel global y basado en Web of Science en Scopus o lo que sea así que eso es un problema como uno puede hacer para que esas revistas te sean un beneficio para la gente a publicar en ellas se las percibe como que pocos leen esas revistas igual para mí esto no es cierto para mí la tasa de lectura de estas revistas es muy alta pero es complicado compararlas con otras pero para mí tienen una altísima tasa de lectura especialmente por alumnos y demás de universidades que tipo solo acceden a estas revistas pero son miles quizás cientos de miles como hemos hablado hasta recién es muy complicado que te generen dinero digamos yo trabajo para empresas digamos estas publishers Wiley o Elsevier que hacen cientos de millones de dólares de las revistas una revista en ecología común puede generar un millón de dólares al año un millón de dólares una sola revista básicamente a través de dólares por paper generan vendiendo esa revista a las bibliotecas es mucho dinero que genera una revista es un gran negocio y por eso es muy frustrante que las revistas de América Latina no puedan hacer dinero y pensemos en alternativas como el Diamond Open Access y demás que no dejan dinero pero bueno eso es un tema aparte cargar dinero ayuda mucho a las revistas pueden hacer publicidad puedan invertir en workshops ayuda ayuda mucho también a su prestigio y eso genera como una bola de nieve algo que crece algo tipo es un hecho es que la audiencia de América Latina es más pobre que la audiencia por ejemplo de a Norteamérica de seguro es probable que una universidad de Estados Unidos pague en revista pague a los publishers más que todo un país en América Latina estas universidades en las que yo trabajo son enormes y tienen mucho dinero para esto millones de dólares que pagan esta tipo mega biblioteca por ejemplo la biblioteca donde estoy yo tiene ocho pisos digamos una mega biblioteca que tiene un gran presupuesto y esto hace es el problema principal que tenemos que hay que intentar cambiarlo es que es muy complicado que la gente envíe sus mejores trabajos eso es un problema que tenemos la gente prefiere enviar su mejor trabajo a revistas en el exterior en Europa o Estados Unidos o casos extremos a revistas en otros países por ejemplo en China que tiene un impacto mayor al impacto que tendría la revista en Brasil o en Argentina que lo viste yo a eso pasar pero bueno hay muchas oportunidades uno central es que las revistas llegan a lectores que nos llegan a otras revistas y esto es algo muy importante muchas de estas editoriales buscan aumentar mercados están eso aumentando y ven en Sudamérica por ejemplo un gran mercado potencial que nosotros ignoramos hay muchos lectores que solo llegan que solo leen otras revistas así que eso es muy importante y no hay que despreciarlo hay que apreciarlo digamos tenemos unos consumidores de nuestros productos que son únicos y son muchos muchas veces se publican lenguajes en lenguajes locales lo cual hace también estas revistas lleguen a una audiencia que no llega a nadie más es realmente menor la audiencia pero existe y son millones quizás la ley digamos la gente del campo por ejemplo médicos digamos quizás les sea más fácil leer en portugués o en español que en inglés y eso es muy común y es algo que mucho tampoco se valora también como autores también a veces quizás sería más rápido escribir un paper en nuestro idioma nativo y no en inglés y esta variable deberíamos nosotros también quizás considerarla digamos para nuestro beneficio y no es que hay cero 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 fondos en América Latina para publicar y por si medíamos Brasil gastan millones de dólares en open access en estas fees del open access digamos hay mucho dinero en esto digamos las universidades pagan por revistas en Argentina el CONICET paga millones de dólares al año para tener acceso al Sevier por ejemplo o Nature hay dinero el tema el tema el tema es que ese dinero por un motivo u otro siempre se va a Wiley el Sevier y demás digamos y también algo una un problema que tenemos es que el open access digamos el Google open access que estamos hablando recién es muy caro se ha vuelto imposible de pagarlo entonces eso se lo puede tomar como una oportunidad para estas revistas que son bastante más baratas a veces gratis que para atraer lectores otra variable es que estos a Pablo Lillard Grande como el Sevier o Wiley hace mucho dinero pero también también están muchos muchos están basados en Londres es una ciudad muy cara entonces tipo mantener ese staff y todo eso para ellos es muy caro que tenerlos en países donde los costos son menores sería mucho más económico así que en eso también hay una ventaja económica de estas revistas y creo yo que la primera central es que tenemos bajo prestigio porque miramos demasiado lo que pasa en el norte global digamos en vez de mirar un poquito para adentro estamos siempre mirando lo que pasa en Europa y Norteamérica creo yo que hay que buscar modos de valorar más a nuestras revistas porque son realmente importantes para nuestros países y acá quiero poner una idea siempre hablamos de prestigio como el índice de impacto y todo eso creo yo que sería algo ideal construir índices de impacto regionales con esto digamos ver básicamente qué lee nuestra gente qué cita nuestra gente digamos en base a eso vamos a tener el impacto real de nuestras revistas es posible que Science & Nature queden arriba sin duda que sean las revistas más citadas y más leídas pero estoy seguro que nuestras revistas van a rankear mucho mejor en eso y eso es lo que debería importar yo me juro que en Estados Unidos si el índice impacto no reflejara lo que los americanos leen lo cambiarían digamos porque a ellos les importa solo su país digamos y nosotros pecamos mucho de mirar demasiado para el norte de los estos son datos que están en revisión en Nature no lo tuiteen donde analizamos más o menos qué citaban los informes nacionales de la biodiversidad que son los informes la biblia que tiene cada país de lo que pasa en diversidad y la mayoría de los países citan usan como evidencia textos que están en su idioma natural nativo por ejemplo en Brasil en portugués en Argentina en español usan eso mucho más que los papers en inglés así que para la gente que están en cada país importa mucho más lo he hecho a veces en su idioma o en revistas locales que lo he hecho en Tokio digamos y es lógico eso digamos eso yo creo que deberíamos más valorarlo creo que creo que se sufre mucho de la de la de la de la colonización deberíamos luchar para un poquito a descolonizarnos ¿no? ¿qué pasaría en Estados Unidos si la gente que si ellos pagaran una revista en base a lo que se lee en 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 Australia estoy seguro que los dos minutos cambiarían de modo de de dar trabajos y hacerle a cada revista prestigio y creo yo que si hacemos esto con el tiempo también estas revistas van a ganar más prestigio y van a hacer y van a ganar más impacto a nivel global lo cual sería también maravilloso con eso cierro acá con un tweet que encontré el otro día que lo ha cambiado digamos el tema este que muchas veces nosotros enviamos papers al norte global y nos viene trastasado pero tenemos como esa imagen falsa de que el mundo es homogéneo y que todos tenemos igual las oportunidades tenés para tanto bueno con eso quería agradecerlos y muchísima gente que me ha ayudado a pensarlas y con eso estoy gracias gracias muchas gracias Martín bueno nosotros tuvimos tres falas maravillosas tres palestras de excelencia no chat no encontramos ninguna pregunta apenas elogios y una sugestión de un artigo para leitura en relación a cobranza de APC y revistas cualificadas no país entonces de ese modo yo gustaría de agradecer a todos que están nos assistiendo y especialmente a los nuestros palestrantes que abrilhantaron a nuestra tarde entonces muy muy gracias André Rafael gracias Rosario muchas gracias Martín a tarde fue maravillosa adoramos el encuentro con ustedes y vamos entonces dar prosseguimiento o sea continuidad a nuestra tarde de hoy chamo ahora a profesora Silvia Galetti profesora Silvia hola pronto se va a ver aquí a continuidad a nuestra programación ok Lia muy gracias estaba verificando si el pessoal do próximo painel ya estaba aquí en la sala y están perfeita yo voy a aproveitar un momento y dejar registrado nuestros agradecimientos al apoyo da FAPESC y también nuestros patrocinadores fundamentales para la realización de nuestro evento American Journal Expert Editora Cubo Eusevia Emerald Publishing Lepdus Tecnología Letra 1 Editora Linceu Editorial Springer Nature Trends MD E Zeppeline Publishers Bem Agora para este nosso próximo painel Será Três relatos de experiências Sobre acesso aberto Práticas que ampliam a democratização do conhecimento científico Nós teremos como moderadores a Ana Aniklinil que é doutora e mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação Convênio IBICT Universidade Federal do Rio de Janeiro Ela é pesquisadora independente Membro do Laboratório de Ciência Aberta e Inovação Cidadã e é consultora de comunicação no Projeto Rural Sustentável Caatica Colaborando com ela e certamente dará uma grande colaboração Nós temos o professor Piotr Tresniak Ele é licenciado em Educação e bacharel mestre doutor em Física pela USP professor titular aposentado da Universidade Federal de Itajubá e professor permanente do mestrado profissional em Gestão Pública da Federal de Pernambuco Foi editor consultor assessor ou também teve participação editorial em revistas de várias áreas bem como junto ao CNPq CAPS Cielo IBICT e ao Ministério de Ciência e Tecnologia de Moçambique Ele é o secretário geral da atual diretoria da ABEC Brasil e coordenou a criação do Emery sendo assim a Anne está já com o vídeo aberto eu não estou vendo aqui que outro está Anne olá boa tarde podem abrir o microfone e dar continuidade ao painel que eu espero que seja tão bom quanto os demais será tá bom até mais a gente se vê ao final obrigada Silvia bem gente boa tarde a todos e todas sejam bem-vindos a mais essa sessão do Publishing Friends né a gente está começando agora o painel acesso aberto práticas que ampliam a democratização do conhecimento científico nós vamos apresentar três casos empíricos que exploram outras visões do acesso ao conhecimento científico tá sabemos que esse tema do acesso aberto é muito caro aos editores científicos e nessa sessão a gente traz essas experiências para fomentar uma reflexão sobre outros possíveis sentidos mais abrangentes mais inclusivos mais participativos e equitativos do que pode significar acesso aberto ao conhecimento a gente vai ter três apresentações a primeira é proposta de matriz de indicadores para ciência cidadã pela Vanessa Arruda da Fiocruz a segunda é o valor do acesso aberto para a democratização do conhecimento científico através da divulgação da ciência pela Germana Barata da Unicamp e o terceiro é impacto da divulgação científica para as revistas autores e para as políticas públicas pela Sabine Righetti que é do LabJor da Unicamp e também da agência Bode essa sessão tem como moderadores eu e o meu colega Piotr Tresniak da Unidade da Universidade Federal de Pernambuco e também da BEC Brasil antes de começar eu queria fazer um agradecimento a BEC desde um evento que a gente está promovendo que se chama Outra Ciência Aberta em América Latina e Existe porque esse painel é parte de uma contribuição de uma oportunidade da gente estar trazendo esse tema com Publishing Friends esse nosso evento Outra Ciência Aberta em América Latina e Existe é uma série de eventos presenciais e webinários que buscam desmistificar a percepção de que a Ciência Aberta é um movimento novo no continente então a gente está convidando a todos a conhecer o pioneirismo redescobrir o pioneirismo latino-americano a sua tradição experimentar as inovações que estão sendo desenvolvidas nos nossos territórios e também se somar a essa perspectiva regional sem mais a gente vai passar para as apresentações a primeira é a da Vanessa que se chama Proposta de Matriz de Indicadores para a Ciência de Cidadão a Vanessa é doutora e mestre em Ciência da Informação pelo convênio IBIC2FRJ é graduada em Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro atualmente ela é coordenadora de Informação e Comunicação da Vice-Presidência de Educação Informação e Comunicação da Fiocruz atuando na coordenação do Fórum de Editores Científicos do Fórum de Ciência Aberta Fórum de Preservação Digital da Fiocruz e Comitê Gestor do Arca Dados que é o repositório de dados da Fiocruz ela é coordenadora executiva do Observatório em Ciência, Tecnologia e Inovação e Saúde e do Portal de Periódicos da Fiocruz ela também é pesquisadora do Grupo de Pesquisa Senda Lab Ciência Aberta e Inovação Cidadã pelo IBIC2FRJ Vanessa com você temos 15 minutos para sua apresentação e a gente avisa quando chegar dois minutos faltantes Obrigada Obrigada Anny boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo eu gostaria muito também de começar agradecendo o convite a possibilidade de participar desse evento maravilhoso a Silvia falou que o próximo que o próximo painel seja tão bom vai ser uma tarefa muito difícil Silvia porque está muito bom eu assisti um pouco ontem assisti hoje agora mais cedo então agradecer muito o convite cumprimentar a Anny e as minhas colegas aqui do painel a Germana e a Sabine e eu vou falar um pouco sobre Ciência Cidadã um trabalho uma experiência que a gente vem fazendo aí no âmbito de uma parceria internacional eu vou contar um pouquinho sobre essa experiência para vocês mas também vou antes disso tentar contextualizar um pouco a perspectiva da Ciência Cidadã que talvez dentro do guarda-chuva da Ciência Aberta dentro das diversas dimensões da Ciência Aberta seja talvez a prática que a gente talvez menos a maioria das pessoas menos conheçam e tenha menos estímulos menos talvez perspectivas relacionadas aos grandes atores do ecossistema da pesquisa então acho que falar nesse fórum aqui um fórum de editores científicos principalmente sobre Ciência Cidadã é um grande avanço eu acho que eu e meus colegas Ania do meu grupo de pesquisa que é coordenado pela professora Sarita Obagli e o Vico André está aqui também nós todos somos do mesmo grupo de pesquisa para a gente com certeza é uma felicidade estar falando desse tema aqui nesse fórum então assim a Ciência Cidadã é uma dessas práticas é uma dessas dimensões e uma dessas dimensões que principalmente envolve esse traz o cidadão aquele um cidadão que claro pode ser um pesquisador de uma outra área ou um voluntário ou um apaixonado por algum determinado tema pessoas que não necessariamente estão dentro desse grande ecossistema da pesquisa como trabalho como profissionais mas que trabalham com Ciência nessa perspectiva de apoiar de engajar porque são motivados a determinada questão a determinada solução de problemas então a Ciência Aberta ela está dentro disso eu trouxe um conceito aqui um pouco para tentar talvez clarear essa perspectiva um conceito da Sarita e da Luana Rocha de 2020 em que elas falam sobre isso que pode ser entendido e aplicado de diferentes modos dependendo de onde você está aplicando esse conceito ele pode ser aplicado de forma diferente mas que a partir das motivações questões e situações em que se desenvolve então em linhas gerais a Ciência Cidadã ela tem se orientado em três grandes eixos um que é da contribuição voluntária na produção e análise de dados e informações outro que envolve a divulgação e educação científica e outro que envolve o engajamento cidadão em questões específicas a Natália da Rede Brasileira de Ciência Cidadã ela até ela tenta fazer esses tipos ela tenta fazer uma classificação sobre os tipos possíveis de Ciência Cidadã é claro que qualquer classificação sempre transborda principalmente nessas questões mais qualitativas mas assim ela tenta falar por exemplo de uma Ciência Cidadã contributória onde o cidadão ele se envolve em determinadas etapas do processo científico aí tem uma outra um outro tipo que seria esse colaborativo que ele já se envolve mais envolve por exemplo na coleta no planejamento do estudo na análise do dado até em disciplinação de resultado mas aí tem uma terceira via aí que é essa terceira em que o cidadão está totalmente envolvido ele é co-criador da pesquisa científica ele define a agenda ele define a questão de pesquisa junto com os cientistas envolvidos dentro do projeto então assim a gente tem essas diversas nuances aí para quando a gente fala de Ciência Cidadã e é possível que assim que não sei quanto de vocês tem envolvimento com o tema mas por exemplo na área da biodiversidade a gente tem inúmeros projetos de Ciência Cidadã no Brasil e no mundo não só no Brasil a gente eu trouxe até a CISBBR que quem quiser pesquisar eu acho que é uma ótima fonte de dados para você localizar projetos de Ciência Cidadã olha eu quero contribuir eu acho que é muito interessante eu tenho uma motivação pessoal em determinado tema da biodiversidade a gente sabe por exemplo dos amantes de pássaro o quanto eles contribuem para as pesquisas relacionadas a pássaros mas não só a pássaro eu trouxe até uma da Fiocruz aqui como exemplo o CIGEL em que o cidadão comum pode contribuir para pesquisa de animais silvestres por exemplo em epidemias de febre amarela em epidemias de outros zoonoses de outros vírus em que a gente pode o cidadão pode contribuir e dar respostas até na construção de políticas públicas então assim no campo da biodiversidade isso é muito evidente a gente tem muitas muitas iniciativas mas não só no campo da biodiversidade a gente tem outras tem na área das ciências sociais por exemplo esse aplicativo aqui que foi desenvolvido num projeto de pós-doutorado lá da ENSP da Fiocruz em que o cidadão pode fiscalizar questões de fake news tão importantes nos dias de hoje então assim a gente pode participar desses projetos de pesquisa em vários temas em várias áreas eu também trouxe aqui por exemplo essa aqui dos pacientes que tem doenças crônicas em que eles são co-pesquisadores co-criadores da pesquisa toda a definição dessa pesquisa ela é feita com esses pacientes dessas doenças então a gente tem muitos exemplos disso e aí considerando toda essa perspectiva da ciência cidadã que a ciência aberta já traz que não é nova é bastante antiga inclusive a gente dentro da por que eu estou falando aqui de indicadores para isso eu trago o contexto disso a gente tem a parceria para governo aberto é uma iniciativa internacional que foi fundada em 2011 inclusive o Brasil é um dos fundadores dessa parceria hoje ela conta com mais de 78 países em que se comprometem a cada dois anos a lançar um plano de ação nacional com compromissos que fortaleçam as democracias a melhoria dos serviços públicos a luta contra a corrupção e o aumento da integridade das instituições e dos atores públicos na verdade a ciência aberta ela já está dentro dessa temática sendo discutida dentro dessa iniciativa desde o quarto plano de ação nacional a própria BEC participou do quarto plano de ação nacional a gente na Fiocruz também participou e o grupo ele discutiu trouxe tantas questões e tantas iniciativas e vislumbrou tantas possibilidades que se reuniu de novo agora propomos um novo tema para a CGU que é quem coordena esse processo da parceria para governo aberto no Brasil e propomos o tema relacionado a transparência em ciência novos mecanismos de avaliação para o avanço da ciência aberta então nesse novo marco nesse novo compromisso dentro do quinto plano de ação nacional nós estamos discutindo então inúmeras ações que a gente pode fazer para fortalecer os mecanismos de avaliação fortalecer a ciência aberta através da avaliação a gente ouve muito que uma das principais questões empecilhos para o avanço da ciência aberta seja no Brasil ou em qualquer outro país do mundo envolve avaliação envolve como os pesquisadores são avaliados envolve como as revistas avaliam todo o processo e aí a gente fez então um conjunto de estratégias para a gente repensar e trazer algumas experiências trazer algumas questões para esse sentido e aí o marco 5 especificamente na verdade tem diversos temas tem sobre repositórios tem sobre a questão das revistas científicas que inclusive é coordenado pela BEC mas no marco 5 que é esse aqui proposição de indicadores para a ciência cidadã ele é coordenado pela Fiocruz e aí com a participação do IBICT e a gente vem discutindo então esse tema a gente acha importante a gente lutou para que esse tema também estivesse lá porque dentro dessa perspectiva de democratização do conhecimento como a Anny falou novos olhares novas possibilidades de acesso aberto ao conhecimento a gente entendeu que isso era muito importante aqui são as pessoas que estão participando desse marco então assim eu coordeno o marco mas tem a supervisão científica da professora Sarita Obagli tem o grupo do IBICT o Tiago a Priscila a Luana tem a Fátima na Fiocruz comigo e a Patrícia da Universidade Federal de Santa Catarina e a gente também tem uma equipe de pessoas que tem nos ajudado muito a tocar esse marco então eu vou falar um pouco para vocês do processo de criação desse marco desses indicadores até porque o que a gente está chamando aí de proposta de indicadores seria aquilo que a gente é uma proposta inicial que precisa ser testada que precisa ganhar corpo mas que a gente quer entregar então dentro desse compromisso brasileiro essa proposta alguma coisa super nova super inovadora não só no Brasil mas no mundo e que a gente então partiu aí a gente teve todo um processo que envolve pesquisa que envolve a construção de uma proposta e uma discussão porque como é que a gente vai falar de ciência cidadã sem discutir com os atores envolvidos a gente não vai fazer alguma coisa top down em que a gente chega aqui ó toma a matriz está aqui pronta não a gente levou para os atores para participantes para cidadãos a gente abriu oficina para cidadãos para que eles pudessem participar e contribuir com essa matriz porque a gente entende que essa matriz ela tem um potencial não só claro ela é construída nessa perspectiva de avaliação e apoio à ciência cidadã mas ela tem um potencial pedagógico um potencial de fomentar esse tema tanto é que a gente está aqui hoje a discussão de apresentar de tentar trazer esse tema para uma popularização maior do tema então a gente começou esse trabalho em dezembro de 2021 e a gente tem que entregar esse mês então a gente está naquela finalização do trabalho mas assim o processo foi muito rico a gente dividiu esse processo em duas etapas principais não na verdade todas essas etapas aqui mas de discussão em duas etapas principais e aí uma que envolvia participantes por exemplo desse workshop da Rede Brasileira de Ciência Cidadã em que a gente desenvolveu uma metodologia para escutar essas pessoas que tinham ali pessoas de diversos projetos de ciência cidadã aqui eu trouxe alguns deles mas assim participaram dessa construção pessoas ligadas não cientistas também ligados a todos esses projetos que estão aqui eu espero que também a apresentação fique disponível não sei depois a Bec eu posso compartilhar porque eu acho que não daria tempo para ler tudo mas assim numa segunda aí a gente fez uma segunda etapa agora no final de agosto em que a gente convidou as agências de fomento pessoas dessa rede também e abrimos também para qualquer pessoa que quisesse participar que quisesse comentar essa matriz essa matriz está disponível hoje no repositório de dados que a gente vai botar todo o conjunto de dados dessa matriz todas as versões dela e todo o processo num dataset e ela a gente fez então essa segunda etapa e chegamos então num conjunto a partir dessas etapas de discussão num conjunto de indicadores que a gente tem aí que a gente vai propor para entregar dentro desse marco entendendo que é uma proposta que não são fechados que a gente tem que testar mas que tem aí um conjunto de informações e de debates muito rico de um processo muito rico de construção então o primeiro grupo seria esse do resultados científicos e de pesquisa em que a gente qualificou isso a partir da qualidade dos dados da metodologia da pesquisa de pesquisa participativa o quanto que essa pesquisa foi participativa que envolveu os cidadãos realmente da equipe que compôs o projeto que deu aquele resultado da preservação desses dados existem inúmeros dados cidadãos mas como é que a gente vai preservar isso como é que esses projetos estão com a preocupação de preservação desses dados da produção científica que aí dentro desses processos envolvem processos de curadoria de dados um outro eixo aí seria um outro critério dentro desse conjunto de indicadores seria esse do engajamento cidadão quais são as estratégias que esses projetos estão fomentando para engajar o cidadão em que de fato está tendo uma comunicação com os grupos e as comunidades envolvidas porque eu vou lá coleto dados para uma pesquisa por exemplo de pacientes eu vou citar sempre o Zika que é minha pesquisa de tese então assim foram lá coletaram sangue de mães de crianças e fizeram questões levantaram questões mas o quanto que esse cidadão ele recebeu de resultado dessas pesquisas o quanto isso foi e aí as minhas colegas vão falar acho que bastante disso nas próximas falas dela o quanto que isso foi traduzido para uma linguagem não acadêmica que a gente não está falando só com pares e aí envolve também por exemplo a capacitação capacitação da pessoa do cidadão mas também do pesquisador porque a gente não está acostumado talvez a trabalhar nessas metodologias nesses processos em que essa interação existe essa cocriação então a gente também coloca assim um indicador que envolva isso um outro eixo seria esse de benefício para os cidadãos participantes como é que a gente está trazendo retorno como é que esse projeto traz retorno social como é que aquela pesquisa trouxe esse retorno um benefício para a comunidade local a gente trabalha muito com comunidades por exemplo na saúde tradicionais o quanto que isso está trazendo algum benefício essa pesquisa por exemplo você tem dois minutos para concluir atribuição e reconhecimento eu já estou terminando eu acho que aqui o papel dos editores é muito importante em pensar como é que isso é eles são coautores como é que eles podem ser reconhecidos dentro dessas produções desses produtos científicos e aí tem um outro eixo de incentivos de benefícios dos cidadãos participantes que vai falar de todos esses benefícios possíveis que um projeto pode trazer um outro eixo de comunicação e abertura desses resultados se dialoga muito com a parte de dados com a ciência aberta outro que envolve implicações sociais ambientais para políticas públicas o quanto que isso está por exemplo envolvido com a agenda 2030 dos ODS os aspectos éticos e legais a gente está coletando dados LGPD a gente tem que considerar comitê de ética o quanto que isso foi envolvido para a participação desses cidadãos nessas pesquisas infraestruturas são infraestruturas de código aberto de acesso aberto como é que como é que isso está se tratando e por fim essa inclusive foi muito trazido dentro das oficinas a questão do desdobramento dos legados sustentabilidade que legado esses projetos vai deixar para essas comunidades aqui é só o modelo eu trouxe só o modelo de como vai ficar quem acessar eu botei o DOI aqui para quem tiver curiosidade de como estão essas matrizes ela está disponível em acesso aberto e aqui é um modelo de como isso vai ficar porque eu falei aqui para vocês desse nível mas tem um outro nível em que a gente fala como é que esses registros vão ser feitos é isso que eu tinha para trazer eu acho que a gente tem inúmeros desafios aí o trabalho só está começando mas eu acho que é importante a gente trazer essa comunicação de um trabalho para esse fórum que é um fórum tão importante para o avanço de qualquer ação de ciência aberta obrigada fico à disposição obrigada Vanessa super interessante eu já tenho aqui duas perguntas na cabeça no chat a gente tem uma também e mais à frente a gente vai fazer as perguntas para você agora a gente vai passar para a nossa segunda apresentação que é da Germana Barata o título é o valor do acesso aberto para a democratização do conhecimento científico através da divulgação científica a Germana ela é pesquisadora do laboratório de estudos avançados em jornalismo do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Universidade Estadual de Campinas ela coordena a especialização em jornalismo científico da Unicamp é bolsista de produtividade do CRIPQ e faz parte da diretoria da BEC Brasil e do comitê científico da rede internacional Public Communication of Science and Technology a Germana coordena o braço brasileiro do projeto internacional Voices cuja sigla se refere a valor do acesso aberto para inclusão comunicação e engajamento pela ciência no mundo pós-pandemia financiado pela FAPES Germana você tem 15 minutos para sua apresentação e quando faltarem dois minutos eu aviso obrigada 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 pela apresentação vocês me ouvem bom vocês me avisem qualquer coisa que a internet está ruim aqui infelizmente faz parte do nosso cotidiano no Brasil né então vamos lá eu estou pedindo ajuda para a equipe da BEC para passar meus slides não sei se eu vou ficar com vocês aí ao ladinho mas vocês vão me ouvir então eu vim falar sobre esse tema tão importante né o valor do acesso aberto para democratizar o conhecimento científico hoje a gente nas mesas né na mesa de abertura a gente falou né vários convidados mencionaram a Fernanda mencionou na conferência dela a questão do valor público do conhecimento né que entra nas políticas de acesso aberto então vamos ver como é que eu consigo contribuir para vocês para a gente ver a nossa responsabilidade enquanto produtores do conhecimento científico em tornar realmente esse conhecimento acessível o próximo eu começo falando da importância do jornalismo do jornalismo de ciência da divulgação científica ao longo da pandemia né a pandemia acabou acelerando uma série de processos que estavam em vias de acontecer e aqui eu trago várias manchetes de vários meios de comunicação que tiveram não só ao centro a ciência mas também artigos científicos que são uma matéria-prima importantíssima para o jornalismo e uma forma da ciência chegar em vias de fato ao ao poder né enfim ao acesso da sociedade próxima nesse momento de pandemia em 2020 vocês vão ver nesse gráfico ao lado esquerdo que a linha azul escura inferior que são artigos em acesso aberto eles finalmente chegam ao mesmo patamar dos artigos em acesso restrito a partir de 2020 quando há uma série de acordos internacionais para que se publique em acesso aberto em função da emergência de saúde pública que a covid-19 exigiu de todo mundo né então é histórico a gente agora tem essa equidade né esperamos que não haja um retrocesso daqui para frente com futuro fim ou convivência e por muito tempo com a covid-19 e dados impressionantes no volume de produção de artigos científicos sobre covid-19 que chegou a 4% da produção internacional em 2020 e nesse ano está chegando a 10 quase 10% de todos os artigos científicos disponíveis no Dimensions por exemplo é um número assustador acho que a gente nunca teve na história uma doença tão coberta com tanta produção científica mas que nos mostra a nossa responsabilidade enquanto produtores do conhecimento de levar esse conhecimento para a sociedade então a gente não pode a sociedade não pode esperar né esse conhecimento precisa ser absorvido precisa ajudar a estabelecer políticas de saúde pública mudanças de comportamento etc né a gente vê por exemplo no caso dos pré-prints que muita gente só descobriu que existia pré-print a partir de 2020 né e o MediArchive que é um desses repositórios que tinha 30 mil acessos em agosto de 19 chegou a 6 milhões de acessos em agosto de 2020 próximo o acesso aberto além dele ter ampliado por acordos internacionais né fica claro que os artigos em acesso aberto a gente vê no gráfico à esquerda esse monte de bolinhas verdes significa cada bolinha um artigo científico sendo comentado engajado compartilhado no Twitter né que os artigos em acesso aberto tem uma atenção social muito maior do que os artigos em acesso restrito representados em vermelho né aqui só artigos sobre Covid-19 o que ocorre é que quando a gente olha detalhadamente que tipo de acesso aberto é esse a gente vê muitas bolinhas marrons que estão representadas aí como o acesso aberto bronze o acesso aberto bronze como vocês já devem ter passado por esses termos né cada vez mais o acesso aberto começa a ter uma um colorido né que a gente a Fernanda falou isso a gente precisa tomar bastante cuidado com essas novas denominações o bronze assim são os artigos que não tinham uma política de acesso aberto definida e que as editoras pela importância social desse artigo resolvem derrubar então o acesso restrito tornando esse acesso gratuito né e a gente vê que os artigos em acesso aberto tem uma atenção social enorme aí em dados da altimetria chega 152 né no índice da altimetria é enquanto um artigo em acesso restrito recebe três vezes menos atenção social nas redes sociais né as plataformas sociais o próximo é aqui eu peguei dados né de altimetria então são essas métricas complementares que rastreiam como é que as pessoas usam artigos científicos em plataformas digitais desde 2013 é o altimetric .com que é uma empresa britânica é já já diferenciava né o tipo de artigo científico que estava sendo recebendo mais atenção social a gente vê que o acesso aberto ele ainda não era maioria eram os artigos de acesso restrito que recebiam mais atenção e a gente vai vendo que o que está acontecendo hoje é que o acesso aberto aumentou bastante atenção social nas redes sociais né e está aumentando muito esse acesso bronze né que é o acesso restrito que de repente ele se torna permitido né o gratuito o acesso gratuito próximo é parte dessa essa questão né do da importância do acesso aberto para a sociedade foi colocada desde né das primeiras declarações aí os três B's né declaração de Budapeste ela coloca pela primeira vez a dimensão pública né do conhecimento a importância de comunicar né a ciência para a imprensa acadêmica mas também para a imprensa não acadêmica de mainstream né a declaração de Betts da Dada aponta também que é preciso maximizar o acesso e o benefício para cientistas acadêmicos e o público em todo o mundo e a declaração de Berlim então também menciona que é preciso que esteja rapidamente acessível em larga escala para a sociedade né então as políticas de acesso aberto trazem na sua origem a questão da importância de tornar o conhecimento público literalmente né assim expandindo para o público não acadêmico mas na prática a gente vê que os nossos esforços ainda estão muito centrados em deixar esse acesso livre né mais voltado ainda para a comunidade acadêmica do que a sociedade em geral próximo algo relevante que eu queria trazer para vocês que é um dos temas do nosso projeto Voices aqui no Brasil a gente tem se centrado muito na relevância das agências de notícias né sobre ciência aqui no Brasil representado pela agência Bore a Sabine vai falar daqui a pouco sobre a Bore e a gente está também de olho aí na Alfa Galileu Neureka Alert no Science Media Center da Alemanha porque tem algo muito importante acontecendo dentro dessas agências de notícias são elas recebem né centenas elas divulgam centenas e dezenas de pesquisas diariamente né e semanalmente também e recebem em primeira mão artigos científicos que ainda não foram publicados muitos deles provavelmente boa parte deles em acesso restrito e esse acesso fica liberado para centenas de jornalistas no mundo inteiro né a Eureka Alert por exemplo que pertence a AAAAS que é a SBTC americana tem aí mais de 20 mil jornalistas cadastrados e que tem acesso a artigos científicos em acesso restrito e que vão tornar esse conhecimento aberto para a sociedade próximo é uma análise então dos top 10 né os 10 mais artigos mais acessados pela Eureka Alert que tranquilamente diria que é a maior agência de ciência do mundo hoje em termos de tamanho né de acesso de múltiplas nações eles pela primeira vez identificaram um artigo aqui representado em vermelho sobre causas genéticas de mudanças no cérebro que atingiu quase um milhão de acessos foi um press release um artigo divulgado em janeiro de 2020 algo que é 10 vezes mais do que o último recorde que a Eureka Alert tinha cadastrado e desses 10 mais artigos com maior número de acesso 8 deles são em acesso aberto um deles acesso restrito fechado fechadíssimo e o outro foi liberado o acesso então se tornou gratuito em função da sua importância social próximo o que a gente vê que é super interessante porque nos interessa no Voices a questão de quanto o acesso aberto ele vai permitir uma inclusão e maior equidade de mulheres cientistas de países periféricos começar a jogar luz em coisas que normalmente no mundo acadêmico a gente tem mais dificuldade a gente sabe que as mulheres em geral são menos citadas do que os homens felizmente na esfera da divulgação científica nas redes sociais os estudos mostram que não há diferença de gênero em termos de atenção social a artigos científicos então além da gente estar contribuindo quando a gente vai para a esfera da mídia para melhorar a divulgação democratizar o conhecimento a gente também está contribuindo aí para fortalecer uma política de equidade de gênero e outras que eu vou comentar então daqueles 10 artigos que receberam mais atenção aí pela Eureka Leste quatro são liderados por mulheres mulheres dos Estados Unidos da Suíça da China Suécia e do Japão não coloquei ali a Universidade de Tóquio então aqui em azul vocês veem os números de acesso que esses artigos receberam que é enorme um milhão quase 200 mil mais de 150 mil é uma atenção enorme que esses releases receberam próximo aqui a gente vê uma informação bem interessante que dois desses artigos então vocês veem em cima os artigos logo embaixo o título dos pré-releases produzidos submetidos e divulgados pela Eureka Lerte o número de acessos que esses releases receberam então 159 mil esse sobre mamíferos paleontologia e vocês veem que é um artigo que tem 10 citações não tem muitas citações mas 10 enfim para a academia já está ok e a altimetria não é muito alta 45 mas isso mostra o que está nos mostrando isso que o próprio press release divulgado pela Eureka Lerte se torna uma ferramenta de comunicação estratégica então mesmo que o artigo em si não tenha sido muito difundido nas redes sociais o produto jornalístico foi bastante consumido não apenas por jornalistas mas por público em geral acaba virando uma notícia que roda aí nas redes é um outro uma outra característica interessante nesse slide é esse highlights que vocês estão vendo aqui que é algo cada vez mais adotado por revistas científicas e que tenta valorizar quais são os pontos absolutamente essenciais daquele artigo numa linguagem simplificada para garantir que ele possa ser então compreendido por pessoas que não sejam acadêmicos ou não necessariamente dessa área de conhecimento próximo semana você tem dois minutos para finalizar opa vamos lá esse é um dos artigos é exatamente o artigo que é acesso restrito olha a frustração né se o leitor chega ele está com quatro citações no web of sites 81 de altimetria e olha a frustração se a gente vai quer saber mais sobre essa questão aí de problemas de impotência sexual e barra com essa taxa de 32 dólares se você quiser acessar esse artigo né então é uma decepção um artigo que teve 150 mil acessos do press release então eu coloco aqui realmente uma urgência dos editores científicos dos autores de artigos científicos dos diretores de indexadores e repositórios para a importância da divulgação científica como realmente uma ferramenta de tornar esse acesso aberto verdadeiramente porque estar apenas em acesso aberto não garante que esse conhecimento será utilizado será absorvido né e será colocado em ação aí para políticas públicas para questões de saúde etc etc o próximo aqui só um dado interessante né desses top 10 é que a gente vê aqui ao lado direito inúmeros títulos de revistas que não necessariamente são conhecidas de nós ou tem um fator de impacto que seja absolutamente estrondoso né isso mostra que a divulgação científica ela não para o público em geral isso não importa onde foi publicado não importa importa a informação também não importa se o líder é um homem ou se é uma mulher o que importa é o conteúdo então é de uma forma muito mais democrática esse uso acadêmico dessa informação esse uso social né e aqui ao lado esquerdo a gente tem seis revistas que são extremamente presentes na mídia e olha o tamanho desse fator de impacto né não dá para comparar e não dá para concorrer com a Lancet com em função da pandemia atingir mais de 200 num fator de impacto né então não há concorrência para a divulgação científica há concorrência né é possível uma inclusão uma diversidade uma representatividade muito maior próximo eu acho que vai ser o meu último slide e portanto eu coloco eu trago esse modelo que a gente também está usando no projeto Voices um modelo de comunicação desenvolvido pelo Carlos Bogut que é fundador do Labjora onde eu trabalho que traz a espiral do conhecimento científico essa espiral ela nunca está no mesmo ponto ela transita e desde a produção e difusão da ciência até o ensino da ciência formação de cientistas no quadrante de baixo ele passa para o ensino da ciência das crianças dos nossos jovens até chegar na sociedade como uma uma educação não formal e no centro dessa roda precisa estar o acesso aberto a gente está falando tanto em políticas de acesso aberto a gente falou de Budapeste de Berlim que já tem mais fizeram 20 anos esse ano e eu ainda sinto que o nosso esforço de levar esse conhecimento para a sociedade ele ficou evidente a sua importância ficou evidente na pandemia mas a gente como instituição que produz conhecimento científico ainda precisamos fazer mais de nossa parte acho que tem muitos já fazendo eu citei alguns exemplos as agências de notícias de ciência tem sido talvez um território neutro cinza onde esse conhecimento até restrito acaba sendo se tornando aberto em função do interesse social então era isso que eu queria deixar como contribuição obrigada obrigada Germana agora a gente vai passar para a nossa terceira contribuição da nossa tarde a apresentação se chama impacto da divulgação científica para as revistas autores e políticas públicas pela Sabine Riguete ela é jornalista especializada em ciência doutora em política científica e pesquisadora em comunicação social da ciência no Lab Joramicamp foi jornalista da Folha de São Paulo por quase uma década e segue escrevendo análises para o jornal quinzenalmente tem sete prêmios em jornalismo e foi finalista de um jabuti em 2010 ela é cofundadora da agência Bore projeto que fundou em 2020 que conecta a ciência brasileira à imprensa com o apoio de instituições como a FAPESP Instituto Serrapilheira o Instituto Clima e Sociedade Ibirapitinga e o Google a Bore foi reconhecida como solução inovadora de enfrentamento à pandemia de destaque mundial pela Organização Mundial de Saúde Sabine obrigado pela sua presença sei que foi corrida você tem 15 minutos e quando chegarem as duas finais eu te aviso Anny obrigada pela apresentação vou compartilhar aqui minha tela vocês me falem se deu certo vocês estão vendo? Certo? Ah tá bom legal obrigada imensamente pelo convite é um prazer estar aqui com vocês de novo na BEC sempre discutindo temas tão importantes para a gente no momento que a gente fala de valorização de ciência de negacionismo falar da produção científica circulação da informação é essencial então eu sempre fico muito feliz e sempre dou um jeito de estar aqui com vocês e foi um prazer ouvi-lo eu ouvi agora a Germana que é minha colega lá no LabJor e a gente está fazendo um projeto juntas enfim é muito bom estar aqui bom você já falou aí da minha formação do meu histórico obviamente eu vou falar de uma perspectiva do jornalismo aliás tem vários jornais aqui atrás então eu vou falar um pouco da experiência que a gente tem tido na agência Bore aí um pouco mais de dois anos e meio na disseminação de artigos científicos de revistas editadas no Brasil e estrangeiras para a imprensa e vou trazer alguns casos reais do que aconteceu depois dessa disseminação porque isso é uma coisa que perguntam muito para a gente né mas aí o que acontece depois que sai na imprensa então eu vou compartilhar aqui pela primeira vez alguns casos bom primeiro para quem não está familiarizado o que é a agência Bore é uma iniciativa que conecta a produção científica nacional nacional eu digo é a produção científica de instituições de pesquisa brasileiras né pode ser em colaboração mas enfim a imprensa então uma vitrine onde a gente coloca lá pesquisas brasileiras sobretudo publicadas em artigos científicos né de periódicos editados no Brasil estrangeiros essa vitrine é acessada por jornalistas cadastrados então nossa principal atividade é disseminar trabalhos científicos para a imprensa cadastrada de maneira explicada com o contato do porta-voz ou da porta-voz é telefone lá celular para que os jornalistas enfim conheçam aquele resultado de pesquisa e possam acionar o porta-voz para falar daquela publicação antes do artigo ser publicado então hoje jornalistas que estão cadastrados na Bore eles conseguem acessar e pesquisas que vão sair na quarta-feira na quinta-feira da semana que vem por exemplo então a gente antecipa a gente opera no timing da imprensa né antes da informação acontecer a gente também tem em função da pandemia a gente criou também bancos de fontes de cientistas preparados para atender imprensa foi uma demanda da imprensa e a gente também tem feito muitos treinamentos de imprensa de jornalistas em áreas específicas e de cientistas para falar com a imprensa dado que os cientistas não são preparados para falar com a imprensa a gente em um momento da nossa carreira da nossa formação a gente aprende a dar entrevista a falar com a sociedade via imprensa então a gente sentiu essa necessidade a gente também tem feito alguns treinamentos bom hoje a gente tem uma equipe razoável são 10 pessoas que trabalham diretamente na Bore eu fico em cima dando pitaco e atrapalhando às vezes mas são 10 pessoas que atuam na Bore em várias frentes e a gente tem uma série de parceiros destaco aqui inclusive a ABEC a gente tem por meio da Germana a gente conseguiu fazer algumas parcerias para divulgar periódicos associados o Cielo grande parceiraço nosso desde quando a Bore era uma ideia há muito tempo a gente demorou 5 anos para colocar a Bore no ar em fevereiro de 2020 coincidiu portanto com a pandemia a gente demorou 5 anos antes do lançamento e a Cielo sempre esteve com a gente sempre acreditou na nossa iniciativa e aí a gente tem apoio de várias instituições a FAPESP enfim a gente já mencionou aqui né Serra Pileira enfim é assim que a gente opera a gente tem grandes apoiadores e a gente consegue tocar então o nosso projeto então falar um pouquinho de números né do que que a gente está falando a gente já disseminou desde o lançamento da Bore em fevereiro de 2020 a gente disseminou 376 trabalhos de pesquisadores ligados a instituições brasileiras de maneira explicada e antecipada à imprensa isso dá quase um estudo um trabalho a cada dois dias é um número bastante considerável a gente tem tido repercussão isso em todas as áreas do conhecimento muito importante falar isso todas as áreas do conhecimento a gente trabalha com ciência de maneira uma perspectiva bastante ampla diferentemente de iniciativas parecidas com a nossa por exemplo nos Estados Unidos Teoreco Alert que trabalham mais com hard sciences a gente trabalha com todas as áreas do conhecimento a gente tem tido uma repercussão bastante interessante dos estudos que a gente dissemina hoje a gente tem mais de 2.500 jornalistas cadastrados na Bore ativos na Bore que acessam os nossos materiais é um número bastante significativo em todas as regiões do país todos os grandes veículos mas também veículos pequenos regionais veículos que estão no que a gente chama de desertos de notícia pequenas rádios enfim a gente tem muito jornalista com a gente e a gente tem tido bons resultados nas disseminações a gente tem mais de 500 cientistas nos bancos de fontes que eu mencionei já treinamos quase 500 cientistas e jornalistas nesses pouco mais de dois anos e meio e a gente já a gente tem como parceiros já divulgamos pesquisas de 250 revistas científicas sendo 150 editadas no Brasil e 100 estrangeiras algumas das estrangeiras a gente tem parceria mas na maioria das vezes o cientista nos aciona pelo nosso site dizendo tive um artigo aprovado e aí a gente fala com a revista científica depois eu posso falar mais sobre isso se alguém se interessar bom os casos que valem apenas ser contados a gente disseminou agora nesse ano em fevereiro uma espécie de planta que foi descoberta na Amazônia e já estava ameaçada de extinção pelo Instituto Federal de Pesquisa da Amazônia com parceria com a Federal do Maranhão essa pesquisa ela teve muita repercussão na imprensa só no dia em que a pesquisa foi publicada ela teve 30 menções na imprensa escrita a gente só consegue mapear a imprensa escrita então tudo que é rádio e TV não está entrando aqui saiu bastante em rádio e TV principalmente TV porque é um resultado bastante visual a planta é bastante visual e aí essa revista esse estudo saiu na Acta Botânica é uma revista da Rede Cielo portanto é nosso parceiro a gente monitora entre aspas a produção científica dessa revista conseguimos pegar esse estudo e disseminar foi muito interessante a gente conversou com as pesquisadoras ela até autoras porta-vozes elas até escreveram um texto pra gente no blog da Bori contando a experiência delas e elas disseram que foi muito interessante contar do resultado da pesquisa pra imprensa mas também de uma perspectiva abordando como que foi o processo quais são as dificuldades de fazer pesquisa de campo na Amazônia falta de recurso falta de apoio então elas contaram que tiveram uma experiência muito positiva que foi além do resultado nessa cobertura desse resultado e que saiu muito na imprensa amazônica como vocês podem ver mas também saiu em vários outros veículos do país bom esse caso aqui é muito interessante uma pesquisa bastante recente agora de junho que tratou essa pesquisa olhou do Instituto Nacional da Mata Atlântica no Espírito Santo chegou até nós pelo pesquisador ou seja a gente não sabia a gente não acompanha essa pesquisa é uma revista é uma pesquisa de acesso numa revista científica de acesso fechado a gente não acompanha e aí o pesquisador nos disse ó tô com uma pesquisa aqui que vai ser publicada a gente conseguiu antecipar de maneira explicada a imprensa e basicamente ele mostrava como a venda de abelhas por sites era uma grande ameaça às abelhas brasileiras o que é um problemão né pra nossa é uma questão ambiental séria é um problema pra agricultura as abelhas estão sob ameaça então ele tratou da biopirataria né venda de abelha por sites ilegais e aí essa pesquisa teve tanta repercussão só no dia em que foi publicada foram 60 mais de foram quase 60 menções da empresa escrita só no dia isso sem contar depois e sem contar rádio e tv e isso teve um impacto gigantesco o assunto entrou em discussão no congresso nacional mudou o PL que estava sendo discutido e os anúncios das abelhas né por essa biopirataria que estavam sendo vendidas ilegalmente foram retirados dos sites esse é um exemplo muito bom pra mostrar como que uma pesquisa que poderia ficar lá na prateleira né isso fazendo um retrato imaginário né fica lá restrita na instituição o pesquisador nos acionou a gente conseguiu antecipar a bórie e teve um impacto real mudou a lei e conseguiu aí brecar de maneira significativa a biopirataria de abelha que é uma grande ameaça pra conservação desses animais no Brasil e aqui um caso também interessante é a gente claro né um assunto muito importante pra sociedade portanto pra imprensa a varíola dos macacos a gente está acompanhando estudos em periódicos brasileiros e editados fora do Brasil que tratem desse tema e aí a gente acompanhou na verdade um editorial da revista brasileira de enfermagem que é da BEC associada e também é da Rede Cielo da Federal da Bahia com um pessoal da Universidade de Lisboa Nova de Lisboa de Portugal que alertava para o risco de se estigmatizar os pacientes as pessoas infectadas com varíola dos macacos como aconteceu no HIV no vírus HIV e aí a gente resolveu antecipar a imprensa esse editorial de maneira explicada com o contato dos porta-vozes e teve agora estou agora em agosto e teve mais de 50 menções imediatas na imprensa escrita no dia que foi publicado teve grande repercussão aqui a gente destacou alguns exemplos a Agência Brasil o Povo que é um jornal do Ceará a Crítica que é um jornal do Amazonas eu acho que alguém está com o microfone aberto que eu estou ouvindo aqui mas não sei se sou eu que estou ouvindo ou se mais gente mas tudo bem então a gente teve grande repercussão e aqui aproveito para dizer que a gente obviamente está olhando muito para a varíola dos macacos quando a gente fez esse mapeamento dessa pesquisa a gente tinha naquele momento só seis artigos publicados de pesquisadores ligados a instituições no Brasil publicados sobre varíola dos macacos alguns muito de interesse muito específico então obviamente muito importantes mas não teriam repercussão na mídia esse que teve repercussão na mídia e um que eu chamo atenção aqui que foi a Anny apareceu para mim meu tempo acabou não ah tá bom um que eu chamo atenção aqui que a gente não conseguiu antecipar na imprensa porque a revista científica não quis uma revista científica que publicou um artigo super importante com o genoma do monkeypox então a gente tem muitas revistas que estão com a gente mas também tem revistas que não estão então a gente não conseguiu passar para a imprensa o artigo com o genoma do monkeypox que foi feito com a mesma metodologia do genoma do coronavírus porque a revista não não quis fazer essa disseminação então é muito importante a gente destacar isso bom o que eu trago para a reflexão aqui eu sempre quando eu falo fazia as minhas falas sobre a importância de disseminar a ciência para a sociedade eu sempre dizia a gente tem que fortalecer a ciência falar das instituições estar mais presente na vida das pessoas agora gente isso está multiplicado por um milhão dado o cenário que a gente tem nas eleições dado uma série de candidatos que já foram eleitos para alguns postos de senado e deputados federais que são extremamente negocianistas que fizeram uma trajetória e campanhas negacionistas então a gente precisa falar de ciência na imprensa portanto para chegar na sociedade mais do que nunca isso é um apelo a gente precisa os cientistas precisam estar com a gente as revistas precisam estar com a gente a gente é uma iniciativa precisam estar também com as outras iniciativas para a gente conseguir aí com muito sufoco combater esse negacionismo que está sendo gravíssimo para a história do nosso país aí eu deixo aqui duas mensagens quem quiser diretamente passar para a gente estudos científicos que tenham sido aprovados mas ainda não foram publicados isso é importantíssimo tem aí o QR Code para fazer isso é só apontar o celular que tem todo o caminho e também é um apelo que a gente tem feito para cientistas se treinarem para falar com a imprensa de repente falar com a sua instituição de pesquisa falar com os assessores de imprensa da sua instituição para se familiarizar com a linguagem da imprensa para a gente conseguir chegar cada vez mais longe é isso muito obrigada Sabine muito obrigada não te interrompi porque eu vi que você já estava nas conclusões perfeita do tempo agora a gente vai passar para a parte mais interativa de perguntas e comentários e eu vou convidar aqui para estar com a gente o nosso outro moderador que é o Paiot Trisniak por favor querido Boa tarde de novo a todos e todas que estão por aí Sabine reencontro após muitos e muitos anos que legal a gente tem algumas perguntas no chat mas eu gostaria de trazer antes uma outra questão sabe uma questão meio conceitual a gente teve agora na BEC um prêmio chamado Prêmio Jürgen Doberheiner Editor do Futuro e nesse prêmio aí no final as pessoas eram convidadas a fazer uma pequena dissertação sobre algum tema e havia um elenco de temas um deles era divulgação científica e lá então a gente percebeu que existe uma coisa assim vamos dizer muitos sabores diferentes de divulgação científica desde aquela por exemplo que serve para física onde você tem a mecânica quântica que é um negócio simbólico cheio de palavras complicadas traduzir aquilo para a população é uma forma de divulgação científica mas nesse prêmio a gente encontrou um grande número de editores focando justamente essa coisa de levar a notícia e não propriamente o conteúdo então parece que existe vamos dizer quase um contínuo entre o jornalismo científico da notícia até a divulgação científica no conceito clássico e aí como a gente tem aqui até no Brasil um prêmio José Reis de divulgação científica e tal que a Germana participa eu queria que vocês falassem um pouquinho bem rapidinho sobre essa coisa do jornalismo científico de um lado e da divulgação científica como conceitos mais especificamente Sabine e Germana por favor vou falar um pouquinho a gente só para não tomar muito tempo que isso daria uma aula inteira para a gente falar desses conceitos mas simplificando divulgação científica funciona como grande guarda-chuva e sob esse guarda-chuva a gente vai ter o que os museus de ciência fazem que as exposições os teatros os jornais as redes sociais e aí o jornalismo científico é dentro dos limites do jornalismo mesmo então tem toda uma forma de fazer essa divulgação o jornalismo embora muito do jornalismo é quase que uma um parceirão da ciência ou seja é quase que um entusiasta da ciência quase na maioria das vezes mas a gente fala que o jornalismo científico ele está ali também para construir conhecimento para fazer a crítica à ciência eu acho que isso é muito importante a gente dizer que a gente não está ali só para fazer a propaganda da ciência para a sociedade mas também para ter um olhar crítico esse olhar crítico foi muito importante ao longo da pandemia onde a gente viu por exemplo até especialistas e autoridades sendo negacionistas em relação à vacinação ao chamado kit covid etc então a gente faz esse discernimento na Unicamp por exemplo o curso que a gente oferece é de jornalismo científico então é dentro dos limites da linguagem e das normas e da ética do jornalismo talvez eu saiba isso aí essa é uma questão muito boa porque a gente eu como jornalista eu sempre digo que o jornalismo científico é antes de tudo jornalismo então a divulgação científica eu posso fazer divulgação de uma maneira que eu achar interessante eu posso criar um canal fazer um filme no twitter que eu quiser fazer exposições enfim o jornalismo científico é jornalismo então não dá para fazer algo diferente de jornalismo e o jornalismo precisa de pauta de novidade de agilidade responder as demandas sociais então se está todo mundo falando querendo saber de alguma coisa o jornalismo vai lá e responde e por isso que a ciência precisa se adaptar às demandas do jornalismo a gente sempre diz que agora é um serviço para jornalistas não para ciência porque a gente atende as demandas dos jornalistas isso é muito importante a gente reforçar sempre o jornalismo de ciência é jornalismo e como jornalismo às vezes também vai falar dos problemas da ciência mas na maioria das vezes a gente fala de resultados de ciência enfim corte de recurso foi pauta ontem aí o bloqueio do MEC enfim é jornalismo o jornalismo exige um pouco mais de impacto do que propriamente apenas relatar uma história tranquila apareceu uma pergunta para a Vanessa ela já respondeu mas tenho certeza que nem todos estão acompanhando o chat então eu vou passar aqui da Fernanda Oliveto nas unidades de conservação federais utilizamos bastante a ciência cidadã sou do Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade como podemos acompanhar o grupo do marco da ciência cidadã ou mesmo fazer parte dele Vanessa Oi eu já eu respondi para a Fernanda eu vi que ela já foi mas eu acho que para para o público de forma mais ampla o marco especificamente ele foi esse compromisso oito da OGP da parceria para governo aberto ele foi mais curto do que os anteriores ele foi de um ano só então a gente tem que fechar todas as metas que a gente criou dentro do compromisso até dezembro desse ano e o especificamente da ciência cidadã a gente fecha esse mês em outubro mas a gente viu que o tema ele é tão rico ele é tão importante para avançar nessa perspectiva da ciência cidadã dessa perspectiva muito dialógica do cidadão dentro da ciência mesmo a gente precisa avançar nesses estudos e a gente vai dar continuidade principalmente pelo Sindalab que é o laboratório que eu André que a gente participa então quem quiser quem tiver interessado é só entrar em contato mesmo que a gente vai dar continuidade a esses estudos o marco termina mas a gente o estudo continua e as propostas continuam aí isso e você colocou lá no chat o contato quem quiser tem lá para poder conversar com vocês sobre esse assunto outra questão que apareceu foi do Vitor da Silva já tem até duas respostas no chat mas novamente eu vou reapresentar aqui para que todos tenham acesso essa distribuição dos artigos aceitos pré-publicação para jornalistas e agências como o Bore Alfa Galileu e a Oreca Alert é feito através de alguma plataforma específica? Germana eu vi essa pergunta acho que a Sabine falou um pouco da plataforma ela compartilhou o QR Code para cientistas que queiram divulgar o seu próprio trabalho mas eu coloquei algo que no exterior então Alfa Galileu e Eureca Alert são serviços que são pagos então as editoras comerciais as instituições de pesquisa institutos e tal eles pagam um valor anual tem uns pacotes para que eles façam a divulgação então a gente está falando aí o material é escrito pelas instituições pelos cientistas é o diferencial na Bore o material é escrito pela equipe da Bore que é um diferencial o diferencial é que é gratuito né Sabine no exterior é pago e aí há um filtro né a equipe dessas duas agências faz um certo filtro para dizer esse aqui a gente vai publicar e é uma vantagem para as instituições porque elas acabam entrando numa rede aí com na Eureca Alert o dado é que é em torno de 22 mil jornalistas cadastrados do mundo inteiro e na Europa então Alfa Galileu mais de 7 mil jornalistas cadastrados então é uma grande vantagem porque aí você otimiza potencializa a divulgação de pesquisas então é uma vantagem realmente é uma prestação de serviço mas que traz muitos retornos para essas instituições e editoras se eu puder só complementar na Bore a gente é um esquema bem diferente né porque a gente trabalha com apoiadores então a gente tem uma operação diferente mas a gente monitora por meio da nossa parceria as revistas que toparam ser monitoradas que são da rede Cielo a gente recebe artigos de algumas revistas associadas da Zabec e a gente também recebe artigos diretamente de pesquisadores pelo nosso site aí tudo chega num pool em que a gente faz a seleção dá mais ou menos 100 artigos por dia a gente seleciona portanto menos de 1% do que a gente acompanha hoje essa seleção é humana são duas pessoas que fazem seguindo critérios muito jornalísticos critérios de distribuição de gênero das porta-vozes critérios de distribuição de tema distribuição de instituições então a gente tem uma série de critérios e agora a gente está desenvolvendo em parceria com a Microsoft uma inteligência artificial para nos ajudar então os nossos critérios levam em conta o impacto social mesmo dos trabalhos eu tenho eu tenho uma prevanessa aqui especial prevanessa eu queria saber um pouco mais da visão de processo ciência cidadã como processo como é que começa isso como é que se dá o envolvimento de um cidadão na pesquisa o que acontece é algo vamos dizer que nasce espontaneamente ou é induzido ou é acompanhado por algum pesquisador que coopta a pessoa como é que você vê o processo o início do processo de uma de uma atividade da ciência cidadã eu acho eu acho que a gente tem diversos modelos a gente não tem um modelo só não tem um processo só então eu acho que assim dependendo do tipo de projeto dependendo do tipo de proposta eu acho que aí vão ter modelos diferentes quando a gente fala daqueles três tipos de possibilidades onde o cidadão tem uma função mais de contribuir só com dados aqueles crowdsources de ciência em que você fica lá o cidadão fica só coletando tem toda uma preocupação com esse modelo também porque de alguma forma é um acaba sendo um trabalho e aí a gente tem que ter esses indicadores que eu apresentei tem toda essa perspectiva de olhar para isso e tentar fazer esse reconhecimento essa atribuição e inserir os créditos para esses cidadãos mas tem outros outros modelos por exemplo aquele que o mais talvez o mais extremo dentro de uma classificação que seria que o cidadão participa da construção de questões daquela pesquisa por exemplo tem um exemplo aqui que é do nosso grupo de pesquisa que foi coordenado pela professora Sarita o Ciência Cidadão o Batuba em que o cidadão participou em várias instâncias seja o grupo da escola a comunidade indígena local e outros e junto com pesquisadores e essas metodologias elas vão sendo traçadas em conjunto elas vão dialogando a Anny inclusive participou desse projeto também e aí você chegou a chegaram a resultados por exemplo de um novo mapa da região que a comunidade indígena a comunidade tradicional tinha uma visão sobre aquilo e que era diferente um pouco dos mapas oficiais porque eles estavam dentro dentro do território eles estão em grande envolvimento então acho que não é uma resposta fácil não é uma resposta única mas dependendo do tipo de projeto eu acho que pode ser desde da concepção até o final mas em outros não em outros isso não acontece desde o início então depende do desenho desse projeto bom a última do chat que a gente tem para Germana e Sabine é como vocês tratam as autorizações ou falta delas pelas editoras comerciais para divulgar as pesquisas artigos publicados pelas revistas de acesso restrito Sabine acho que mais direto para você é então na verdade é a gente não tem parceria com as editoras comerciais a gente tem parcerias com editoras com periódicos editados no Brasil da Rede Cielo e da BEC são esses que a gente consegue monitorar a nossa experiência tem sido que quando um pesquisador tem um artigo aprovado em uma revista comercial estrangeira a gente fala com essa revista e o retorno é muito rápido e aí a gente consegue sim antecipar na imprensa para a imprensa na Bore sempre a gente não tem caso para contar aqui de uma uma revista comercial que a gente não conseguiu antecipar justamente porque as revistas comerciais sabem que precisam de visibilidade e a imprensa é uma forma muito grande de fazer isso então a gente não tem história o que eu disse aqui eu reforço que me impressiona negativamente é quando a gente aciona revistas abertas brasileiras que operam brasileiras editadas no Brasil por exemplo que fazem parte da Cielo a gente quer monitorar para divulgar a pesquisa dos artigos publicados nas revistas para a imprensa de maneira gratuita porque a gente funciona com o operador e ainda assim a revista diz não quero e com isso a gente perdeu a divulgação do genoma da varíola dos macacos por pesquisadores brasileiros incluindo a Esther Sabino então isso é eu acho muito grave muito grave no momento que a gente está no país em que as instituições estão sofrendo código de recursos a gente deixar de divulgar uma pesquisa dessa é muito grave então isso me choca bastante last minute question aqui pareceu uma de último minuto uma pergunta da Maria Elisa Silveira os editoriais de periódicos científicos entram no radar da BORI e de maneira geral de jornalistas também pergunto porque aqui hoje várias vezes editoriais foram citados durante a pandemia e apareceram frequentemente no noticiário eles também podem ser uma forma de diálogo dos cientistas com a sociedade para além da comunidade científica sim entram muito muito jornalista adora porque são posicionamentos em geral fortes até mencionei o caso do editorial da revista brasileira de enfermagem se eu não estiver enganada é Rebem que é da ABEC e da Cielo a gente divulgou esse editorial sobre monkeypox para os pesquisadores alertando o cuidado de não estigmatizar os pacientes de monkeypox então sim o editorial é muito valioso para o jornalismo legal eu queria só complementar piota dando exemplo dos editoriais de revistas médicas como a Lancet New England Journal of Medicine que claramente desde a sua origem né há 200 anos são revistas centenárias já tem uma postura de que querem ajudar a implementar e aperfeiçoar políticas públicas né então eu acho que é muito importante a gente lembrar que divulgação científica não é simplesmente entre aspas para justificar os investimentos de dinheiro público na ciência mas é também para a gente tentar fomentar políticas públicas são esses exemplos que a Sabine deu da abelha ou monkeypox ou covid inúmeros exemplos e o que a Lancet faz né com cigarros eletrônicos por exemplo é emitir um alerta para o mundo inteiro para os gestores para realmente atentarem para questões que a gente não pode esperar o processo de ciência de avaliação por pares ele tem que ir para a sociedade para tomar algumas precauções e ações imediatas então é muito importante que os editores e autores autoras aqui presentes tenham essa consciência que a divulgação científica de maneira mais ampla ela tem um papel de realmente levar esse resultado para uma transformação da sociedade para realmente impactar a sociedade então estamos exatamente às 15h30 eu acho que a Silvia Galetti vai ficar muito feliz com a nossa pontualidade eu fiquei muito feliz de ter a companhia de tantas meninas bonitas junto comigo nessa nessa sessão eu vou devolver para a Anny ainda para ela por acaso queira concluir e tinha mais uma pergunta que talvez ela queira fazer gente só queria agradecer mais uma vez a oportunidade da BEC da gente estar trazendo outras abordagens da ideia de acesso aberto ao conhecimento agradecer a presença aí do nosso painel com um gênero feminino altamente representado algo que também é muito pouco fora da curva e eu tenho e eu tenho várias perguntas tenho certeza que a plateia também mas por proximidade respeito ao nosso cronograma eu faço diretamente depois as nossas convidadas muito obrigada prazer estar com vocês até uma próxima obrigada obrigada uma rápida enquete com vocês eu prometo que eu não vou correr tanto quanto a enquete que eu fiz no primeiro dia que parecia que eu tava num carro desgovernado fazendo aquela enquete mas vai ser rápido de todo jeito mas sem atropelos eu peço a ajuda aí do Roberto que vai compartilhar com nós essa enquete são duas perguntinhas a primeira ó gente há quanto tempo você tá envolvido com a editoração científica a gente queria saber até pra gente um pouco entender o nosso público né ó pessoal é novo aqui hein tô me sentindo uma velha dinossaura vamos ver se mais um pouquinho responde acho que podemos compartilhar Roberto por favor a resposta olha aí nós temos a maioria tendo menos de cinco anos então na editoração científica seguido depois entre cinco e dez então a gente vê que a maioria da sala tem no máximo dez anos né de de editoração científica público jovem muito bom é a segunda enquete Roberto por favor pra mim aqui ok a segunda é é múltipla escolha tá gente então se vocês tiverem mais de uma resposta pra dar fiquem à vontade a gente queria saber as motivações pra vocês participarem deste nosso dia do ABEC Meeting Fundishing Trends né o que trouxe vocês aqui né qual foi a razão que vocês se interessaram em participar desse nosso evento isso também é muito importante até pra gente projetar os próximos né a gente mal termina um já estamos pensando no outro né muito bom é um público muito interessado mesmo né realmente eu tô vendo aqui que network é o que nós temos é menor índice pode compartilhar Roberto por favor é a gente vê que o network realmente a questão virtual dificulta né mas a gente promete que pro ano que vem a gente volta com força também neste item né mas capacitar pra melhor exercer a função e acompanhar as tendências editoriais né somos pessoas curiosas queremos saber o que tá acontecendo né muito bom muito bom mesmo então eu agradeço Roberto olá boa tarde retornando né Germana ok sim teremos agora a palestra do Juan Pablo Alperin é acredito que dispensam né apresentações tanto a professora Germana quanto o professor Sigmar que serão os moderadores dessa desse último dessa última palestra dessa última sessão do nosso evento é então eu deixo nas mãos de vocês a sala e a gente se encontra daqui a pouco no encerramento ok Germana obrigada Silvia então boa tarde depois desse intervalo rapidinho aí pro café pra gente levantar e vamos nos concentrar agora nessa que é a nossa última palestra de aí dias de abec meeting e de hoje um debate tão importante sobre os publishing trends de acesso aberto né vamos ter muitas questões então é com muito prazer que eu apresento a vocês o Juan Pablo Alperin o Juan é diretor do grupo de pesquisas Schoolcom Lab do qual eu participo como colaboradora professor associado do Canadian Institute for Studies in Publishing e diretor de pesquisa do Public Knowledge Project o PKP que tantos de nós muitos de nós somos usuários aqui no Brasil que pertence e que está alocado na Simon Fraser University no Canadá o Juan é um acadêmico multidisciplinar com formação em ciência da computação mestre em ciências sociais doutor em educação também é responsável pelo projeto Outra Ciência Aberta na América Latina e a ESIC existe né do qual esse evento hoje teve também o prazer de participar né com a mesa anterior a essa fala e a palestra do Juan né que encerra esse evento e faz parte do projeto que ele coordena no esforço de apresentar ações debates e reflexões inovadoras sobre uma ciência aberta em nossa região e com enorme potencial inovador então eu convido o Juan Pablo Alperin para fazer a sua fala num título bastante instigante rejeitando a ciência aberta tecnocrática Juan seja bem-vindo bom muito obrigado a todos e todas por a invitação, por o espaço e as conversações que já temos tenido hoje. Dê-me um momento para compartilhar aqui a minha tela. Já acho que devem estar vendo. Também obrigado por usar a foto minha em as publicações de quando eu ainda era jovem e estava fazendo o doctorado para recordar-me que fui jovem em algum momento. A esta volta a la mañana quando falo falo inglês, mas a esta volta prefiro tratar de fazer a conversação em espanhol. Parece que é um idioma mais próximo, mais nosso, falando com um idioma de nossa região e acho que é apropriado que tratemos de ter essas conversações em nossos próprios idiomas. Como diz Germán, o título do meu chat, sim, é um pouco para tratar de um pouco não-controversial, diria, porque eu acho que uma vez que explique exatamente o que eu quero dizer, espero que esteem de acordo um pouco com a visão, do que estou tratando de apresentar. Em os últimos anos vengo trabalhando muito e pensando em o acesso aberto, como vocês já sabem, e agora, tratando de expandir a conversação a tudo o que está falando de ciência aberta, tenho uma preocupação muito grande do que está acontecendo, em particular, com como se está utilizando o termo de ciência aberta, como se está vendo a implementação da ciência aberta na região. E não quero deixar passar o que eu acho que aconteceu com o acesso aberto, que é que se está convertindo em uma questão mais tecnocrática que uma questão do pensamento que está por detrás. Então, isso é o que eu vou tratar de exponer aqui nos próximos 25, 30 minutos, contando um pouco como é que eu estou entendendo estas coisas e tratando de levarnos a uma visão que espero que podamos compartilhar sobre o que é a ciência aberta, rechazando, não a ciência aberta, mas sim a uma visão da ciência aberta que é tecnocrática. Já explicaré o que quero dizer com tudo isso. Então, a primeira pergunta que temos que então fazermos quando começamos a tratar de abrir esse título é o que é a ciência aberta e a que me refiro com a ciência aberta tecnocrática, que é a que quero que tentemos rechazar. Primeiro, bueno, dizer, cá em algum grupo que há de ciência aberta mirando somente nos últimos meses, pode ver que a ciência aberta está em todos os lados. Está em este evento e como disse, esta mañana me parece muito adequado que este evento e que estemos falando, mas temos visto que se miramos uns 10 anos atrás ou 5 anos atrás eram todos eventos de acesso aberto e agora todos os eventos são de ciência aberta e antes e antes insertamos coisas como os dados abertos dentro do número de acesso aberto e agora estamos começando a tratar de ampliar e há um movimento se tem algo se tem algo que ver já se tem o título de ciência aberta então pode ser que também aqui como representante de PKP nos sentimos muito identificados e muito relacionado quando pensamos dos conhecimentos eu vengo já sabem os que me conhecem que agora como digo não estou já tão jovem como nessa foto já tenho mais arrugas e perdido muitos pelos a costa de ter trabalhado tanto para o acesso aberto na América Latina e sabemos que temos um acesso aberto muito forte temos um modelo de acesso aberto que é envidável no mundo em termos da quantidade da produção que temos aberta temos estes projetos que são regionales ou que são como esse PKP pero Cielo Redalic que tem organizações como AVE que não sei como olvidé incluirla nesta lista de que há grupos que estão trabalhando para o de implementação do acesso aberto a nível nacional a nível regional a nível institucionais surgiu de uma maneira orgânica o qual é muito e tem todo nos faz pensar em como está verdadeiramente surge com uma ideologia ou uma maneira de ser que é nossa ou seja que é da América Latina porque não foi imposto de que acho que perdemos o Juan pessoal do apoio que temos algo que vale muito a pena desculpa a gente perdeu um pouco a conexão não sei se foi com todo mundo ou se foi apenas aqui se você puder só retomar ok só o último de esta diapositiva sim sim isso ok igual o importante aqui isto é como creo que repitindo coisas que vocês já sabem que eu venido falando há quase 15 anos de o que tem de lindo o acesso aberto na região mas o que quero resaltar e as leções aprendidas para mim é que este modelo que temos de acesso aberto e tudo o lindo que pode chegar a ter está em riesgo de desaparecer na região de perder algumas de as qualidades que tem de boa por causa de não haver sido muito explícitos para que queríamos o acesso aberto eu sei que já se falou muito hoje de os APCs se falou esta mañana o mencionou Fernanda tanto Abel como Eduardo e não quero retomar tanto de estar criticando os APCs mas quero falar para usálos como um exemplo de como ao não ter um propósito muito claro para que queremos o acesso aberto estamos desmantelando um modelo regional apoiado por as comunidades acadêmicas no comercial e estamos começando a ver como empiezan a ver cada vez mais revistas de APCs e este foi um estudio que hizo Sarai pero também creo que vamos a tener se citaron um par de estudios que eu não conhecia ainda que estão mostrando justamente o crescimento de este modelo de APCs que está começando a quitar algumas de as qualidades de lo não comercial de lo apoiado por comunidades acadêmicas que se vai começar a perder e nos vai começar a costar mais também o que estamos pagando aqui este é o exemplo de consorcio e já estive perguntando por outros canais para pedir o estudio que citou Fernanda de outros países que me dicen que se vai lanzar ya la semana que vem o publican falando de quanto está subindo e a incrementación Colombia nada máis onde estou neste momento está pagando 15 veces más en APCs para autores que están con afiliaciones nacionales que hace 10 anos ese incremento va a tener un costo en esta región y ese costo mi temor es que va a venir a causa de vamos a poner dinero para APCs y vamos a dejar de invertir en las revistas nuestras vamos a querer que todas las revistas se empiecen a financiar con APCs y esto es por no valorar lo que tenemos y la ideología que está por detrás de cómo se ha hecho el acceso abierto hoy día la preocupación tecnocrática para empezar a utilizar la palabra en abrir más y no necesariamente en pensar cómo se debe abrir empezamos a ver otra vez para usar el ejemplo de Colombia el primer firmar el acuerdo transformativo los llamados acuerdos transformativos que buscan la apertura corto plazo sin pensar en mi opinión en el verdadero riesgo que esto pone al sistema y la manera de apertura a largo plazo entonces porque digo no quiero concentrarme tanto en hablar de los APCs pero sí quiero decir qué es lo que guía el pago de los APCs es que cada vez que se paga por abrir un artículo hay algo más que está abierto entonces es visto como un es un gol a favor estamos ganando porque cada vez que pagamos por abrir un artículo de un investigador de la región estamos teniendo más apertura eso hace que sea muy medible este retorno por cada dólar cada peso cada real que se gasta en abril tenemos una apertura más entonces es medible y importantemente este uso de pago de los APCs no nos enfrenta con los modelos de evaluación que tenemos hoy de la investigación o sea permite que todo el mundo que nada cambie que todo se quede igual en términos de cómo evaluamos qué ciencia se hace dónde se publica que nadie tenga que hacer nada más que conseguir esos recursos de cierta manera podríamos decir que pagar APCs es muy fácil y es una manera de decir estamos apoyando el acceso abierto de la manera muy muy directa y podiendo y podiendo demostrar que lo estamos haciendo es una manera de pensar que cuando extendemos esto ya para irme de los APCs del todo y empezar a hablar de la ciencia abierta es un poco la preocupación es que empiezo a escuchar el hablar de la ciencia abierta como si fuera suficiente empezar a dar la vuelta a esta ruedita y empezar a tratar de cubrir más productos cada vez que logramos abrir un producto más sea un sea un dato o sea un set de datos algún recurso educativo un preprint publicado en abierto vemos que estamos moviéndonos dentro de este circuito verde y con las mismas características que podemos ver que cada vez que se abre algo ah entonces estamos haciendo más ciencia abierta porque hay más apertura hasta cierto punto es verdad pero hay que pensar a qué costo está viniendo todo esto en la búsqueda de esta apertura en la búsqueda de empezar a ampliar qué es lo que estamos haciendo estamos yo creo y mi preocupación es que nos estamos dejando llevar por lo tecnocrático cambiar la cultura a una cultura de apertura es algo que es muy difícil medir cómo se está cambiando esa cultura es aún más difícil sin embargo es fácil simplemente pagar por tener más aperturas como es pagar por APCs o poner más herramientas o implementar un repositorio o exigir que algo se abra incluso aunque puede parecer difícil relativamente es fácil poner incentivos que estén ligados al financiamiento que cada cada vez que alguien quiere pedir un financiamiento se le obliga a publicar sus datos en abiertos o se le obliguen a publicar preprints hacer ese tipo de implementación que es exigir que se haga la apertura de algún producto es mucho más fácil que tratar de hacer un cambio en la mentalidad de las personas entonces la pregunta que yo a mí me está preocupando y lo que guió el título de esta práctica es que yo veo que es más fácil la pregunta es es más fácil obligar a un investigador a publicar los datos en abiertos convertirlo en un ejercicio de que el investigador o investigadora tenga que solamente hacer el palomear si lo hice si lo hice si lo hice lo abrí o que vaya a su biblioteca y le diga quiero que me deposites este artículo en el repositorio para que estén abiertos y que no tenga que pensarlo o es más fácil pedir que el investigador busque él o ella misma la manera de verdaderamente conectar con el público y decir cómo es que es la manera más apropiada de que yo abra mi ciencia para la sociedad y para el público no en todos los casos no en todas las investigaciones la manera la manera de abrir más impactante es abrir el artículo o es abrir los datos en algunos casos lo más impactante puede ser invitar a que miembros del público participen en el proceso de ciencia y esa es la apertura que sería más valiosa para la sociedad sin embargo esa no es una apertura que es de lo tecnocrático de solamente buscar cosas que se puedan poner en una lista de chequeos de yo hice esto yo hice esto yo hice esto la apertura que yo estoy buscando es una apertura que diga que cada persona tiene que estar pensando cómo es que yo podría abrir más a la sociedad y eso es una apertura muy distinta a la que estamos viendo quiero hablar un poquito y ya en los últimos minutos que quiero tener su atención es mostrar cómo cuando hicimos políticas de acceso abierto y porque para mí el acceso abierto es el lo que a mí me ha dado estas lecciones lo que yo estoy impartiendo hoy es a causa de lo que he visto que veo como negativo en lo que terminamos haciendo con el acceso abierto a pesar de todos lo bueno que ha todo lo que se ha logrado las políticas de acceso abierto que existen en la región las leyes que hay que también somos una de las regiones con más leyes de acceso abierto pusieron en implementaron y que llegaron llegaron a poner repositorios donde la gente podía poner cosas en abiertos y lograron empezar a que se paguen APCs las políticas que existen hoy día han logrado que los investigadores siempre digan no para mí es importante tener el acceso abierto han logrado decir cuál es para mí es más importante que mi artículo esté disponible a que yo suba en mi escalafón de carrera no solamente han puesto procesos tecnocráticos de cómo cumplir para estar en acuerdo con la política yo no quiero ver que las políticas que se están haciendo hoy día de ciencia abierta se convierten en lo mismo no es lo mismo tomar una política de acceso abierto las que existe hoy tachar la palabra o sea de acceso y poner ciencia y decir ya ahora vamos a agregar datos y preprints y tenemos una política de ciencia abierta para mí hacer eso va a llevar al mismo horror que llevó las políticas y la manera de pensar el acceso abierto en estos últimos 15 años les pongo y les digo estoy trabajando mucho con Colombia en este tiempo entonces tengo estos ejemplos muy a la mano pero este es el objetivo principal de la política de ciencia abierta que se acaba de pasar en Colombia hace solo unos meses se los voy a leer aunque es una frase casi imposible y si están los traductores traduciendo el inglés ahí lo tienen para leerlo porque es una frase que es tan compleja y difícil de entender que creo que sería difícil traducir pero la leo es aumentar la visibilidad el acceso la reproducibilidad y la utilidad de los recursos productos y resultados científicos tecnológicos y de innovación colombianos ampliando la formación apropiación institucional las infraestructuras de ciencia abierta del país estas cosas para hacer no hace falta que puedan entender toda esa frase que sea compleja sino que ¿qué es lo que nos dicen? están definiendo como el éxito de la política de ciencia abierta la apertura de los productos pero no necesariamente con mejoras a la ciencia o a la cultura si podemos pensar por ejemplo y uso las APCs como ejemplo no es la única cosa pero pagar APCs en revistas publicadas en las extranjeras cumple con esta política o sea cumple el objetivo principal de la política ¿qué va a ser? si uno un investigador brasilero publica en una revista extranjera el gobierno ayuda al pago de los APCs entonces con ese pago se aumentó la visibilidad el acceso de los recursos y productos y los resultados científicos brasileños o sea se logra con eso sin embargo para mí esto no sería un gol en la ciencia abierta colombiana o en la ciencia abierta de cualquier parte de nuestra región agregar infraestructura que ellos ponen está ahí nombrado parte de la política me parece bueno pero no necesariamente es una visión de infraestructura como yo comentaba es una cuestión de infraestructura muy tecnológica cada elemento y este tipo de productos o sea que se abren es visto como una meta como en en sí misma y eso me parece que puede llegar a ser problemático está muy concentrado en lo pragmático y lo medible de los productos y no en verdaderamente qué es lo que se podría lograr con la ciencia abierta entonces cuál es la alternativa y para terminar con algo positivo o con lo que a mí me da esperanza y el esfuerzo y todo este proyecto que estamos haciendo de otra ciencia abierta es parte de ayudar a esto para empezar yo creo que tenemos que entender y hablar de que la ciencia abierta no es algo técnico a resolver ni con software ni con decretos y hay que entender que para adoptar la ciencia abierta tenemos que tener los objetivos muy claros bueno tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son esos objetivos y hay que entender que la infraestructura necesaria va más allá del software y de los servicios porque en la implementación el software y los servicios son lo más fácil de poner pero las otras cosas son probablemente más importantes entonces para hablar un poquito de estos objetivos porque yo digo que tenemos que tener objetivos claros pero obviamente yo tengo una idea de cuáles son para mí los objetivos de la ciencia abierta y me gustaría tratar de convencerlos de que ustedes también los valoren así creo que tenemos que pensar que tenemos que volver a una definición completa de la ciencia abierta la UNESCO me parece no es perfecta pero me parece un buen punto de comienzo y algo en común que ya existe y que hay consenso entonces cuando hablemos de ciencia abierta cuidado si usted se da cuenta que está hablando de ciencia abierta pero solo se está refiriendo el conocimiento científico abierto entonces no lo nombre ciencia abierta diga o mencione que es solamente una parte y demuestre cómo si es que no hay otra manera de estar hablando de las otras partes al mismo tiempo no es solo esto es lo verde para mí y esto es la clave si hay solo una frase o una cosa que se llevan de toda esta charla es que para mí la ciencia abierta tiene que ser pensada como una ideología de apertura o sea no es una cuestión a resolver con cuestiones de abrir productos sino que es una manera de pensar en cómo abrimos en qué es lo que quiere decir estar abierto que se necesitan tener todos los componentes estos juntos y si no los tenemos a todos no tenemos ciencia abierta o sea si no logramos todos y hay que avanzar en todos al mismo tiempo no tenemos ciencia abierta hay que volver a abrir la ciencia a la sociedad y hay que volver a abrir la ciencia para que estén trabajando con y hacia la sociedad no solamente pensar en abrir lo nuestro para que otros lo usen o para que otros académicos mismos lo usen vámonos más allá del software y servicios hay que dar apoyo a todos los aspectos de la ciencia abierta tener una visión del modelo de ciencia abierta que vaya más allá del acceso y de hacer políticas que den apoyo a las infraestructuras y servicios que den apoyo a quienes producen conocimiento aquí muy importante sin restringir cómo lo hacen no solamente es lo que hacen dentro de la academia que sirve y den apoyos a quienes trabajan con comunidades y no tengan productos menos no importa si sean productos abiertos o no pero hay gente que hay producciones de conocimientos que no se derivan en productos de conocimiento entonces hay que pensar a todo un sistema de conocimiento que sea completo no solamente las partes de lo que nosotros estamos haciendo dentro de la academia para mí y con esto ya concluyo una buena política de ciencia abierta no es una que abre productos una buena política de ciencia abierta transforma el rol de las universidades y de todos y todas los que formamos una parte la política de cualquier política buena de ciencia abierta y cuando hablamos de ciencia abierta tenemos que estar hablando de transformar el rol de la academia o sea el rol de las universidades en la sociedad tiene que ser uno de estar facilitando estos diálogos con los demás de estar abiertos todas las actividades que hacen lo bueno y lo positivo es que creemos verdaderamente que este tipo de ciencia abierta está abierto a la sociedad y está con la participación de la sociedad ya existe en América Latina no es algo que estamos proponiendo como algo nuevo la serie esta que ya sé que fue nombrada muchas veces hoy es una manera de resaltar algunas de esas actividades que ya existen para poder abrir la conversación de la ciencia abierta salirnos de lo tecnocrático y de la apertura de cosas que es solo un palomeo de cumplir 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 abrí 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 sino a otra manera de trabajar y de pensar y valorar otras actividades así que los termino con invitarlos a que se sumen a esta conversación y más que eso a que cuando hablen de la ciencia abierta cuando escuchen a otros hablar de la ciencia abierta cuestionen si se está pensando solamente la apertura de productos y si están pensando en una manera de pensar y de que cada investigador y cada actor en todo este sistema esté buscando la manera de abrirse a tener los insumos de la sociedad y participar en que sus conocimientos lleguen y sean utilizados por esa sociedad es hora de reconocer y de apoyar o sea apoyar la ciencia abierta que existe hoy día y hay que apoyarla con todo hay una oportunidad es un momento clave se está hablando está en el aire la ciencia abierta pero si no aprovechamos este momento hay que o sea para poder llevar adelante la ciencia abierta vamos a terminar con algo tecnocrático y vamos a perder lo lindo que tenemos de la ciencia abierta que existe así que no dejemos que se nos vaya la ciencia abierta que tenemos hoy día apoyámosla y tratemos de aumentar que haya la ciencia abierta de todos esos tipos ya muchas gracias 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 Juan por la tu pela tu palestra creo que es provocativa en el sentido de nos hacer tomar una actitud y reflexionar sobre lo que ha sucedido muchos comentarios muchos elogios aquí en el chat si Guimar si quiere hacer una colocación o a gente yo quería hacer una primera pregunta para o Juan Juan no día 25 de agosto de este año el presidente Biden de Estados Unidos a través de su escritura de la tecnología de la tecnología lanzó un memorándum diciendo que todo conocimiento de los Estados Unidos pago pelo gobierno federal tem que estar aberto até o ano de 2025, sem embargo, de tal maneira, justificando isso, dizendo que o contribuinte tem que ter conhecimento de tudo que o governo federal favorece para a produção de conhecimento. E, para isso, ele liberou uma verba anual de 100 milhões de dólares, para que isso ocorra até o ano de 2025. Me preocupa muito isso, porque isso vai fazer brilhar os olhos dos publishers internacionais. Será que isso não vai fazer que o APC dos grandes publishers venha a se tornar proibitivo para o sul global? Sim, boa pergunta, Sigmar, e é a crítica dessa política. Esse memorandum é algo muito celebrado por a comunidade de acesso aberto, e por um lado é muito positivo. O memorandum mesmo fica agnóstico a como se tem que chegar a ter isso, e, de fato, permite que a vía verde de repositorio seja utilizada. E, de fato, a crítica grande que se tem que chegar a isso, justamente é isso, que não tem uma postura de como se deve chegar, e deixa aberto a que se chegue por os APCs também. Então, isso pode implementar de uma maneira que seja muito positiva. O que não há zero embargo é algo que venimos lutando nos que trabalhamos por o acesso aberto desde há muitos anos. Quando o NIH tinha a política de abertura, tinha um embargo de 12 anos, e não se conseguiu fazer zero embargo. A política de Biden põe o zero embargo na mesa, e está bem, mas é parte do que eu estou falando. Temos que ter muito claro que é o tipo de abertura que queremos ter. E, com o acesso aberto, eu acho que cometemos este error de não colocar que a equidade e a participação global era um elemento importante que teria que haver estado nas discussões de acesso aberto desde o princípio. E não o estava. Nós fomos por aceitar qualquer abertura porque o veíamos como um avanço. E chegamos a um ponto agora onde temos uma inequidade e estamos agora, os que não têm recursos trabalhando, não só desde o sur, mas em instituições mais pequenas, pessoas trabalhando desde fora da academia, estão sendo excluídas. Então, temos uma desigualdade. E há um par de cartas, há uma carta que filmamos há pouco, tratando justamente criticando esta parte e dizendo que tem o memorando dos Estados Unidos, e dizendo, muito em contra os APCs, eu estou saindo, justo na semana que vem vai sair um editorial que estou publicando em Nature, justamente falando de como aceitar os APCs, que ponen em risco a participação global. Então, deixo aí para não estirar muito com a resposta, mas a preocupação está aí. E a política permite que os APCs sejam um modo de implementação. E para mim isso seria uma crise para algo que hubiese sido tão bonito com este memorandum de quitar os embalos. Obrigada, Juan, pela resposta. Tenho uma pergunta aqui da Suena, Oliveira Mendes. A gente colocou aqui em espanhol. Me gostaria de saber sua opinião sobre o fato de que América Latina está mudando lentamente do acesso aberto latino-diamante ao acesso aberto ouro com o cobramento do APC. Então, relacionado um pouco a essa ideia. Eu acho que não te faz falta que diga muito, porque já se falou muito hoje e já contestei um pouco. Obviamente, para mim, é uma tragédia que estemos adotando na América Latina. É uma volta atrás, é perder. Tendria que ter sido ao revés. O norte teria que estar adotado ao modelo de ciência aberta do sul. E estamos... É uma questão de mercado. Os APCs lheam a mais APCs. Se compõem mecanismos para pagá-los. Então, as revistas se veem com a tentação de dizer... As revistas latino-americanas, naturalmente, se veem com a tentação de dizer... Pois, há recursos. E eu necessito recursos. Então, há uma tentação. E é natural. Mas eu acho que tem que resistir. Porque eu acho que vai terminar desmantelando o que temos. E seguimos subsidiando ao norte para que eles publiquem. E ahogando ao sul. Digo, um... Muito corto, último. Que há um interesse agora muito grande. Este término de revistas diamante, que é o que nós venimos fazendo há 15 anos. Que ninguém põe atenção. Agora há um interesse. E é um interesse europeu por isso. E eu, Redalí e Amelie estão dando-lhe este nome e estão apoiando detrás. Eu acho que há uma necessidade que finalmente valoremos o modelo diamante que temos, a maneira que o temos, e comecemos a apoiá-lo de maneira concreta. Ou seja, os governos, as instituições, têm que dizer, quero que existam revistas diamante na região e ponham dinheiro por detrás. Ou seja, para apoiá-las. Direito às revistas. E, bom, digo, obviamente, com o interesse do PKP. Mas iniciativas como o PKP, de América Latina, por exemplo, não recebemos recursos para apoiá-los. Sin embargo, somos indispensáveis para levar adelante. Por isso, porque não há uma visão de que queremos manter o diamante. Sim. É uma defesa que, se a gente não fizer, a gente não vai sobreviver a isso. A gente vai realmente ficar excluída mais uma vez e talvez de uma forma mais violenta. Outra pergunta do Luciano Panepucci, sem querer diminuir o mérito de todas as iniciativas relacionadas à ciência aberta, mas não posso deixar de pensar. Será que todos os grandes publicadores privados estão criando e divulgando tantas boas práticas complexas e dependentes de tecnologias caras para manter o fluxo de dinheiro para eles? Em preparação ao dia em que finalmente serão obrigados a publicar o acesso ao diamante por conta de todas as iniciativas nesse sentido. Vou tratar de contestar essa pergunta, não tanto por as revistas, mas por tratar de mostrar como minha reflexão trata de atender essa inquietude. Então, se nos preocupamos por a abertura de produtos e obrigamos a que tem que ser medível, então nos guia a usar certas tecnologias. Ou seja, nos impõe como certos processos que são... E isso é a que me refiro com o tecnocrático. Ou seja, se a preocupação é a abertura de algo que eu posso depois ir a demonstrar, olha, tenho esta quantidade de produtos e abri estas cartas do processo. E comece a obrigar como a fazer isso. O que eu estou proponendo é que o que verdadeiramente queremos com a ciência aberta é que há um cambio na mentalidade dos investigadores e da cultura e de que é a nossa expectativa da universidade e dos que estamos dentro da academia. E isso abre a que qualquer implementação, de qualquer modelo de abertura e distintos tipos de coisas de abrir valen a pena e são considerados. Obviamente, isto é algo de uma visão utópica, de onde eu quero levar. Mas a ideia disso é que, então, não estamos pensando uma coisa que certas tecnologias ou certos grupos se podem apoderar. É uma maneira de que cada um pode abrir de uma maneira diferente, porque não estamos preocupados por medirlo depois. Cada um pode abrir de uma maneira que vai funcionar. E isso não nos leva a um patrão, nem a uma tecnologia, nem a uma empresa. Nos leva a uma maneira de pensar esta abertura. Eu quero colocar a utopia aí no frente, aunque eu sei que vai ser difícil chegar, porque eu acho que não o fizemos com o acesso aberto, e é o que nos levou ao mal caminho. De não pensar qual é verdadeiramente a do que estamos apontando. E então, quero centrar isso na conversa. Alguém mais gostaria de fazer questões? Aqui a Suênia só faz esse comentário que o Sigmar comentou, que talvez os APCs vão se tornar impraticáveis, e a Suênia lembra que eles já são impraticáveis aqui no Brasil, com custos em torno de R$ 6.000 a R$ 15.000, o custo de um artigo científico. É mais do que o que ganha muitos investigadores, muitos cientistas no Brasil. Alguém mais? Eu tenho um pedido para o Juan agora, se for possível, né? Juan, quando sair desse editorial seu na Nature, se você poderia fazer a gentileza de nos encaminhar para que nós façamos a distribuição para todos que participaram desse dia, e a gente publique na página da BEC também, uma vez que isso é extremamente importante. Sim, o editorial, na verdade, é uma coisa que é curta, porque são os requisitos de publicar, mas para mim foi importante porque é uma crítica forte a o que se está fazendo com os APCs, e acho que é um argumento de a explicação de como está desmantelando, como está quitando nos países da América Latina, o positivo, e eu acho que se seguimos nesse caminho dos APCs, e como região, incluso, começamos a pagar os APCs, vamos a perder as revistas da região. Ou seja, não vamos ter a quantidade. E o que há agora na América Latina é uma diversidade de o que se publica, e isso é o que queria señalar. Publicamos hace umas semanas um preprint analizando o que se publica com OJS, e encontramos que há, de as 25 mil mais revistas que há, mais da metade publicam em dois idiomas ou três idiomas, e mostramos os idiomas em que publicam. Quando comecei a perguntar, para usarte exemplos, de que temas encontramos, por exemplo, de coisas muito locales, e coisas que não vai haver, ninguém nunca vai pagar um APC, porque a comunidade que lhe interessa é isso, é muito pequena, e são comunidades com poucos recursos. Se voltamos esse modelo, vamos matar e ahogar a toda essa diversidade que temos hoje em dia, de temas que são sumamente importantes para a região. Então, essa é a crítica que eu faço, claro que nós circulamos para que o veamos, mas eu acho que conhecemos esse argumento na região, e para mim era importante colocar para que os governos e para que os de fora da região entendam o que eles estão nos fazendo a nós, e que nós mesmos estamos aceitando, porque também, ao momento de aceitar os APCs. Eles estão pedindo qual é esse artigo que fala sobre o OJS. Agora, quando o pongo no chat, no que seguimos platicando, está publicado como um preprint, em Cielo Preprint, já foi aceitado para a revista QSS, mas está publicado em Cielo Preprint. Então, agora busco o enlace e o coloco no chat. Tenho uma outra questão da Rosário Salazar. Se existieran sólidas políticas de acesso aberto verde na América Latina, o avanço da PC poderia ser contenido e a Via Dourada tendria outro sentido. Você acha que o mesmo aconteceria com a Via Diamante? A ver, me repites outra vez para estar, porque não estou segura se... Aqui no chat, Juana Rosário, Rogel Salazar. Sim. Eu acho que poderíamos colocar políticas de acesso aberto que estabelezcan o diamante e o puedan garantizar. Eu acho que sim é possível que hagamos isso. E eu acho que podemos começar também com políticas que se tem que fazer como políticas públicas e institucionales que podem começar a acotar o uso dos APCs. Eu acho que está o mundo muito encaminado por esse caminho, mas há coisas que me dão optimismo que estão começando a valorar o diamante e eu acho que podemos começar a apoiá-lo e ao mesmo tempo ir disminuindo e que se poderia começar, por exemplo, que por cada dólar, peso real que se põe a uma PC, inviertes a mesma quantidade de diamantes. E vamos a ver como isso começa a regular um pouco o mercado para que as diamantes possam fortalecerse e que as revistas APCs não tenham acesso a tantos recursos. Vamos baixando de um lado de o que se está gastando hoje em APCs. Os números que estava mostrando esta mañana Fernanda, de autores da América Latina, são milhões e milhões de dólares por país cada ano. E a trayectoria é muito clara. Eu acho que isso é uma questão de política pública. Então, resposta a Rosario, eu acho que sim. Se pode fazer política pública que diga que não vai haver gasto público nisso. E se pode fazer de maneira gradual. Eu entendo que não se vai poder dar a volta do mundo para amanhã, mas colocando o diamante no horizonte, a mediano prazo, isso é uma questão de política. E uma questão de que nos decidamos apostar por esse modelo. E dizer, vamos a... E todas as razões por as quais queremos. Para o link... Que hablo com a ideia da ciência aberta, porque não quero clavarmos somente nada. Estamos cometendo o errores de somente falar do acesso aberto. Mas aqui, para mim, o diamante é uma maneira de pensar no sistema completo. Ou seja, parte do que queremos é que a ciência sirva à sociedade. Temos que valorar a diversidade das revistas. O APC é a melhor maneira de que haja revistas que estão publicando em Náhuatl, em Quechua, que é o que encontramos hoje em dia. Os APCs são a maneira de ter a revista de historias argentinas. Ou seja, o anuário de historias argentinas. Ou seja, a maneira de ter sobre o problema que têm os agricultores no monte de Colombia. Não, os APCs não vão servir para essas revistas. Então, para mim, quando pensamos completo ao sistema, nos damos conta que o diamante nos permite apoiar a diversidade de temas que atiendem nas necessidades da sociedade. Então, se pensamos no acesso aberto, na ciência aberta de maneira completa, nos leva a uns paradigmas do acesso aberto diferentes. Outras considerações. Nos ajudan a darnos conta de que tipo de acesso, que é o que valoramos do sistema. E essa diversidade que existe hoje em dia, eu acho que os APCs não a vão dar. Então, tem que estar pensando na abertura completa, de que queremos a participação, de pessoas que não vão poder pagar esses APCs. Então, valoremos que o sistema, as universidades, os governos, digam, sim, vamos subsidiar, vamos pagar as revistas nós por o modelo diamante para que toda a sociedade possa participar nesses processos. Alguém mais? essa questão é muito complexa, Juan. A gente está, esse ano, comemorando 20 anos, das declarações, a declaração de Budapeste, do ano que vem, das outras declarações. Então, são 20 anos de acesso aberto e acho que a sua palestra contribui um pouco para a gente encarar um desafio que ainda existe, porque essas nomenclaturas vão criando espaços, jeitos de fazer acesso aberto que continuam privilegiando os países desenvolvidos e marginalizando essa diversidade que é tão importante no ambiente acadêmico. Só para terminar, o que você acha? Por onde vai acontecer essa mudança? São políticas públicas, mas ao mesmo tempo no Brasil a gente vê que as nossas financiadoras continuam valorizando revistas de fator de impacto, com fator de impacto, a internacionalização, a Fernanda mostrou como essa curva mudou no Brasil do privilégio da gente priorizar o inglês e não o multilinguismo, por exemplo. Onde está esse caminho para a gente conseguir efetivamente deixar essa ciência aberta tecnocrática e partir para uma mudança real. se tivesse a resposta muito clara já lhe hubiésemos logrado com outras coisas. Não tenho uma resposta fácil, mas eu estou vendo que neste momento está... O sea, em Colômbia se acaba de lançar a política que teve uma consulta pública que depois não se respeitou quando houve o mudança de governo aqui, mas há habido consultas sobre políticas de ciência aberta já em outros países da região. O sea, também, o sea, a Argentina está explorando, em Panamá, e como a região nos solemos mover como região, quando começa a haver políticas de certa maneira em um país, é o que temos visto com o acesso aberto que suele haver um alinhamento de políticas em alguns dos aspectos. Talvez alguns países não estão tão em condições, em certos momentos ou têm governos que não estão tão dispostos, mas em outros países sim. Então, eu acho que a política pública é um instrumento importante que neste momento, e por isso que estou saindo com este tema agora, e com este título e esta proposta que é um pouco mais controversial porque estou tratando de obrigar a que enfrentemos com estas questões neste momento agora, que é quando se estão criando as políticas. E a ideia deste projeto que sacamos, que não sou só eu, que está participando Anny e tu e Julio Gaitan e Carolina Botero aqui e Mariano Fresoli na Argentina, é para mostrar que já temos uma ciência aberta não tecnocrática que existe, mas não a estamos valorando. Então, eu acho que a política pública neste momento em particular estamos em um ponto onde se está buscando soluções e se colocamos essas perguntas e esses temas ao frente, pode ser que essas políticas verdadeiramente nos ajudem a sair. Também vai requerir, por suposto, não vai ser só questão de governos para baixo. Necesitamos que todos os que estão aqui escutando e todos os demais as que podemos replicar, também o entendam desta maneira e não sejam cúmplices em participar e buscar que não é que é responsabilidade cada um de vocês se vocês, se a revista se pagam a PC ou não, se têm que sentir culpáveis, não. Mas entenderlo pelo menos como um sistema completo e tratar de exigir mudanças e no nível intermedio nas instituições também. Há universidades que podem moverse só com esses temas, de mudar seus modelos de avaliação. que não dependem de ninguém, mais que de si mesmas. E se pode lograr movimento nisso, também há uma convergência institucional. Quando instituições que têm ressonância na região fazem mudanças, outras também se animam. Acá em Colômbia estamos, eu estou trabalhando com a universidade aqui, a Universidade do Rosário, tratando de ajudá-los a fazer esse tipo de mudanças, porque acho que é uma instituição que pode chegar a ajudar para que outras vejam que é possível hacerlo de maneira diferente. E não todas se animam, e a universidade aqui está disposta a explorar. não sei se o vão conseguir, não sei o que vão chegar, mas estão dispostos a explorá-los, então eu estou tratando de acompanhá-los, porque acho que não é por essa universidade, acho que pode chegar a replicar-se. temos que trabalhar em todos os níveis, mas o de política pública é um momento diferente do que há três anos. Ou seja, e no sentido de que há mais possibilidade agora neste rubro do que havia antes. Obrigada, Juan Pablo, por suas reflexões, acho que todos estão de acordo aqui no chat, muitos comentários de agradecimento, de elogios para a sua fala, que eu acho que vão ficar aqui com a gente plantando sementes e que brotem esses frutos em breve para a nossa região, que vive momentos bastante complicados, de cortes de recursos aqui no nosso país, muitos cortes de recursos, então a gente está nesse dilema de recursos para as revistas ou recursos para a gente pagar para revistas estrangeiras, e acho que é uma mudança cultural efetiva que tem que ser feita do indivíduo para as instituições, para as políticas públicas. Então, Sigmar, podemos encerrar a mesa? Sim, eu só queria agradecer de público ao Juan, porque a ideia desse evento de hoje partiu de uma reunião que tivemos com o Juan, onde ele veio propor uma parceria, a ideia era fazermos um evento presencial, infelizmente não foi possível, mas depois do evento de hoje, eu tenho certeza que este evento tem que continuar sendo online, pela diversidade de palestrantes que nós tivemos aqui hoje, que nós não conseguiríamos no presencial. Então, Juan, que isso seja o início de uma parceria profícua, conte sempre com a BEC e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar essas ideias e de estar com vocês e por todo o evento que me perdido na parte do meio, mas tudo o que pude ver hoje, na verdade, felicitaciones por o grande evento, como dizes, de muito, muito boas intervenções e conversações. eu creio que isso vai, ojalá a gente se acorde a ver tudo o que se falou hoje porque estamos falando do futuro da ciência da nossa região e eu creio que essas conversações são muito importantes, por isso eu estou dedicando a minha carreira a trabalhar nisso. Então, muito obrigada por a oportunidade de compartilhar. Obrigada, Juan, obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Eu vou chamar então a Silvia Galetti para se juntar a nós para fazermos os encaminhamentos para encerrar esses dias tão inacreditáveis que hoje é sexta-feira e que já acabou o AVEC Meeting e o Publishing Trends. Silvia. Ok, Germana, obrigada, parabéns, viu? Realmente excelente a fala do Juan Pablo, né? Nossa, se tivéssemos tempo ficaríamos, né? Conversando muito. Eu queria aproveitar esse momento só para fazer uma correção e para isso eu vou contar com a ajuda do Roberto. Foi divulgada a data de um evento nosso que acontecerá em novembro no intervalo e foi divulgado como 10 de novembro, mas a data correta é essa, gente, 8 de novembro, tá? Então, no 8 de novembro queremos esse curso Parentalidade e Vies Implícito Implicações para Diversidade Equidade e Inclusão na Publicação Científica. Então, é um evento que vai tratar sobre a temática D e é outra temática que, assim como Ciência Aberta a AVEC vem debruçando, né? É seu tempo se dedicando a trazer esses temas para vocês, né? Então, corrigindo a data correta é 8 de novembro. Façam suas inscrições, é um evento gratuito, ok? Então, obrigada, Roberto. Então, caminhando para as palavras finais, eu vou começar a seguir, Mar, se você me permitir, Germana, também, em seguida eu passo para a Germana e, obviamente, nosso presidente faz o encerramento formal e final, ok? Então, como a gente, eu mencionei lá na abertura, né? O AVEC Meeting 2022, ele é um evento formado por três eventos, né? A gente tem o AVEC Meeting Live que aconteceu agora de quatro a seis, terminando ontem, na data de ontem, hoje o Publishing Trends e ainda faltam os dois mini cursos do ProCPC que acontecerão nos dias 18 e 19 agora de outubro. Ao fim do AVEC Meeting Live e do Publishing Trends, esperamos a gente ter atingido, né? O nosso objetivo que era o de contribuir com a construção do conhecimento do nosso público para a partir da diversidade dos temas apresentados. Ao elaborarmos essa programação, nós da comissão organizadora, a nossa expectativa era de que o AVEC Meeting Live trouxesse temas mais voltados para o nosso dia a dia, melhorando a nossa atuação como editores e, consequentemente, um crescimento para os nossos periódicos. Mas que também trouxesse um pouco temáticas mais avançadas para nos prepararmos para o que está por vir, como, por exemplo, a abordagem dos impactos das ODS nas publicações científicas. Já a programação de hoje, do Publishing Trends, teve como objetivo abordar uma visão mais ampla de um grande tema que é a ciência aberta e discutir o impacto desse grande tema não só para o Brasil, mas levando esse cenário também para a América Latina. Ou seja, tentamos ir um pouco além. Não chegamos ao além infinito, como diz o Buzz do Tori Story, mas fomos um pouco além. Nós, da comissão organizadora, esperamos ter atingido de forma satisfatória essa expectativa que tínhamos na construção da programação científica desses eventos. Para isso, é fundamental, é de fundamental importância que vocês respondam uma pesquisa de satisfação sobre o nosso evento e nos passem a impressão de vocês. Vocês tenham certeza que esse material é de grande valia para nós, para a construção dos próximos eventos. Essa pesquisa irá nos próximos dias para vocês. Quero deixar os meus sinceros agradecimentos a vocês participantes. Já estou ansiosa para o nosso encontro presencial em 2023. Obrigada a todos, a participação de todos os moderadores e palestrantes, sem os quais a gente não teria o evento. Agradeço a diretoria, em especial ao professor Sigmar, pela confiança que ele depositou e todo o apoio dado a nós da comissão. Não posso deixar de agradecer o apoio da FAPESC e aos nossos patrocinadores, o American Journal Expert, Editora Cubo, Eusevier, Emerald Publishing, Leptos Tecnologia, Letra 1 Editora, Linceu Editorial, Springer Nature, Trends MD, Zeppelin Publishers. E por fim, não menos importante, agradeço todo o apoio que a equipe do Escritório da BEC nos dá para a realização dos eventos. O Escritório da BEC é formado por um grupo de profissionais de extrema eficiência, fundamental para a realização e o sucesso dos nossos eventos. A gente, então, vai se encontrar nos dias 18 e 19 de outubro, nos mini cursos do ProCPC. As inscrições continuam abertas, vão lá, se inscrevam. E eu me despeço, deixando o meu muito obrigada pela atenção de todos vocês. Com isso, Germana, eu passo a palavra para você. Obrigada para todos, por todos. Obrigada, Silvia. Também a você por tanta dedicação ao longo desses anos todos no A BEC Meeting, que é um trabalho gigantesco. acho que as pessoas que participam acham que é um trabalho simples, é uma equipe que trabalha de uma maneira muito harmônica e é um trabalho gigantesco para que todos estejam aqui simultaneamente para essa conversa. Então, parabéns a você, a toda a equipe, a todos os palestrantes que participaram, sem os quais a gente não poderia ter o sucesso desse evento. Eu queria lembrar sobretudo do papel da A BEC na região da América Latina. Eu acho fundamental os convidados que vieram aqui de outras associações, irmãs da A BEC e toda essa reflexão de que é preciso fortalecer as colaborações, as parcerias, porque a gente está num momento de muitos desafios, de novos desafios do acesso aberto que a gente provavelmente há 20 anos nem imaginava que isso iria acontecer, como é que o acesso aberto poderia ser adotado também pelos publishers e se tornado também algo a favor deles e não ao acesso universal, como a gente gostaria que a ciência fosse e é um bem público. Então, acho que temos o que a BEC nos deixa não é um evento que se encerra hoje, ela nos enche de anseios, preocupações e mudanças que estão em curso e que a gente precisa nos organizar para ver que caminho é esse que a gente vai trilhar para esses próximos anos. Então, agradeço a oportunidade também de participar da organização dessa parte, desse braço do Publishing Trends e parabenizo todos vocês pelos debates e reflexões que a gente pôde usufruir. muito bem, eu estou com gostinho de Quero Mais, porque foram, esses dias foram maravilhosos e hoje nós tínhamos uma ansiedade sobre este evento, porque este foi uma novidade que nós lançamos e que eu tenho certeza que foi um sucesso muito grande, eu vou querer assistir novamente, este evento está no YouTube da ABEC, está disponível gratuitamente no YouTube da ABEC, os outros, para quem fez a inscrição poderá acessá-lo na área restrita da ABEC, mas é um evento para ser revisto, para ser estudado com mais calma, para que a gente assimile melhor os conhecimentos que aqui foram compartilhados conosco. eu quero ressaltar a qualidade da plateia que está nos acompanhando, eu estou vendo gente mais alto nível, editores, sêniores, estou vendo bibliotecárias importantíssimas e bases de dados importantíssimas do Brasil e da América Latina que estão aqui conosco, muito obrigado, vocês engrandecem o nosso evento. Eu agora tenho uma preocupação, nós já fomos para os Estados Unidos, já fomos para a Europa e já estamos trabalhando na América Latina. Silvia, acho que nós precisamos ir para a Ásia agora. Eu já descobri que tem uma associação asiática de editores científicos. Vamos pensar na Ásia. É o infinito e a lei. Infinito e a lei. Silvia, mais uma vez, eu vou agradecer a você por ter organizado esse evento e agradecendo você, eu vou agradecer a toda a equipe, diretoria, conselho e escritório, pela dedicação. Vocês não têm ideia de como foram os bastidores, porque enquanto às vezes vocês estão na sala, nós estamos numa sala VIP, ali resolvendo problemas, acertando. O importante é que o evento chegasse da melhor maneira possível para vocês. Com certeza, eu tenho plena convicção que nós temos que fazer um evento presencial em 2023, mas o Trends deverá continuar online. Então, o evento em 2023 deverá ser híbrido com o Trends sendo online, para que a gente possa ter essa gama de administradores que nós tivemos aqui hoje. E eu só tenho a desejar para vocês uma boa noite, um bom descanso, porque o ABEC Meetings não acabou. Fui eu que disse a data 10 de novembro errado, agora está a hora de corrigir, eu disse na abertura, então está aqui corrigido, será dia 8 de novembro, mas nós temos dois pró-CPCs e já estamos preparando alguns webinários para o ano que vem. Nós já estamos trabalhando com isso e sempre pensamos de como a gente pode engrandecer o processo editorial das revistas brasileiras e agora das revistas latino-americanas. Nós estamos fechando com o ISE um curso voltado especificamente para editores brasileiros que em breve deve estar disponível para vocês também, um curso ministrado pelos editores do ISE. Então, muitas novidades. Continue nos seguindo nas redes sociais, continue vendo a página da BEC, porque nós somos incansáveis, a gente está sempre atrás de trazer novidades para vocês. Muito obrigado e uma boa noite.